Olá, gente querida, gente amiga da Posta TV 247, eu sou Mauro Lopes, estamos começando mais um dia de CPI, um dia diferente, deixa eu ajeitar aqui, faz bem para todo mundo, um dia diferente nessa CPI, porque tudo mudou, desde ontem tudo mudou em relação ao andamento da CPI com a revelação das denúncias dos irmãos Miranda, os irmãos Miranda estão chacoalhando a CPI, estão chacoalhando, na verdade, o poder no país, está aqui, foi nossa manchete, agora há pouquinho, um minutinho só, foi nossa manchete, agora há pouquinho, deixa eu mostrar para vocês, aqui, deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, advertiu um senador bolsonarista, esse senador bolsonarista nós vamos ver daqui a pouquinho aqui na CPI, vou derrubar a República, pois é, amanhã, sexta-feira, o Brasil para para ouvir os irmãos Miranda na CPI da Covid, com toda certeza, hoje, quinta-feira, 24 de junho de 2021, agora 9h35, nós estamos à espera de dois depoimentos, são muito importantes, mas eles como que perderam a importância relativa no contexto da CPI, eles inclusive iriam acontecer na sexta-feira, foram antecipados para hoje, para permitir que os irmãos Miranda compareçam amanhã ao plenário da CPI, quem é que vem falar hoje, a CPI, daqui a pouquinho, inclusive, eles já chegaram à CPI, mas, ambos já chegaram, mas ainda não há sinal de movimentação na sala da CPI, então, quem vem hoje? Vem um personagem muito importante na história recente do país, o professor Pedro Alau, ele é epidemiologista, pesquisador, professor da Universidade Federal de Pelotas, era para ser o reitor da Universidade Federal de Pelotas, se não fosse a perseguição do governo Bolsonaro, e a perseguição do governo Bolsonaro, ele não se restringe à questão da reitoria, ele é perseguido diuturnamente pelo Ministério da Educação e pelo governo Bolsonaro, com ameaças e processos de todo tipo, mas é um homem corajoso, tem mantido-se nas denúncias do genocídio, é dele o cálculo do número de mortes que poderiam ter sido evitadas se o governo Bolsonaro tivesse adotado uma política contra o vírus, e não a favor do vírus, ele fala em 345 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Além dele, já está lá para depor Jurema Werneck, ela que é a diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, representante do Movimento Alerta, o Movimento Alerta é um movimento que realiza estudos sobre a pandemia, com o objetivo de esclarecer a população contra o negacionismo do governo Bolsonaro, e as fake news espalhadas por Bolsonaro, e a gente assiste isso cotidianamente na CPI da Covid. Está aqui a Magnolia Araújo, chegando como nova membra, deixa só eu ver aqui. Estou avisando a nossa equipe técnica aqui, de início da CPI. Magnolia Araújo chega como nova membra da comunidade, então eu vou colocar aqui para vocês, vou botar, como se diz, adoro, vou botar, vou colocar aqui embaixo, botei aqui embaixo, vai ficar girando as indicações para você fazer como a Magnolia, virar novo membro, membra, na verdade nem tem essa indicação. A indicação aqui é para você colaborar no Pix, que é uma das maneiras de se tornar contribuinte da Pós-TV 247, da mídia independente do país. Você pode, de graça, de grátis, como se diz, curtir essa nossa live, curtir essa transmissão, dar like, como se fala, você pode inscrever-se no canal 247, você pode tornar-se assinante, tá? Vai lá na Home Brasil 247, bem no alto, assim, tem indicação de como se tornar assinante e pode tornar-se assinante fazendo contribuições periódicas pelo Pix ou com seu cartão de crédito, há diferentes maneiras para isso, tá? Importante é ter o apoio, a tua presença aqui na Pós-TV 247. Antônio Felipe chega aqui, já manda um bom dia dele para todo mundo, o Rodrigo Assunção também, João Bosco mandando bom dia, bom dia, João Bosco, grande companheiro aqui da comunidade 247. A oposição dá a uma informação... Não, ainda como dá para ver, a gente ainda está lá nas conversas preliminares, não há ainda trabalhos em andamento e, como eu disse, vou chamar o Marcelo Alder para... Passa o fundo, deve estar um frio danado em Passa o Fundo lá no Rio Grande do Sul hoje. Vou chamar o nosso Marcelo Alder para comentar essa virada, né? O furacão que se abateu sobre a CPI e o país com a denúncia dos irmãos Miranda. Miranda, importantíssimo, os irmãos Miranda, quem são eles? Um deles é o deputado Luiz Miranda. O outro, que é, na verdade, o originador de todo esse caso, é o Luiz Ricardo Miranda. Ele é o chefe de importação do Departamento de Logística no Ministério da Saúde. Ele que constatou a tentativa de fraude e corrupção na compra das vacinas Covaxin. Ambos foram, dia 20 de março, ao Palácio do Alvorada para um encontro com o Bolsonaro. Levaram toda a documentação, toda a documentação sobre o caso. Isso foi... A denúncia deles foi ignorada pelo governo Bolsonaro. Pelo contrário, a pressão para que eles comprassem a vacina... Gente, a vacina estava seis meses atrás sendo oferecidas a dois dólares. O governo brasileiro estava comprando, porque, afinal, a operação de corrupção foi suspensa, por 15 dólares. Isso depois do Bolsonaro... Lembram o Bolsonaro, ano passado, ficar reclamando do preço da vacina da Pfizer, que era 10 dólares? Que era cara demais? Dizendo que não ia comprar porque era muito cara, porque tinha muita oferta no Brasil. Pois é, estavam comprando a 15 dólares. A própria Precisa, que é a intermediária, a mediadora da compra da vacina, informou que eles soltaram uma nota ontem, que foi um desastre, porque eles diziam... Não, porque o Brasil está comprando a 15 dólares, mas eles vendem para hospitais privados até 16 dólares, estão comprando mais barato. Mas na própria nota da Precisa diz o seguinte, que eles vendem para governos estaduais a 5 dólares. Eles não explicam, a nota é um disparate, assim. Que governos estaduais da Índia, do Brasil, sei lá, mas não há qualquer governo estadual do mundo que compre maior quantidade do que o governo federal brasileiro. Então, eles mesmos admitem que é, no máximo, 5 dólares o preço dessa vacina. Essa reportagem, que é a nossa manchete agora, ela se deve a um fato ocorrido entre o deputado Luiz Miranda, o Renan Calheiros e o Marcos Rogério. Sabe esse Marcos Rogério que fala sem parar, é um dos... ao lado... ao lado não, acho que ele é o principal defensor do governo Bolsonaro na pandemia. O Luiz Miranda estava conversando terça-feira na sala do Renan Calheiros, conversando sobre exatamente essa crise toda. Quando entrou o Marcos Rogério, o Luiz Miranda virou para ele e falou, você apoia o governo, mas eu vou derrubar a República. Nós vamos ver isso amanhã no depoimento dos dois irmãos Miranda na CPI. E eu quero saber a opinião do Marcelo Auler sobre essa bomba, essa virada, esse verdadeiro furacão que se abateu sobre a CPI e o país com a denúncia dos irmãos Miranda. Marcelo Auler, muito bem chegado. Bom dia, bom dia, Mauro, bom dia, comunidade. Depois de apanhar bastante aqui do meu computador, consegui conectar. Vamos lá. Vamos lá. A primeira curiosidade, são dois irmãos, Luiz e Ricardo, e aí eu fui conferir por que o outro é Luiz Miranda, cara. O outro chama-se Luiz Cláudio Miranda, o deputado. Entende? A família gostava, os pais dele gostavam do Luiz aí, pelo jeito. Aliás, eu nem verifiquei se o pai chama-se Luiz também, é capaz. O Luiz Cláudio, ou seja, o Luiz Miranda, deputado, eu já andei lendo por aí, todos sabem, não é nenhum santo, cara. Ele já se meteu naquele negócio de ganho de dinheiro fácil, já foi investigado nos Estados Unidos. Ontem apareceu em algumas lives aí que eu participei, conversa de que ele estava envolvido em venda de carro. E aí, daí já tem passaporte para ser bolsonarista. Suficiente. O passado dele já explica muita coisa de ser bolsonarista. E aí é que reside o principal coisa dessa denúncia. Essa denúncia não veio de petista, não veio de petralhas, não veio de esquerda. Veio lá do seio do bolsonarismo. Ah, o cara não é santo? Não, e não importa o atestado de antecedentes dele. Até porque a denúncia não surge do deputado. O deputado se transforma em porta-voz da denúncia para chegá-la ao Bolsonaro. A denúncia surge, e isso é um ponto que a gente tem que destacar, de um servidor concursado do Ministério da Fazenda. Esses servidores que garantem a honestidade dentro dos governos, dentro dos órgãos oficiais, e que o governo Bolsonaro quer extinguir, quer acabar com os funcionários públicos, que têm garantia pelo concurso público. daí a importância de um servidor concursado, com garantia de emprego, como os auditores do TCU, que não concordaram em assinar aquele documento que o outro auditor do TCU fez, colocando em dúvida as mortes da Covid. Essa é a garantia do servidor público concursado, que muita gente não repara. Entende? Então, não é o Luiz Cláudio Miranda, o deputado, que surge com a denúncia. É o Luiz Ricardo Miranda, irmão dele. E aí nós temos que tentar descobrir, talvez aí a Polícia Federal descubra, que motivou o Luiz Cláudio Miranda, deputado, a encampar isso e bater de frente com o bolsonarismo. E por que o Bolsonaro recebe ele num sábado em casa? Por que que quando ele procurou, o Bolsonaro não disse assim, olha, vai lá e fala com o Pazuello, que é o ministro da Saúde? Ou vai procurar lá o ministro da Justiça e fala com ele sobre isso? Não, o Bolsonaro o recebe no Palácio, tira foto. Eles fazem selfies lá, tanto o Luiz Ricardo quanto o Luiz Cláudio. Levam para as redes sociais as fotos ao lado do Bolsonaro. O Bolsonaro promete que vai chamar a Polícia Federal, e no entanto o Bolsonaro só chama a Polícia Federal para investigar o Luiz Ricardo. Numa retaliação direta, numa tentativa de intimidar a testemunha. Isso, Mauro, num processo penal, num inquérito penal, justificaria a prisão preventiva de quem está sendo investigado e tenta calar a testemunha. Só que nós estamos lidando com um processo político. Mas o Bolsonaro e o Onyx ontem, e o outro, o Elcio, tentam intimidar a testemunha da CPI. Fala, Mauro. Não, você traz uma questão, até vou botar aqui na tela para vocês verem, uma questão importante, porque há questões dizendo não, mas esse cara é de direita, mas esse cara era do esquema para... Isso no campo da esquerda, para descredenciar a denúncia deles. Agora, gente, ó, quem é que sabe? Quem está dentro, não é o Marcelo, não é o Paulo Pimenta que vai saber do que está rolando dentro. Todos os escândalos de corrupção, todos, sem exceção, só caem porque alguém que está dentro abre a boca. Mesmo que a investigação seja promovida por um órgão policial, inicialmente. Precisa de alguém que conte, senão ninguém sabe. Então, não adianta que eles dizem ah, o cara é de dentro, então não vale. Não, é assim mesmo que funciona. Está aqui o Sérgio Motta dizendo me lembro da denúncia do irmão do Collor, do Pedro Collor, que começou toda a derrocada do governo Collor. Era o Pedro Collor, que inclusive participava dos esquemas, não vamos ser inocentes. O Pedro Collor só fez a denúncia porque ele queria mais, ele queria uma participação maior nos esquemas do Collor. Ele não era um cara honesto, não. Não, mas aos interesses da democracia, a denúncia dele serviu, que é o que nos interessa atualmente. Falar em Pedro Collor, tudo começou com uma entrevista que o Pedro Collor deu para a veja na época com o nosso Luiz Costa Pinto. Luiz Costa Pinto, é. Luiz Costa Pinto, que era o... Correspondente em Recife. Em Brasília. Não, não, correspondente em Recife. Ele era em Recife, depois é que ele foi para Brasília. Foi promovido e chamado para Brasília por conta desse caso. Ele se projetou na mídia nacional por conta dessa entrevista bombástica com o Pedro Collor. Por sinal, o Luiz Costa Pinto vai estar hoje às 11h30, 11h e pouco, no giro das 11h, para exatamente falar. Posso te contar uma passagem muito interessante, curiosa, com o Luiz Costa Pinto? Conta. Nós trabalhamos juntos na veja, nós ganhamos juntos o prêmio em equipe por conta da cobertura do caso do Collor. Prêmio ESO, né? Prêmio ESO, prêmio ESO. E aí, anos depois, completaram-se 25 anos, agora, ontem, parece. Anos depois, nós nos encontramos ele já na sucursal do Globo, em Brasília, e eu trabalhando para o jornal O Dia, no Rio, em Maceió, quando morre o PC Faria. E aí, eu chego lá e digo, caraca, o meu concorrente do Globo é o Lula, que conhece todo mundo, conhece a família do Pedro Collor toda, conhece a família do Collor, conhece o PC Faria, já esteve aqui várias vezes, estou ferrado. E saio correndo atrás de furo. Aí, um belo dia, a gente vai jantar, eu, Lula, e mais alguns colegas que foram da Veja, e quando a gente sai do jantar, o Lula diz assim, Marcelo, olha, eu estou com uma impressão, péssima impressão, que você vai me dar um furo amanhã. Aí, eu disse assim, e o pior é que eu vou, Lula. Ele disse, o que você conseguiu? Eu chego a foto do PC morto. O Dia foi o único a publicar a foto do PC e da Suzana Marcolino na cama mortos. O Lula ficou maluco, disse, caraca, como é que você vai fazer isso comigo, o Jango Lula? Eu não posso fazer nada, eu estou aqui trabalhando. Conversa com ele essa história hoje, que ele conta isso no livro. O livro dele, ele conta essa história, me dá o crédito, inclusive. É uma história fantástica. Vou te contar, te respondo com outra história. Eu estava na Folha, ali no governo Collor, e estava acompanhando a campanha, fui escalado para acompanhar a campanha do Fernando Collor. Naquela época, a cobertura de imprensa, lembra-se, foi a primeira eleição depois de 61, depois de 60, depois do fim da ditadura. E o 1989. Exatamente. E você sabe onde é que eu estava. Nem sabiam direito como fazer a cobertura, a gente tinha perdido a embocadura. No caso da Folha, resolveu-se que ia ter o repórter Carrapato. Cada repórter grudava num candidato. Eu grudei inicialmente no Jânio Quadros, o Jânio Quadros renunciou, aí fiquei com o Collor. Pois bem. E aí, começo a ouvir falar desse tal PC. O PC não tinha aparecido em lugar nenhum. E que ele era o chefe da campanha e tal. E aí, fui para um evento. Para vocês terem uma ideia de como era, no começo, o PC sentava na mesa de solenidades públicas da campanha do Collor. Depois, ele submergiu completamente. E eu fui, então, para uma solenidade na Associação Paulista de Publicidade, a PP. E estava lá o PC na mesa. Eu já sabia que ele era o caixa da campanha. E que ele não gostava de aparecer. Que ele tinha ojeriza a aparecer. Aí, eu estava com o fotógrafo da Folha, com o repórter fotográfico da Folha, e falei, está vendo aquele sujeito lá? Gasta, naquela época tinha filme nas máquinas, não era digital. Gasta um filme inteiro tirando foto dele, mas ostensivamente, que eu quero ele incomodado. E o PC se virava de um lado, para o outro, e ele tacando foto em cima do PC. Essas fotos do PC foram, durante meses, as únicas fotos disponíveis para a imprensa inteira, porque o PC começou a aparecer como personagem, mas ninguém sabia exatamente como ele era. Pois bem, eu estava lá cobrindo a campanha do Collor, tempos depois, fui almoçar com o PC num hotel que nem existe mais em São Paulo, Hotel Cadoro. Ah, conheço. Lembra? Eu fiquei hospedado lá, sabe quando? Quando eu fui com o Zueni Ventura fazer a cobertura do julgamento do caso do Chico Mendes, dos assassinos do Chico Mendes, antes de irmos para Chapuri, nós fomos almoçar com o Márcio Tomás Bastos, que seria o auxiliar de acusação. E ele marcou no Cadoro. Aí o JTB nos colocou hospedados no Cadoro. A única vez que eu dormi no Cadoro. Mas aí estava lá no Cadoro, pensei que o que ele fez? Tentou me comprar. Tentou me comprar, assim, na primeira conversa, Marcelo, na primeira conversa ele vira assim e fala, ó, Mauro, é o seguinte, tudo o que você precisar, toda e qualquer necessidade que você tiver, você imediatamente me procura que eu irei atender. e eu ali falando que esse sujeito está tentando me comprar. Voltei para a Folha, sentei com o seu Frias e o Otavinho e relatei a conversa. E aí a conclusão foi que não dava para publicar, porque se eu publicasse eu não poderia mais continuar na cobertura. Então, o que a gente fez? A gente fez, eu fiz uma declaração, a Folha registrou em cartório e ficou lá registrada em cartório a declaração de que naquele dia ele tinha tentado me comprar. Ficou lá guardado, se tivesse algum outro evento a gente poderia puxar da história. Essa é uma das histórias, tem muitas histórias da cobertura. Em 89, Mauro, eu trabalhava no JB e aí o meu chefe direto era o Anselmo Góes. Eu trabalhava, eu acho que já na política do JB e o editor-geral do jornal era o Marcos Acorreia. E aí eu cheguei para ele e disse assim, vem cá, eu sou contratado de vocês pela CLT e a CLT me dá direito a um mês de férias. É verdade? Ele disse, é verdade. Qual é o problema? Você quer tirar a férias? Quero. Agora eu quero comunicar a vocês que nas férias eu posso fazer o que eu quiser do meu tempo. Ele disse, é verdade. Então eu estou honestamente comunicando que eu vou tirar de férias e vou trabalhar gratuitamente com meu irmão, amigo e companheiro Ricardo Cote na campanha do Lula em São Paulo. Ele disse, sinta-se à vontade. pode ir, as férias são suas. E aí eu tirei férias e viajei para São Paulo com o meu Fusca e fui trabalhar na campanha do Lula de graça. E aí o Lula vai para o segundo turno, aí acabam as minhas férias. Eu ia ter que voltar a trabalhar no JB. Aí eu recebo um telefonema do Marcos Acorreio, do Anselmo, eu acho que foi o Anselmo, disse, olha, o JB está dispensando você durante o segundo turno, você pode continuar trabalhando com o Lula até acabar a campanha. Fizeram isso comigo com o Lula e a mesma coisa eles fizeram com o Etevaldo que trabalhava com o Collor, que acabou indo ser secretário de comunicação. Foi um grande presente para você, né? Foi, eu continuei trabalhando na campanha do Lula. Maravilha. E muita gente. Um ótimo período esse. Sim. Mas a gente fazia, os jornais investiam nisso, entende? Super, claro. O jornal fazia esse investimento. Eu me lembro que depois quiseram passar da campanha uma entrevista com o Lula. Aí me escalaram. Aí o chefe da sucursal aí de São Paulo, eu não vou dar o nome, disse para o Anselmo assim, mas como que vocês vão colocar o Marcelo Aula? O Marcelo Aula trabalhou na campanha e ele é que vai entrevistar o Lula. Aí o Anselmo respondeu, eu confio plenamente no Marcelo Aula. Ele pode ir, que ele vai fazer as perguntas mais incômodas ao Lula. Mas se você quiser, pode botar um repórter junto. E aí foi junto comigo a Lu Fernandes, aí de São Paulo. E fizemos a entrevista. Ah, Lu Fernandes, grande Lu Fernandes. Pois é. Então, esse era o jornalismo que se fazia e hoje não se faz mais nas grandes redações. Vamos combinar que todo dia de abertura da CPI, um pouco antes de abrir a CPI, a gente comentar os fatos do dia, está aqui, não começou a CPI ainda, estão lá batendo papo. A gente conta histórias de dois velhos jornalistas. Pois bem, deixa eu dizer para vocês, antes de começar o encontro de hoje, porque como eu disse, vai ter o Pedro Alal, vai ter a Jurema Werneck, mas está todo mundo pensando em amanhã no depoimento dos irmãos Miranda. Dois dos senadores da tropa de choque bolsonarista, o Marcos Rogério, do DEM de Roraima, que é um dos que mais fala na CPI, e o Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, deram uma entrevista meio que na base do ah, é um absurdo, é uma ameaça contra o governo, não há provas, vocês, eles agora viraram defensores da vacinação, vocês estão tirando o foco daquilo que é mais importante que é a vacinação, se tem vacina, tem que comprar, enfim, essa conversa fiada, né, conversa fiada, fiadíssima, pra boi dormir, né, eles vão tentar, imagino que na abertura de hoje, da CPI, nós vamos assistir ali uma queda de braço, é, ei, meu Deus do céu, já estamos esclarecendo aqui que não é Roraima, é Rondônia, tá bom, tem razão, eu vi R.O. ali, e li Roraima, não deveria ter lido, vamos lá, já, já, já corrigi, cidadania fora da matriz, tá certo, aí, os dois, então, com essa conversa fiada, nós vamos ter uma pequena batalha agora na entrada da CPI, com certeza, em relação ao depoimento dos irmãos Miranda amanhã, deixa eu ver aqui, ainda não começou, não, ou começou, deixa eu ver, não, ainda não, ainda não, então, o que que é, o que que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a essa questão dos irmãos Miranda, ontem, o Onyx Lorenzoni, como o Marcelo Auler fez referência, deu uma entrevista, que na verdade foi uma entrevista de ameaças aos dois irmãos, né, então, os sujeitos vêm e fazem a denúncia de corrupção, em vez do governo dizer que vai investigar a corrupção, o governo diz que vai perseguir os denunciantes, então, por conta disso, o senador, meu Deus, eu e minha memória, o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde do PT de Pernambuco, já anunciou que na abertura da sessão da CPI de hoje, vai apresentar um pedido de convocação do Onyx Lorenzoni, e há um nível de irritação da direção da CPI, da oposição da CPI, que se não vamos lembrar, são sete, sete a quatro, com o Onyx muito grande, começou, em prisão dele, vamos ver, começou, vamos embora, a gente continua depois, ativa o áudio aí, Ana, para nós, por favor, está sem áudio, Federal de Pelotas, Federal de Pelotas, valeu, agora foi, valeu Marcelo, vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta, senhor presidente, pela ordem, só deixa eu terminar aqui, por favor, critério à Polícia Federal, a necessidade, de cumprimento desse pleito, que não só garante a integridade física dos depoentes, mas assegura, o bom andamento das investigações, conduzidas por este colegiado, senador Eduardo Girão, pela ordem, senhor presidente, nos documentos enviados, pela ordem, para essa CPI, a Controladoria Geral da União, repassou informações, de 53 operações especiais, que potencialmente, envolve recursos federais, destinados à pandemia, entre março de 2020, e abril de 2021, foram investigados, nas 53 operações, o montante de 1,6 bilhões de reais, O prejuízo efetivo, apurado até agora, atingiu quase 39,2 milhões, e o prejuízo potencial, é de 124 milhões, assim, o prejuízo total, pode alcançar 164 milhões, por meio, de ações coordenadas, em conjunto com a Polícia Federal, e o Ministério Público, já foram expedidos, 778 mandados de busca e apreensão, e 67 mandados de prisão temporária, sendo que 472 pessoas físicas, sendo dessas, 129 agentes públicos, e 291 jurídicas, estão sob investigação, das quais 51 pessoas jurídicas, de natureza pública, 228 empresas privadas, e 12 entidades sem fins lucrativos. Além disso, a nota técnica número 9, da Regional da Bahia, assinada por dois auditores federais, de finanças e controle, da própria CGU, e que trata da compra, dos 300 respiradores, pelo consórcio Nordeste, nela foram apontados, diversos indícios, de irregularidades, nesta aquisição, bem como emprego, de verbas federais, na negociação. Por isso, finalmente, senhor presidente, eu fiz o requerimento, número 699, que convoca, o senhor Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, para vir depor nessa CPI. Foi aprovado pelos colegas, já, há duas semanas atrás, e a boa notícia, senador Marcos Rogério, é que o próprio ministro, já declarou em várias entrevistas, que quer vir depor. Diante desse fato, solicito a vossa excelência, que paute a vinda desse ministro, na urgência, se possível, da semana que vem, já que foi aprovado pelos colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Qual é o ministro, senador? Ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Pela ordem. Senhor presidente, duas questões que eu queria levantar. Primeiro, eu ontem tive a oportunidade de ver a manifestação de vossa excelência, do relator e do vice-presidente dessa comissão, diante das colocações do ministro Onyx Lorenzoni, e os três citaram a necessidade de convocação desse ministro para vir até essa CPI, por conta das ameaças explícitas que ele fez a testemunhas que estão programadas para depor aqui amanhã. Chegou a um ponto que ele disse, dirigindo-se ao deputado Luiz Miranda. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo, mas o senhor não vai se entender só com Deus, não. Vai se entender com a gente também. Me parece, assim, um jargão mafioso, miliciano, né? De modo que eu acho que é importante que ele venha e eu tomei a liberdade de apresentar um requerimento fazendo a convocação do senhor Onyx. A segunda coisa que eu queria demandar à vossa excelência, para que vossa excelência possa avaliar, nós temos aqui em várias reuniões onde estão pessoas que a base desse governo pretende ou proteger ou intimidar, enchem essa sala com pessoas particularmente deputados. Nós aqui tivemos dificuldade de implementar essa CPI porque o presidente da casa exigia que se fizesse nas melhores condições sanitárias possíveis. Como amanhã, inclusive, há uma previsão de que não virão somente os bolsonaristas, virão mais outros deputados, que nós pudéssemos amanhã ter uma limitação da participação das pessoas credenciadas e dos senadores nessa sessão. Queria que vossa excelência refletisse sobre isso porque é óbvio que há uma clara intenção de intimidação quando aqui chegam pessoas que saem daqui para, inclusive, divulgar notícias falsas. Então, eu faço esse apelo para que vossa excelência pense em como proceder amanhã porque eu acho que a audiência amanhã vai ser grande. Nós iremos analisar a sua questão de ordem, senador. e... Boa excelência, quer falar, senador Fernando? Senhor presidente, antes de qualquer coisa, senhor presidente, eu gostaria de expressar a minha mais completa repugnância pela bravata do secretário-geral da presidência da república, um estafeta crítico, senhor presidente, que fez uma despudorada coação de duas testemunhas e, consequentemente, desta comissão parlamentar de inquérito. Além de uma intromissão indevida em uma investigação de um outro poder, ele comete um crime, um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Nós não podemos, de forma nenhuma, submeter essa comissão parlamentar de inquérito, que é uma instituição da república, que é uma expressão do parlamento, que está investigando se era possível evitar pelo menos parte dessas 507, 240 mil vidas, senhor presidente. Eu entendo e, portanto, peço a vossa excelência que, se for possível, nós possamos avaliar esse requerimento hoje mesmo, porque essa comissão é uma comissão extraordinária, política. Essa comissão precisa dar respostas imediatas e, quando um caso desse se apresenta, nós temos que ter uma óbvia reação em nome da sociedade brasileira. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, se não requisitar a prisão dele. E, por falar nisso, eu quero aproveitar a oportunidade para encarecer a vossa excelência todos os esforços no sentido de defendermos a absoluta segurança do empresário da precisa. nós precisamos garantir a segurança de vida do dono, do proprietário da precisa. Seja de qual modo for, garantir uma segurança de 24 horas, quem sabe, senhor presidente, até o final dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, para quê? Para não incorrermos em prevaricação. eu vou requerer a vossa excelência, vou requerer a polícia federal, vou requerer ao Supremo Tribunal Federal, seja lá quem for, para garantir 24 horas, todos os dias, segurança de vida para os proprietários da precisa, que será alvo a partir de agora, porque é uma testemunha muito importante, os fatos estão gritando à sociedade, nós precisamos garantir a segurança de vida dele, da mesma forma que o Estado brasileiro, senador Fernando Bezerra, garantia, quando da operação Lava Jato, e quando estava à frente dessa operação, o ex-juiz Sérgio Moro, a sua segurança de vida 24 horas, porque era um alvo iminente, nós temos que garantir a segurança de vida do proprietário da precisa, uma empresa atravessadora que teria levado 500 milhões de reais num contrato feito com o governo, condenável sobre todos os aspectos. Mas, seu presidente, mas, seu presidente, é muito importante isso, para que nós sabemos os métodos que nós estamos enfrentando, que essas pessoas enfrentarão, para não incorrermos na repetição do que ocorreu com o próprio Adriano da Nóbrega, nós precisamos garantir a segurança de vida dele. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador líder Fernando Mizerra. Senhor presidente, eu queria fazer algumas ponderações, tendo em vista as afirmações feitas pelo relator, senador Renan Calheiros. Em relação à fala, ao pronunciamento do ministro Nix, eu discordo completamente das afirmações do senador Renan. Eu apenas ponderaria, já que amanhã nós vamos ouvir aqui o deputado e o irmão que deverá trazer informações referente ao que a CPI, a comissão e todos nós queremos investigar e esclarecer que esse requerimento de convocação do ministro Nix pudesse ser apreciado após ouvido esses depoimentos. Isso na próxima segunda ou terça-feira não tem nenhuma dificuldade para que o ministro possa trazer aqui as suas explicações e a visão do governo em relação ao que se quer investigar que é esse contrato com a Barac Biotec e a posição dessa empresa a precisa em relação a isso. Sobretudo para avaliar as afirmações que o senador considera como coação a testemunha e evidentemente que nós queremos garantir a integridade e a segurança de todos os depoentes que possam vir aqui. A segunda observação que eu queria fazer era mais um esclarecimento eu queria saber se os empresários da Precisa requereram a proteção de vida sugeriram isso ao relator as informações que eu tenho é que não que a Precisa o empresário está em confinamento como foi informado ontem aqui pelo presidente da comissão e está absolutamente à disposição para poder refutar todas as colocações que o relator acabou de fazer senador Fernando todas eu disse que para não incorrermos em crime de prevaricação e sendo o proprietário da Precisa um alvo indiscutível num processo desse que nós estamos vivendo com ameaça pública porque vossa excelência já está julgando vossa excelência já está julgando já está dizendo que a Precisa está incorrendo na prática de crime eu estou dizendo que para não prevaricarmos para não prevaricarmos para que essa testemunha o empresário solicitou o empresário solicitou proteção de vida para que essa testemunha é importante como era importante o Adriano da Nóbrega não apareça pouco amanhã que é traiado nós temos que garantir a sua segurança é uma narrativa política que vossa excelência está fazendo é um absurdo isso comparando o episódio da Precisa com o episódio de Adriano isso é um exagero isso é um exagero senador Fernando de Vizê senador Renan Calheiro pedirei a comissão o advogado está constantemente em contato o advogado do seu Maximiano está em contato com a CPI hoje de manhã mesmo solicitou a participação dele em todas as sessões da CPI disse que não seria possível porque nós temos aqui um controle sanitário dentro da CPI não é possível a gente ter tanta gente então para não prevaricar porque não creio em prevaricação até porque não fomos comunicados pelo depoente que ele está sofrendo alguma coisa ele não pediu não solicitou eu prevaricaria senador Renan Calheiro se ele me pedir se eu não tivesse nenhuma atitude está certo então não há prevaricação nesse caso por parte dessa mesa eu pediria para que entrasse em contato com o advogado do seu Maximiano perguntando a ele se ele precisa de proteção policial caso precise a CPI irá requerer porque essa questão prevaricar como se eu tivesse sido avisado e eu não fui avisado de nada não posso eu tomar a iniciativa eu fui avisado ontem e pedi para os irmãos e a família do deputado que solicitou a CPI e eu já encaminhei a Polícia Federal o pedido para a proteção a ele como também encaminhei a Polícia Federal ontem um pedido para saber se houve algum pedido por parte do Palácio do Planalto ou de ministro para que se abrisse algum procedimento em relação aos documentos que segundo o depoente amanhã está certo nós fizemos isso nesse caso específico senador Renan eu não posso por exemplo o senador o ex-governador Wilson Witzel os advogados pediram proteção quando eu disse quem ia veja bem eu pedi disse vamos ver não eu não quero esses aí ontem eu li uma matéria que ele disse que só vai depois se tiver proteção não sei o que então veja bem nós temos que ter sinceramente quando a pessoa pede e está eu nem ouvi ainda o Maximiliano ele não veio aqui e não falou nada então eu acho que nós podemos aguardar mas mesmo assim com a sua recomendação senador Renan irei pedir para que os advogados a secretaria da mesa entre em contato com os advogados caso e eu quero isso por escrito por favor para que eles respondam por escrito para a gente caso ele não peça não tem o porquê demandar esse tipo de de solução se ele não quiser se ele quiser lógico que vamos demandar na mesma hora mas é muito importante presidente eu cumprimento a sua sensibilidade e ponderação mas é muito importante é muito importante que o senhor Maximiano e se estiver nos ouvindo fique advertido de que ele é uma testemunha muito importante dessa comissão parlamentar de inquérito muito importante de uma negociação que envolveu já se sabe muita gente muita gente inclusive um atravessador coincidentemente ele próprio que teria feito um contrato de 500 milhões de reais de uma vacina que infelizmente é a mais contestada das vacinas inclusive rejeitada pela própria Anvisa então para não ter amanhã problema de consciência para dormir bem fica o registro que como relator fiz aqui nessa comissão de que acho que pela importância dele assim como o Estado disponibilizava segurança 24 horas por dia para o Sérgio Moro o que deveria ter feito com Adriano da Nóbrega e não fez ele pode ser vítima de qualquer coisa porque ele é uma testemunha repito importantíssima mas eu cumprimento vossa excelência muito obrigado senador Marco Rogério e em seguida o senador Randolph e aí eu vou pedir para a gente ouvir já os nossos convidados que estão aqui por favor senhor presidente apenas algumas considerações face às muitas manifestações que estamos ouvindo aqui no âmbito dessa CPI especialmente com relação a esse caso da Covaxin que me parece ser o maior fake news até agora no âmbito dessa CPI eu tenho observado aqui que tomam como verdade uma informação sem conferir os fatos sem checar as provas colocando sob suspeita o trabalho de um conjunto de servidores do Ministério da Saúde além dos dirigentes da pasta a maneira como esta CPI está agindo senhor presidente contribui para o travamento da máquina pública ao apagão das canetas face às acusações sem provas que partem daqui investigar sim pré-julgar não e nós temos visto isso aqui no dia a dia chegou uma informação vossa excelência deu entrevista hoje ouvi citou até que eu estive lá é verdade agora qual é o papel do investigador é sair acusando ao Léo não o papel do investigador senador o senhor deve ter ouvido bem que a gente coincidente eu te puxei aqui disse vamos lá tomar um café não é verdade nós não sabíamos nem que a pessoa estava eu não conhecia aliás você que disse que ele era deputado eu não sabia que ele era deputado estou estou a entrevista de vossa excelência eu não estou me referindo a ela estou referindo o que está acontecendo aqui dentro agora as acusações as acusações estão acontecendo aqui ouvimos agora pouco o Brasil inteiro ouviu como se já tivesse uma sentença em relação a esse fato repito nós ainda não apuramos o que vejo aqui é uma operação acusatória grave sem lastro nos fatos mesmo porque não se apurou ainda e o relato e o que nós ouvimos agora pouco aqui inclusive do relator são acusações graves praticamente sentença antecipada em outros tempos senhor presidente isso era prática comum gerou os escândalos que o Brasil conhece e o que me parece é que muitos aqui imaginam ser o caso como ontem está acontecendo hoje o Brasil mudou novos tempos práticas diferentes não há qualquer acusação de corrupção contra o governo até esse momento e eu sou a favor que se investigue nesse caso sou a favor que se investigue profundamente e o ministro mas não dá senhor presidente não dá não dá brincando de boneca era isso não dá senhor presidente não dá senhor presidente é de boneca para ter aqui na CPI ser um instrumento de pré-julgamento tome os fatos na medida dos fatos olhe para o processo se alguém aqui tiver o cuidado de fazer isso vão encontrar a verdade que é a única coisa que nos interessa agradeço vossa excelência eu vou ouvir por último o senador Randolph eu só queria sugerir senador ministro Onix venha a esta comissão só o venha na condição do convocado sim não será convidado eu senador Margot Rogério apesar da apesar da de alguns insistirem em dizer que a CPI está indo para o lado errado eu tenho sido muito cauteloso eu não tenho prejulgado por mais que me pergunte eu digo olha é bom ouvir até agora tem uma versão dada pela imprensa não foi na CPI uma versão dada pelo ex-deputado eu tenho interesse em ouvir o irmão dele que era técnico da lá e tem uma versão dada pelo ministro Onix o que nós estamos aqui atrás é do fato verdadeiro as versões não me interessam a versão eu estou cansado de ler versões em inquéritos que fazem lações e previsões e não sei o que é por isso eu vi o presidente só um minutinho senador nós estamos aqui atrás de fatos verdadeiros a versão do 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 deputado que ontem essa versão foi dada numa entrevista a uma rede de tv tá certo e horas e muitas horas depois o governo se posiciona através do ministro Onix né eu não quero eu não quero aqui prejulgar mas com certeza absoluta eu acho que muitos pontos inclusive quando eu citei seu nome porque o ministro Onix disse que ele andava aqui pelo senado boa excelência é testemunha que eu nunca vi ele aqui eu não conhecia sou sincero você que me alertou dizendo ele é deputado ele até brincou que nós somos do mesmo partido mas você apoia eu rompi porque você viu a forma como ele falou você é testemunha não é verdade eu estava até eu não entendi a pessoa veio aqui se convidou para vir eu fui tomar um café com o vossa excelência eu te puxei bora limar comigo deixa aí e tal mas eu espero que as versões dadas tanto por um quanto por outro lado possam provar essas versões e essas versões viram de fato de verdadeiros então apenas para apenas para confirmar apenas para confirmar o que o vossa excelência está falando eu realmente fui com vossa excelência a ante sala da CPI ele estava lá com o relator e nós ficamos por um momento ali e na sequência eu saí e ficaram lá mas eu disse eu disse que você saiu mas ele disse que ele disse eu vou derrubar essa república ele disse para vossa excelência isso ele fez em algum momento essa afirmação não fez essa afirmação ele disse para vossa excelência eu tenho provas e vou derrubar a república ele disse em alto e bom som eu tomei um susto porque eu não sabia quem era eu até perguntei Marcos bom você me explicou depois senador Luiz Carlos Reis antes do senador Jorginho ter o senador Randolph Randolph primeiro? é o senador Randolph primeiro ok tudo bem eu vou ser não dá para ele você quer? o senhor Luiz Carlos Reis ou o senador Jorginho qual dos dois? eu só queria fazer uma consideração aqui vossa excelência ontem disse no antagonista agora pegamos o governo a máscara caiu diz Osmar Aziz é o antagonista dizendo então então não tem que não não máscara caiu eu nunca disse isso não tem isso aí não é verdade tem que chamar a atenção do antagonista não eu não vou chamar a atenção de ninguém nós precisamos não e nem a minha máscara nem que eu estou usando aqui caiu e eu nunca dei uma declaração eu devo ter dado até porque até porque esse Luiz Miranda é conhecido aí diz que é muito lobista não eu não sei então ele tem que vir ele não frequenta a minha casa ele frequenta a casa do Bolsonaro peraí não 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 ele frequenta a casa do Bolsonaro não 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 faça isso não faça isso não é pré-julgamento não a gente tem que avaliar ele falou analisar tudo para depois falar é cedo para fazer conclusões eu estou dizendo isso agora senador Jorginho eu lhe asseguro que eu nunca disse que a máscara caiu eu dei pode procurar todas as entrevistas que eu dei ao vivo ontem mas essa frase não é sua presidente a máscara caiu não não o que o senhor disse está no antagonista o senhor disse assim agora pegamos o governo não não tem essa não tem essa eu nunca disse isso então o antagonista eu nunca disse isso eu não posso dizer isso eu tenho responsabilidade se tem uma pessoa que tem que ter responsabilidade aqui sou eu eu não prejulgo eu já disse isso dez vezes em todas as entrevistas está escrito no antagonista tudo que o antagonista escreve não tem que chamar atenção só dele não eu não vou chamar atenção de ninguém tem 500 entrevistas eu nunca falei isso pelo contrário hoje de manhã me perguntaram já é possível investigar o presidente eu falei não sei se é possível não sei se é possível eu não tenho ainda o esclarecimento jurídico para isso agora você se apega uma frase e vem dizer que esse cara esse cara não anda na minha casa não não é meu amigo não não anda de moto comigo presidente duas questões a primeira é o seguinte nós estamos protocolando um requerimento solicitando a análise técnica feita pela Anvisa em relação ao laboratório da Bharat Biotech na Índia é importante os autos da inspeção feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação a esse laboratório além disso eu considero importante ouvirmos senhor presidente iremos protocolar requerimento nesse sentido aqui nessa comissão ouvirmos a área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob as condições desse laboratório é causa espanto para todos nós presidente que é o governo tenha se antecipado nos procedimentos em relação a Bharat Biotech que a Anvisa precisa é tanta empresa senhor Humberto ainda tem mais um ainda no meio que é uma que tem sede no paraíso fiscal que pediu adiantamento de 45 milhões de dólares e que faz vacina para bovinos na Índia tem sede no paraíso fiscal então é necessário algumas providências que eu estou encaminhando a essa comissão parlamentar de inquérito primeiro a quebra do sigilo bancário dessa offshore dessa empresa que tem sede no paraíso fiscal que já aplicou um golpe no Paraguai já aplicou o golpe no Paraguai essa quebra de sigilo fiscal a quebra de sigilo bancário se tiver operações desta empresa aqui no Brasil que temos informações que tem operações dessa empresa também no Brasil apesar de ser offshore então é importante identificar a atuação dessa empresa e por isso protocolo requerimento nesse sentido adicionalmente protocolaremos requerimento também para pedir a análise técnica já reitero feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos laboratórios da Barat Biotec com o Vaxin em Nova Adelio e ouvirmos aqui também a área técnica da Anvisa sobre como foi esse procedimento por fim senhor presidente só para deixar claro os fatos nós em nenhum momento essa comissão parlamentar de inquérito a mim ao relator Renan Calheiros ou o senhor outro membro pensou em convidar o deputado Luiz Miranda do DEM nós entramos nós levantamos a possibilidade da convocação do senhor Luiz Ricardo servidor do Ministério da Saúde a partir do depoimento que esse senhor prestou ao Ministério Público Federal falando de procedimentos indevidos na aquisição dessa vacina Covaxin no depoimento do senhor Luiz Ricardo é dito o seguinte foi pedido para mim a exceção da exceção em relação a essa vacina na terça-feira o senador Renan me informou que ia protocolar o requerimento de convocação concordei com o senador Renan em seguida o deputado Luiz Miranda do DEM procurou essa comissão parlamentar de inquérito dizendo que tinham mais informações informando inclusive essa comissão parlamentar de inquérito algo que nós não sabíamos que ele era irmão do deputado perdão era irmão do servidor concursado do Ministério da Saúde Luiz Ricardo e informando informando que tinha notícias a mais a prestar essa CPI entre estas notícias a mais que tinha a de que tinha comunicado pessoalmente o presidente da república da fraude em curso do Ministério da Saúde é por isso que resolvemos convidar também o deputado Luiz Miranda e reitero o deputado Luiz Miranda do DEM procurou essa CPI vossa excelência relatou agora como ele procurou a vossa excelência procurou o senador Renan Calheiros e outros membros não senador ele não o procurou coincidentemente ele estava lá na antissala eu não sabia nem que ele estava lá eu cheguei lá e conversei lá estava o Renan e tinha outra pessoa lá não sei quem estava lá junto com o Renan não me lembro e entrei eu e o senador Marco Rogério então para completar eu não tenho o telefone do deputado então para completar o deputado Luiz Miranda do DEM que veio até a CPI que procurou se dispor a comparecer e a falar na CPI pela circunstância do irmão e ontem o ministro da casa civil Onix Lorezoni do DEM do mesmo partido do deputado eu acho é do mesmo partido do deputado a sacoma um conjunto ele pode acusar tem um parece presidente tem um os dois são do mesmo partido ele pode ter as divergências que tiver embora seja do mesmo partido mas o problema é que não é aceitável ameaça a testemunha e a fala ontem do senhor ministro da secretaria geral da presidência da república no meu entendimento senhor presidente claramente fere o artigo quarto parágrafo primeiro da lei 1579 de 18 de março em 1952 ipsi litre que diz o seguinte inciso 1 do artigo quarto dessa lei impedir ou tentar impedir mediante violência ameaça ou açoadas o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito ou livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros pena reclusão de 1 a 3 a 3 anos conforme o artigo 329 do código penal por isso eu quero só reforçar aqui a advertência feita pelo senhor relator pedir a vossa excelência que essa comissão parlamentar de inquérito advirta que não vai aceitar qualquer tipo de obstrução a atuação quer dos seus membros quer de quaisquer que sejam as testemunhas que venham prestar depoimento a essa CPI senhor presidente senhor presidente só para fazer um comunicado eu acabei de ligar para um jornalista que de vez em quando sempre pergunta sobre as questões do jornal do antagonista senador Jorginho e ele me comunicou agora que o colega dele disse que ouviu falar e publicou veja bem aonde nós chegamos eu nunca nunca daria uma declaração dessa não é nem minha forma de falar o negócio se a máscara caiu é muito prematuro para você fazer qualquer prejulgamento sobre pessoas eu já disse aqui senador Jorginho que eu já fui prejulgado e não tenho um uma denúncia contra mim zero nenhuma eu não sou réu em nenhuma ação ficou feliz em ouvir isso presidente eu não sou réu em uma ação eu não tenho uma denúncia e não sou réu em nenhuma ação em mais de 30 anos de vida pública eu nunca fui condenado a nada só que as pessoas querem potencializar é normal e eu não tenho uma irresponsabilidade e mais eu sou uma das pessoas que menos falo em off porque eu falo francamente da forma da forma que eu sei me expressar e eu não daria isso eu espero que o próprio jornalista que se equivocou que ouviu dizer que possa reparar isso para o bem da nossa comunicação e tenho certeza que a atuação do antagonista que tem sido uma atuação séria equívocos qualquer pessoa pode cometer e eu espero que eu quando cometa equívocos eu peço desculpas e reparo o equívoco que eu fiz então eu peço que seja feito da mesma forma para não comprometer a isenção da presidência da CPI presidente eu senhor presidente o assunto Luiz Miranda foi rápido ontem veio o Onix falou vamos ouvir Luiz Miranda talvez o Onix então prova e conta prova para nós é muito importante isso para ouvirmos dois lados da versão eu estou insistindo já há algum tempo na questão da pesquisa de Manaus já pedi a mídia já pedi nesta casa e reforço o pedido seria muito importante algum dos pesquisadores da pesquisa de Manaus publicada na revista Jama viesse a CPI juntamente com algum outro para fazer um contraponto por que eu insisto nesse ponto senhor presidente fundamental a pesquisa da Jama e a pesquisa da Lancia foram fundamentais para mudar os destinos do mundo do mundo não é do Brasil com relação a um tratamento por isso que eu volto a insistir seria muito importante qualquer pesquisador da lista de pesquisadores que acompanharam a pesquisa lá de Manaus tivesse um debate nesta comissão frente a frente como o senhor quer trazer o Onyx e o Luiz Miranda não tem problema nenhum para que nós possamos ouvir os dois lados já escalamos alguém do nosso lado e gosto de excelência poder trazer alguém nós tiramos as dúvidas eu continuo insistindo que tem um problema seríssimo na pesquisa como foi feito também na pesquisa de Harvard publicado na revista então é mais uma vez um pedido a vossa excelência já que nós vamos agora ouvir o Onyx senhor Luiz Miranda que nós possamos ouvir quem é o responsável da pesquisa desse tratamento precoce no mundo inteiro a decisão da OMS mudou depois da pesquisa JAMA esse é o ponto importante o que nós estamos debatendo aqui é a pandemia combate ao vírus e aqui está um ponto fundamental nessa pandemia que é o tratamento preconizado ou não pela OMS isso eu reforço o meu pedido obrigado senhor pelo menos presidente é bem rápido eu queria só fazer discordar com o meu caro colega Randolph porque ontem eu assisti a coletiva do ministro Onyxon Loresoni e não vi em momento nenhum ele ameaçando ou insinuando algo sobre a CPI em momento algum vi ele se direcionando e falando com o Luiz Miranda sobre o Luiz Miranda cabe ao Luiz Miranda recorrer ou buscar a justiça para fazer o que é justo mas não usar a CPI para ser intermediário numa situação como essa então eu queria com todo respeito e admiração que eu tenho pelo Randolph eu não vi movimento nenhum do ministro contra a CPI ontem na fala dele obrigado presidente obrigado doutora Jurema a senhora é convocada na CPI a senhora tem que fazer um juramento aqui doutora Jurema Werneck vossa senhoria promete sob a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado prometo senhor presidente doutor Pedro Halal doutor Pedro vossa excelência é convidado não é convocado não precisa fazer nenhum juramento mas se assim eu quiser eu farei o juramento de vossa excelência quero sim doutor Pedro Halal vossa senhoria foi convidada para estar depoimento pela comissão mas pode voluntariamente firmar compromisso e dizer a verdade vossa senhoria gostaria de firmar esse compromisso sim senhor presidente a partir desse momento os depoentes estão sujeitos ao compromisso e dizer a verdade nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal eu passarei a palavra por 15 minutos primeiramente para a senhora Jurema e depois para o senhor senhor Pedro então a senhora por 15 minutos e aí depois passarei a palavra ao senador Renan Calheiros ver o som eu acho que não estão ouvindo alô agora sim obrigado repetindo bom dia senhoras senadoras bom dia senhores senadores eu queria inicialmente agradecer a oportunidade da convocação recebida pelo grupo alerta para nós é um momento extremamente doloroso estamos vendo aqui 507.240 pessoas que morreram em consequência da pandemia de covid-19 entre nós nós do grupo alerta que somos um grupo de organizações da sociedade civil estamos em alerta desde o princípio da pandemia nos unimos nos reunimos as organizações Oxfam Brasil o IDEC Instituto de Defesa do Consumidor o INESC a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência o Centro Santos Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social e a Anistia Internacional Brasil que eu represento nós nos reunimos desde o primeiro momento movidas pelo sentimento difícil senador de angústia de angústia pela pandemia fora de controle no Brasil nós e buscamos também movidas pelo sentimento além da angústia além da dor também do sentimento de urgência porque era preciso que todas e todos sociedade governos parlamento todas as instituições brasileiras todas as pessoas toda a cidadania brasileira se unisse para que as vidas pudessem ser salvas e é isso que eu trago aqui senador é isso que eu trago aqui eu trouxe uma apresentação peço por favor o próximo slide em que apresenta dois momentos da ação do alerta o alerta já em maio de 2020 nós lançamos uma campanha e um manifesto nos principais jornais brasileiros era chamado alerta sobre a responsabilidade pelas mortes evitáveis por covid-19 em maio de 2020 naquele momento naquele manifesto já afirmávamos que era preciso uma ação insistente contundente aprofundada para proteger a saúde e a vida da população brasileira e principalmente era preciso colocar em curso medidas que já estavam à disposição já em maio de 2020 e digo ainda no início da pandemia no Brasil medidas que salvariam vidas naquele momento a gente dizia senador Renan que mortes evitáveis tem responsabilidades atribuíveis o que dizíamos o que queríamos dizer com isso é que aquelas autoridades que não cumprissem em seu dever de proteger a saúde e a vida das pessoas deveriam ser responsabilizadas e que esse grupo de organizações chamado Alerta se comprometia com a sociedade brasileira de levar adiante os estudos as informações e as mobilizações para que os responsáveis sejam apontados as decisões sejam tomadas e principalmente para que essas autoridades passassem a corrigir a rota virar a página e produzir as ações de forma consistente para salvar vidas o próximo slide por favor fala um pouco desse estudo esse estudo nós começamos a fazer esse estudo ainda no início da pandemia no início da ação do grupo Alerta já em maio junho nós nos reunimos com os pesquisadores Guilherme Loureiro Werneck do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ com a pesquisadora Lígia Bahia do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ também a Jéssica Pronestino de Lima Moreira também do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ e o professor Mário Schäfer do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP chamo atenção para o nome e para a vinculação desses pesquisadores que estão entre as instituições mais prestigiosas das universidades públicas do Brasil repito das mais prestigiosas a seriedade desses pesquisadores está atestada pelo seu trabalho consistente nesses centros de pesquisa e esse estudo esse estudo buscou duas frentes de análise a primeira é sobre as mortes evitáveis por medidas não farmacológicas no primeiro ano da pandemia e eu já chamo atenção já nesse momento o que eu quero dizer com o primeiro ano da pandemia a primeira morte a primeira morte confirmada por covid-19 no Brasil aconteceu no dia 12 de março de 2020 a primeira morte com uma mulher da zona leste de São Paulo primeira morte confirmada a partir da semana seguinte nós passamos a analisar a mortalidade registrada no período da pandemia e fizemos isso para um período de um ano um ano de março de 2020 a março de 2021 perfazendo 52 semanas epidemiológicas de observação nós também buscamos os dados os dados que foram analisados são dados oficiais senhores senadores senhores senadores não são dados tirados da cartola nem do bolso de ninguém são dados oficiais presentes no sistema de informação de mortalidade do data SUS e também os dados do cartório do registro civil esses dados são de morte de morte porque a gente usa essas duas fontes principais porque o sistema de informação de mortalidade traz informações importantes mas a qualidade do dado a precisão do dado vai sendo produzida com o tempo os municípios informam para os estados os estados informam para o nível federal e essa transmissão de dados passa por checagens para corrigir erros de preenchimento então isso leva um tempo cerca de um ano para os dados estarem mais consistentes então a gente para se apoiar para garantir mais consistência a informação a gente foi buscar o cartório os dados do cartório do registro civil por quê? porque é espessado de óbito ninguém é enterrado sem o registro da morte então a gente comparou essas duas fontes de informação sobre morte no Brasil fez as correções necessárias porque são bases de dados diferentes e trazemos esses números aqui buscamos uma metodologia uma metodologia que fosse aceita na comunidade científica uma metodologia que pudesse garantir segurança sobre essa análise e a gente se apoiou em dois estudos publicados nas duas das mais prestigiosas revistas científicas do mundo a revista Science e a revista Nature essa é a primeira frente de informação a outra frente de informação é que busca analisar as mortes e evitágenas por ações e serviços de saúde e eu explico porque são duas frentes porque esses estudos da revista Science eles apontam nos permitem apontar e de qualquer forma era uma pandemia a gente sabe que tem duas coisas que precisam ser feitas lidar direto tentar impedir a transmissão do micro-organismo no caso o vírus Sarkov 2 e outro preparar o sistema de saúde para receber os pacientes para essas duas medidas contribuiriam para salvar vidas então nós buscamos dados com relação ao serviço de saúde a gente utilizou também dados oficiais a PNAD COVID produzida pelo IBGE de maio ao final do ano de 2020 a gente procurou também o banco de internações por síndrome respiratória aguda e grave e ali a gente separou só aqueles dados indicados por COVID e nós buscamos também não está aí no slide peço desculpas o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde para conhecer que serviços era esse para ter alguma informação de que serviço era esse e chegamos aqui com cinco perguntas organizei senhor senador até desculpa presidente eu deixo aqui a mão eu organizamos essa apresentação na forma de perguntas e respostas para facilitar o estudo está sendo entregue para o presidente para o senhor relator e para cada senador e senadora integrante dessa CPI dessa comissão o estudo está à disposição de todos todas e todos nós do grupo alerta os pesquisadores estão todos à disposição dessa comissão para responder a qualquer detalhe qualquer pergunta mas organizei aqui cinco perguntas para ser mais direta para usar os meus 15 minutos de forma mais produtiva o próximo slide por favor era o próximo slide era a primeira pergunta qual o impacto da pandemia nas mortes no Brasil qual o impacto sobre as mortes do Brasil e aí a metodologia mais adequada diz que primeiro a gente tem que se perguntar a pandemia produziu mortes no Brasil e esse gráfico o gráfico a gente vê que o gráfico tem quatro linhas eu peço que olhem para a linha mais escura do gráfico a linha em preto que esse é um cálculo baseado numa série histórica de 2015 e 2019 sobre as mortes o padrão de mortes no Brasil sem a pandemia então a gente tem a linha mais escura diz que no Brasil se morre mais ou menos naquele padrão aqueles são os números sem a pandemia no período das 52 semanas estudadas as linhas em cinza são a chamada margem de erro porque pode ter sido um pouco mais um pouco menos porque vai haver correções vai havendo correções ao longo ao longo do período mas eu chamo a atenção senhoras e senadores para a linha vermelha a linha vermelha é o excesso de mortes a pandemia no Brasil ao longo das 52 semanas produziu aquelas mortes em excesso e quantificando aquelas mortes em excesso a gente pode afirmar que foram 305 mil mortes acima do esperado no Brasil 305 mil mortes acima do esperado no Brasil no primeiro ano da pandemia nas primeiras 52 semanas os senhores podem perguntar todas as 305 mil mortes são por covid eu vou responder tem casos de covid mortes causadas diretamente por covid mas mortes causadas indiretamente pela presença da pandemia significa que pessoas ou retardaram a busca de ajuda e morreram antes de ter ajuda e pessoas que buscaram ajuda mas o serviço estava sobrecarregado e não foi capaz de dar atenção necessária e vieram óbito também ou seja são todas as mortes que a pandemia provocou direta ou indiretamente o próximo slide por favor a pergunta porque a gente a nossa preocupação é havia algo que poderia ser feito para evitar já no primeiro ano da pandemia sem vacina sem medicamento comprovado pela ciência sem muito conhecimento inclusive será que havia algo que poderia ser feito para não ter 305 mil mortes a mais e a gente buscou responder no próximo slide por favor a literatura o conhecimento como eu disse desde o princípio apontam dois caminhos de ação para reduzir as mortes para reduzir o impacto da pandemia uma é redução da transmissão isso é assim para qualquer doença infecciosa qualquer epidemia qualquer surto vamos tentar impedir a redução da transmissão e como poderia ter sido feito isso como poderia se fazer isso através de uma técnica básica da saúde pública a vigilância epidemiológica a testagem para a identificação daquelas pessoas que estão infectadas a gente fazendo busca ativa procurando o vírus está em algum lugar a gente tem que ir atrás tem que encontrar tem que testar quando a gente testa e encontra a gente isola essa pessoa faz a primeira barreira para a transmissão rastreia os contatos com quem entrou em contato seja no ônibus seja no trabalho seja mesmo em casa também testa também recomenda o isolamento a gente controla a transmissão mas havia outra medida também de redução da transmissão além da vigilância epidemiológica existiam as medidas não farmacológicas esses estudos já falam desde o princípio que o uso de barreiras para a transmissão do vírus como nós estamos fazendo aqui estamos todos na sala mas estamos de máscara isso é uma barreira central então os estudos já comprovam que o uso de máscara é uma alternativa importante o distanciamento físico como estamos fazendo aqui é uma alternativa importante a restrição da mobilidade e redução das taxas de contato tem tido um debate intenso na mídia sobre aglomeração isso tudo os estudos mostram teriam feito a diferença teriam feito a diferença essa era a parte da redução da transmissão mas tem uma outra parte que é a preparação do sistema de saúde a pandemia foi anunciada a epidemia o surto naquele momento era uma epidemia ainda na China foi anunciado em 2019 sabíamos que corria um risco bastante significativo dela chegar até aqui então o que a gente tem que fazer pessoas vão adoecer é preciso preparar o sistema de saúde para receber os pacientes e salvar as vidas e qual medidas são essas? oferta de profissionais treinados em quantidade suficiente repito oferta de profissionais treinados em quantidade suficiente oferta de leitos em hospitais e leitos de UTI porque vimos pelo histórico da doença na China na Europa que a demanda de leitos hospitalares de UTI era muito alta então tínhamos que preparar isso porque ia chegar aqui tinha uma vantagem temporal porque ainda não estava quando estava acontecendo na Europa ainda não estava acontecendo aqui tínhamos uma vantagem temporal tínhamos que oferecer medicamentos de suporte porque sabíamos que essas pessoas são hospitalizadas são entubadas então tem uma série de medicamentos necessários e vimos as notícias faltaram anestésicos corticoides relaxantes musculares à medida que a gente foi aprendendo quais eram os medicamentos necessários a gente não estava preparado a gente precisava estar preparado para ter isso no sistema de saúde para poder cuidar da saúde das pessoas e disponibilidade de insumos também oxigênio medicinal ventiladores mecânicos e outros fundamental para cuidar das pessoas e ajudar a salvar a vida o próximo slide por favor meu tempo está acabando eu vou pedir aqui é uma informação sobre sobre os estudos pode passar por favor pode passar mas eu posso aí isso aí a pergunta aqueles slides o que eu mostrei até agora mostra que havia o que a gente poderia ter sido feito de forma intensa de forma consistente para ajudar a salvar pelo menos em parte as vidas que perdemos havia e ainda há senador ainda há senador esse estudo então se pergunta 305 mil mortes em excesso quantas dessas poderiam ter sido evitadas o próximo slide por favor aqui a gente se baseia baseia nesses estudos que eu citei que apontam que se as medidas eficientes distanciamento social e controle da transmissão vigilância epidemiológica etc tivesse sido adotadas haveria uma redução de 40% no transmissão no potencial de transmissão do vírus o famoso R0 que a gente escuta falar 40% senhoras e senhores 40% embaixo tem uma ilustração sobre o que é o R0 a gente pode votar isso mas eu peço para passar por favor que o próximo número é muito importante a resposta é se tivéssemos agido como era preciso como era preciso senador a gente poderia ainda no primeiro ano de vida ainda no primeiro ano de história da pandemia entre nós nas 52 primeiras semanas epidemiológicas ter salvo 120 mil vidas e não são números não são números são pais são mães são irmãos são sobrinhos são tios são vizinhos são gente que eu não conheço mas habita esse país como eu a gente poderia ter salvo pessoas se a política se uma política efetiva de controle baseada em ações não farmacológicas tivesse sido implementada e o próximo slide chama atenção brevemente eu sei que meu tempo está acabando porque na mídia houve muitas declarações acerca do vírus democrático que o vírus estava igual para todo mundo e é verdade o vírus procura oportunidade mas a injustiça a desigualdade as iniquidades fizeram diferença e o próximo slide me ajuda a mostrar um pouco isso por favor aqui é um exemplo um cálculo uma análise que a gente fez com base na PNAD COVID acerca do acesso a testagem acerca do acesso a testagem no primeiro ano da pandemia os dados da PNAD COVID dizem que menos de 14% da população brasileira fez testes menos de 14% isso já mostra senadores e senadoras que não estávamos buscando as medidas básicas para garantir o controle da transmissão mas esse estudo mostra os estudos os outros dados mostram um fato bastante gritante da desigualdade que dentro desse universo pessoas com renda maior do que 4 salários mínimos consumiram 4 vezes mais testes do que as pessoas que recebiam menos de meio salário mínimo a injustiça está demonstrada e mais do que isso já sabíamos antes da pandemia que existiam populações mais vulneráveis do que outras porque a injustiça a desigualdade é vulnerabilidade é nessas populações que estão as mais altas taxas de morte por qualquer coisa no Brasil então já sabíamos que essas populações estavam vulneráveis e nada foi feito 15 segundos nem o teste o próximo slide por favor aqui mostra um pouco é mostrando a mesma coisa que em preto nas 4 colunas de diferentes meses da PNAD COVID de julho a novembro presidente Randolph sem interromper pois não se a expositora que veio colaborar com esta comissão puder estender um pouco já cantando o encaminho de vossa excelência senhora presidência espero a senhora ficar à vontade para poder concluir a vossa exposição agradeço senadores você o mais breve possível só para poder concluir passar para o doutor Pedro Ralal que também traz informações esse gráfico em preto em cada mês mostra aquele setor de 4 salários mínimos ou mais em todos os meses a diferença para os outros setores de renda foi importante o próximo slide por favor aqui é pelo grau de instrução pelo grau de instrução em preto estão as pessoas com maior com grau mais alto de instrução a mesma desigualdade está demonstrada o próximo por favor o que o que essas dados e tem outros dados tem muitos dados tem muitas informações trouxe essas aqui mas o estudo traz mais dados o que essas informações atestam que as desigualdades estruturais tiveram influência sobre as altas taxas de mortalidade e quando a gente cruza com diferentes marcadores a gente vê que a maioria das pessoas que morreram no Brasil eram negras eram indígenas eram pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade já sabíamos que o Brasil tinha uma desigualdade nesse campo e deixamos passar e deixamos passar o próximo por favor já quase encerrando aqui respondendo a pergunta sobre o sistema de saúde sistema de saúde a imagem mostra naqueles desenhos de hospital são as unidades públicas as unidades empresariais as unidades frioantrópicas o sistema de saúde brasileiro esse é o sistema de saúde brasileiro nós vamos ver ali na informação da unidade pública a gente vê que 66% das pessoas que morreram no Brasil morreram nas unidades públicas e a gente está vendo também que desses 66% que morreram nas unidades públicas a maioria era gente era população não branca o que quer dizer isso quer dizer que o sistema público é ruim não quer dizer que o sistema público estava terrivelmente sobrecarregado que não conseguiu dar conta quer dizer também que possivelmente essa população que tinha uma carga de doença uma carga de risco uma carga de vulnerabilidade maior talvez não tenha conseguido acesso a tempo isso que quer dizer isso eu não estou dizendo isso para dizer que o sistema público é ruim muito pelo contrário viver a minha vida inteira apoiada no sistema público muito pelo contrário estou dizendo que se a gente investisse e se continuar investindo isso podemos fazer a diferença o próximo por favor esse é um outro dado estarrecedor os dados apontam que 20.642 pessoas morreram em unidades de atendimento para hospitalar ou seja morreram nas UPAs morreram no pronto-socorro não tiveram condição de acesso a tempo boa parte dessas pessoas não tiveram condição de acesso e a maioria como o segundo número mostra foi na unidade pública ou seja porque a epidemia estava descontrolada estava muito intensa entre nós não houve condição de receber todo mundo que precisava a tempo o próximo por favor o próximo por favor isso para encerrar como eu disse o grupo alerta está movido pelo senso de urgência o senso de urgência de salvar vidas então a última pergunta que nós fizemos é o que podemos fazer o próximo por favor porque aí trazemos recomendações a essa CPI recomendações a CPI que a gente acha importante a CPI já está liderando e precisa liderar cada vez mais os esforços para que medidas adequadas sejam adotadas então a gente traz as seguintes as seguintes recomendações primeiro a criação de um memorial das vidas perdidas para a COVID são mais de meio milhão de mortos senador a gente precisa viver como coletividade como brasileiros e brasileiras como nação esses rituais esses processos de luto é muito difícil o que a gente está passando e a gente não está tendo tempo para parar para chorar e para honrar adequadamente nossos mortos essa CPI pode liderar esse processo precisa liderar preciso criar um plano de responsabilização e reparação responsabilização daqueles que deixaram de fazer o que era necessário daqueles que deixaram de fazer de cumprir o seu dever e também de reparação falamos de reparações individuais as famílias mas principalmente reparação coletiva a sociedade brasileira precisa encontrar formas de reparar o dano que foi causado pelo descontrole da pandemia é preciso senhores senadores e senhoras senadoras criar uma frente nacional de enfrentamento ao covid-19 no Brasil por que é preciso criar essa frente e por que essa frente precisa ser liderada por essa CPI pelo senado federal porque precisamos de alguém que lidere as ações que vão fazer a diferença hoje amanhã no futuro essa frente nacional que a gente propõe é liderada pelo senado é liderada pelo parlamento mas precisa necessariamente incluir todos os setores da sociedade do poder executivo do poder judiciário do poder legislativo da sociedade civil de todo mundo porque todo mundo tem o dever e tem o que contribuir para salvar as vidas no Brasil precisamos garantir a partir dessa liderança a implementação consistente das medidas não farmacológicas para redução da transmissão porque vimos nos estudos de excelência que eu trouxe aqui como exemplo que isso pode fazer a diferença pode reduzir até 40% a morte e agora a gente ainda tem um fator adicional agora a gente tem também as vacinas que precisam ser intensificadas então mais vidas podem ser salvas então a gente precisa garantir não precisa ficar nesse debate estéreo se usa se não usa precisa usar é para salvar a vida não apenas das pessoas mas da sociedade a sociedade está perdendo precisa usar e é preciso garantir que o sistema único de saúde refaça angari tenha a dimensão adequada a abrangência adequada e as responsabilidades adequadas para o desafio atual da pandemia para cuidar dos doentes e da pandemia para cuidar daqueles milhares que estão com sequelas e são muitas sequelas e para cuidar dos futuros desafios epidemiológicos essa epidemia não acabou mas um dia ela vai acabar mas há um desafio que já está colocado outras epidemias virão e a gente precisa dessa riqueza que é o sistema único de saúde aquele sonho da constituição de 88 que ele se realize plenamente porque aí vidas serão salvas vidas serão salvas agora e no futuro o próximo por favor há vidas que ainda podem ser salvas é isso o próximo por favor esse é o último apenas para agradecer em nome de Oxfam do IDEC do INESC do Instituto Etos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e pelo Centro Santos Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e pela Anistia Internacional que eu represento aqui eu quero agradecer mais uma vez a convocação para estar aqui e a oportunidade de apresentar esses dados obrigado doutora Jurema Werneck muitíssimo obrigado por vossa contribuição pergunta a vossa senhoria esses slides também estão disponibilizados para todas as senhoras e senhoras senadores aqui é o estudo a gente pode pedir o slide foi entregue à comissão perfeito eu queria terminar então a secretaria que providenciasse também cópia dos slides para os membros dessa comissão parlamentar de inquérito ato contínuo muitíssimo obrigado doutora Jurema ato contínuo doutor Pedro Halal professor pesquisador da Universidade Federal de Pelotas vossa senhoria tem 15 minutos mas com toda a tolerância dessa presidência muito obrigado senhor vice-presidente senador Randolf uma satisfação estar aqui nessa comissão parlamentar de inquérito uma satisfação estar aqui nessa casa o senado federal pelo qual todos os cidadãos brasileiros tem muito apreço queria inicialmente lembrar que eu venho da Universidade Federal de Pelotas e fazer uma saudação especial ao nosso reitor eleito professor Paulo Ferreira e a nossa reitora nomeada professor Isabela Andrade porque a UFPEL é uma das mais de 20 universidades do Brasil na qual o voto da comunidade não foi respeitado e não foi nomeado o reitor que venceu o processo democrático queria também fazer uma manifestação de que todo o material que eu vou apresentar tanto os slides quanto os documentos comprobatórios do que eu estou dizendo são públicos e estarão disponibilizados para todos aqueles que tiverem acesso inclusive entrego aqui em mãos para o senador Randolfo cópia de todos os documentos que vão embasar a apresentação que eu farei agora para os senhores e senhoras senadores próximo slide por favor o meu currículo LATS assim como de todos os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil está disponibilizado publicamente na plataforma LATS mantida pelo CNPq então não farei nenhuma manifestação sobre o meu currículo apenas que eu tenho graduação em educação física mestrado e doutorado em epidemiologia sou professor da Universidade Federal de Pelotas e coordeno o EpiCovid um estudo o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil mas faço questão de fazer um reconhecimento que se eu estou aqui hoje apresentando este testemunho muito é pelo trabalho do doutor Fernando Barros e do doutor César Victor que 40 anos atrás começaram a fazer pesquisa em epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas e lideram hoje um grupo de pesquisas reconhecido internacionalmente a Universidade Federal de Pelotas é sede dos estudos de coortes de nascimentos que são patrimônio da ciência brasileira muito pelo trabalho desses dois colegas que eu faço questão de prestar minha homenagem próximo por favor eu começo mostrando na visão da epidemiologia quais são os sete pecados capitais que foram cometidos no enfrentamento da pandemia e a professora Jurema já fez um pouco a doutora fez basicamente a mesma a mesma explicação então o Brasil teve pouca testagem rastreamento de contatos e isolamento que é o beabá do enfrentamento de qualquer doença infecciosa o Brasil demorou para comprar e desestimulou a vacinação o Brasil fez promoção de tratamentos ineficazes e sobre esse tema gostaria de desde de já manifestar que muito menos do que a discussão se um medicamento em específico funciona ou não é a discussão da sensação de segurança que foi passada para a população brasileira podem pegar o vírus que tem um remédio que vai salvá-los a ausência de liderança do Ministério da Saúde de um comitê de crise o desestímulo ao uso de máscaras o uso de uma abordagem clínica versus epidemiológica e esse é um tema extremamente importante o Brasil adotou uma abordagem clínica para curar cada pessoa que fosse acometida pelo vírus compra mais respirador garante que tem oxigênio às vezes infelizmente não deu garante que tem aqui de intubação amplia leitos mas nenhuma pandemia na história da humanidade foi vencida assim a pandemia para ser vencida precisa cessar a transmissão do vírus infelizmente o Brasil não foi por esse caminho e a falta de uma comunicação unificada talvez um dos temas mais graves a ser investigado por essa comissão parlamentar a necessidade que o país tinha de uma política de comunicação unificada estimulando a população a usar máscara a se proteger evitar aglomerações infelizmente isso não foi feito próximo por favor eu vou rapidamente passar aqui por quatro questões metodológicas porque elas têm permeado o trabalho dos senhores e senhoras senadores aqui nessa comissão primeiro vocês vão ver que na minha apresentação e na apresentação da doutora Jurema a gente apresenta muito pouco dados sobre o número de casos porque o número de casos não é uma estimativa confiável o EpiCovid mostrou que no meio do ano passado havia seis vezes mais casos no Brasil do que aparecia na estatística oficial e esse resultado é válido em vários lugares do mundo as políticas de testagem determinam o número de casos exatamente por isso também é absolutamente equivocado sob o ponto de vista científico comparar locais usando taxas de letalidade taxa de letalidade leva em consideração o número de casos e o número de casos depende da política de testagem de cada local vocês nunca viram artigos científicos na literatura comparando a letalidade em diferentes localidades vocês veem artigos comparando a mortalidade em diferentes locais obviamente a necessidade de usar números relativos ao invés de números absolutos é muito triste que até hoje a gente veja isso inclusive aqui nesta CPI eu já ouvi que o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo é lamentável essa afirmação ser feita em números relativos o Brasil não está entre os 70 países que mais vacina no mundo vou mostrar os dados assim como o Brasil também não é o segundo país com mais mortos no mundo o Brasil é o nono o oitavo país depende dos últimos dois ou três dias se mudou então a gente sempre tem que usar números relativos e a importância também de usar fontes confiáveis quando a gente for fazer análise sobre a pandemia próximo slide por favor esse é um dado que é estarrecedor mas todas as vezes ele precisa ser mostrado o Brasil tem 2,7% da população mundial e desde o começo da pandemia o Brasil concentra praticamente 13% das mortes por covid no mundo no dia de ontem senhores senadores senhoras senadores uma de cada três pessoas que morreram por covid no mundo foi no Brasil 33% das mortes por covid no planeta terra ontem aconteceram num país que tem 2,7% da população mundial portanto é tranquilo de se afirmar que quatro de cada cinco mortes no Brasil estão em excesso considerando o tamanho da nossa população próximo slide por favor nesse outro gráfico eu faço uma comparação extremamente simples aquela linha de cima é a mortalidade acumulada no Brasil por um milhão de habitantes então no Brasil desde o começo da pandemia morreram 2.345 pessoas para cada um milhão de habitantes no mundo é menos do que 500 notem que é uma análise diferente da anterior e que chega exatamente na mesma conclusão quatro de cada cinco mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial não é se estivéssemos com desempenho maravilhoso como a Nova Zelândia Coreia Vietnã se nós estivéssemos na média um aluno que tira nota média na prova nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil próximo por favor esse conjunto de imagens apenas mostra o tamanho da tragédia e o lado direito mostra em azul as vidas que poderiam ter sido poupadas se tivéssemos apenas na média mundial próximo por favor esses gráficos eles têm sido apresentados desde o começo da pandemia por mim e por outros pesquisadores e muitas vezes dizem essa é uma comparação injusta não pode comparar o Brasil com a média mundial então eu faço um conjunto de três comparações primeiro o Brasil é muito populoso então eu pego os dez países mais populosos do mundo estão ali os dez listados e vejo a mortalidade por um milhão de pessoas nos dez países o Brasil é o pior dos dez entre os países mais populosos do planeta terra ah professor mas isso também não é justo vamos comparar com países mais ou menos do mesmo bloco do Brasil próximo por favor e aqui está o Brasil comparado com os BRICS África do Sul China Rússia e o Brasil novamente tem o resultado disparadamente pior do que os outros países então não é porque o Brasil é populoso não é pelo nível de desenvolvimento e não é também pela pirâmide etária da população que eu me esqueci de falar ao contrário a pirâmide etária da população brasileira é um pouco mais jovem do que a pirâmide etária do resto do mundo por último ah mas professor tem a fronteira tem a delimitação geográfica próximo por favor esse é o gráfico que mostra o Brasil comparado com o resto da América da América do Sul e realmente aí o Peru está na nossa frente as estatísticas do Peru são bastante divergentes da maioria dos outros países teve uma correção que gerou uma duplicação do número de mortes mas o Brasil já é o segundo logo depois do Peru o Brasil já é o segundo país da América do Sul com mais mortalidade por Covid-19 próximo por favor agora eu vou entrar numa questão que tem causado bastante incomodação nos epidemiologistas brasileiros quando a gente fala da primeira onda da segunda onda da terceira onda ondas para um epidemiologista são o que vocês observam senhores senadores senhoras senadoras no gráfico da Inglaterra uma primeira onda que sobe chega perto do zero uma segunda onda e depois chega perto do zero de novo o Brasil não tem ondas definidas o Brasil tem uma onda que parece a onda da pororoca para aqueles senadores que conhecem esse fenômeno porque a onda nunca acabou o segundo aumento de casos passa por cima do primeiro e o terceiro agora infelizmente começa por cima do segundo e a outra coisa que eu queria ressaltar e eu vou pedir para os senhores senhores senadores atenção no próximo slide é uma declaração que a gente ouviu essa semana nesta comissão parlamentar de inquérito que fica comparando o formato dos gráficos dizendo que a pandemia é igual em todos os lugares do mundo pode ver olha ali os gráficos são idênticos eu trago aqui os dados da Coreia do Sul e de Portugal e realmente senador Humberto se a gente comparar o formato dos gráficos eles são idênticos só tem um detalhe olhem a escala dos gráficos o número de mortes e está pequeno no slide por gosto o número de mortes na Coreia do Sul é infinitamente inferior ao número de mortes em Portugal tu pode ter dois gráficos com o mesmo formato num deles morreram 20 mil pessoas e no outro morreram 200 mil pessoas o formato do gráfico não é a forma que epidemiologista usa para comparar a evolução da pandemia num lugar e no outro falar rapidamente sobre o EpiCovid o EpiCovid é esse estudo liderado pela Universidade Federal de Pelotas cujo logotipo é um iceberg e a ideia desse iceberg para os senhores senadores e senhoras senadoras compreenderem é que a gente lá no começo em março do ano passado entendia que existiam muito mais casos na população do que a gente podia observar pelas estatísticas oficiais por isso desenhamos esse estudo que acabou começou no Rio Grande do Sul e depois se expandiu para 133 cidades do Brasil a partir de um contato eu faço questão de dizer isso para essa comissão com o secretário de atenção primária saúde doutor Erno Rarsheim que foi o responsável pela pela aproximação do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Pelotas para que fizéssemos essa pesquisa diferente do que foi dito nessa comissão durante essa semana por um outro depoente esse estudo volta ali por favor esse estudo ele foi realizado em três fases entre os meses de maio e junho de 2020 e foi financiado pelo Ministério da Saúde com financiamento de 12 milhões de reais dos quais ao final do projeto cerca de um milhão de reais foi devolvido porque não foi utilizado o restante foi usado para fazer a pesquisa próximo slide por favor o EpiCovid mostrava coisas como essa que em maio 1,9% da população brasileira tinha já tinha sido exposta ao vírus isso aumentou para 3% em junho depois no meio de junho para 3,8% então a gente poderia ter esses dados até hoje infelizmente o estudo não foi continuado e a gente vai falar sobre isso logo no final por favor próximo slide e aí o EpiCovid mostrava esses dados espetaculares tenho certeza que os senadores da região norte do Brasil e da região nordeste vão ter atenção especial para esse gráfico porque ele mostrava que lá no começo da pandemia em maio e junho era uma pandemia concentrada na região norte do Brasil e que depois ia crescendo nas demais regiões e infelizmente a gente não tem esse mapa a partir de junho do ano passado por uma decisão deliberada do Ministério da Saúde de que este monitoramento não era mais relevante próximo slide por favor como a doutora Jurema explicou incomoda muito a nós pesquisadores quando é dito que a covid afeta a todos ela pode até afetar a todos mas em intensidades muito diferentes em todas as três fases do EpiCovid as pessoas mais pobres tiveram o dobro do risco de infecção do que as pessoas mais ricas nesse país e próximo slide por favor e eu vou pedir especial atenção dos senhores e senhoras senadoras a este slide porque esse slide tem uma longa história ele mostrou que as populações indígenas tinham cinco vezes em média maior risco de contaminação do que as populações brancas que as populações negras sejam pretas ou pardas tinham o dobro do risco de infecção do que as populações brancas e este slide senhores e senhoras senadores próximo por favor este pode voltar ali por favor em relação às populações indígenas aquele aquela leitura de que elas foram atingidas numa proporção bem maior do que pegando a fase 3 senhor senador entre os indígenas incluídos na pesquisa 7,8 já tinham tido contato com o vírus entre os brancos era 1,7 esse abismo de diferença é o que o Epicovid mostrou na fase anterior 6,4 de doentes entre os indígenas 1,4 entre os brancos isso é que permitiu ao governo federal priorizar a vacinação da população indígena sim foi esse dado que permitiu ao governo federal priorizar a população indígena que inclusive está praticamente 100% vacinada vou comentar sobre isso senhor senador obrigado essa fase é de quando para quando esta fase é de quando para quando primeira fase no meio de maio segunda fase começo de junho terceira fase final de junho e o monitoramento foi interrompido vou pedir por favor que passe para o próximo slide e aí eu vou dizer para as senhoras e senhores que este slide que apresentava a diferença pelos grupos étnicos foi censurado repito o termo censurado na coletiva de imprensa no Palácio do Planalto na qual eu apresentei os resultados dessa pesquisa faltando 15 minutos para começar a minha apresentação no Palácio do Planalto senhores senadores senhoras senadoras eu fui informado pela assessoria de comunicação de que o slide tinha sido retirado da apresentação de slides que eu era o apresentador o slide foi retirado da apresentação e eu fui comunicado 15 minutos antes e logo depois pouco tempo depois o Ministério da Saúde decidiu interromper o monitoramento por meio do EpiCovid sem qualquer justificativa técnica até porque se formos discutir tecnicamente esse estudo que foi publicado no Lancet Global Health poucos meses atrás ele pegou os mais de 500 estudos sorológicos que existiam até essa data no mundo e avaliou a qualidade metodológica dos estudos o EpiCovid brasileiro foi um dos oito estudos que tirou nota máxima nos indicadores de qualidade todos os indicadores de qualidade o EpiCovid tirou nota máxima também diferente do que foi dito na terça-feira se eu não me engano para esta comissão de inquérito próximo slide por favor em relação a vacinação os senhores e senhores senadores já conhecem essa informação mas só para passar a visão epidemiológica o Brasil é o quarto país em número absoluto de doses aplicadas o senador acabou de dizer que as populações indígenas estão quase 100% vacinadas obrigado pela informação senador mas o percentual da população brasileira com pelo menos uma dose o Brasil é o 78º país que mais vacinou a sua população e no percentual da população completamente imunizada com as duas doses ou no caso da vacina da Janssen com uma dose só o Brasil ocupa a 85ª colocação esta é a verdade dos números sobre vacinação próximo por favor uma última análise que nós fizemos para esse depoimento em 1965 o doutor rio doutor rio para os senhores senadores saberem é o mesmo que junto com o doutor doll descobriu que fumar fazia mal para a saúde ele publicou um artigo sobre nove critérios de causalidade que para a epidemiologia é o seguinte eu posso encontrar uma relação numa pesquisa 15 segundos e essa relação ser absolutamente por acaso ele elencou nove critérios de causalidade para que uma doença uma relação encontrada numa pesquisa seja ou por acaso ou uma relação verdadeira e eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras senadores que absolutamente todos esses critérios de causalidade todos estão preenchidos no caso da relação entre a postura anticiência adotada no Brasil e a mortalidade por covid-19 eu só trouxe um slide para mostrar isso senhores e senhoras senadores pode passar por favor são dois gráficos no lado direito é o percentual a mortalidade acumulada de covid-19 de acordo com o percentual de votos no segundo turno da última eleição presidencial então ali nós temos bem no canto inferior do gráfico da direita as cidades em que o presidente teve menos de 10% dos votos e até o outro limite que são as cidades onde o presidente Bolsonaro foi mais votado essa é a curva de mortes por covid-19 no Brasil isso foi apresentado no valor econômico numa reportagem no gráfico da esquerda nós temos todas as outras mortes no Brasil e notem senhores e senhoras senadores que não tem nenhuma relação como não deveria ter entre mortalidade em geral no país e em quem que a cidade votou majoritariamente tem nenhum motivo para ter uma relação entre essas duas variáveis que é observado no gráfico da esquerda no gráfico da direita a gente observa uma relação extremamente linear entre o percentual de votos obtidos no segundo turno das últimas eleições presidenciais e especificamente a morte por covid-19 mas qual é a conclusão disso? a conclusão o que é que está se querendo dizer com a população da cidade que votou pra lá ou votou pra cá que tem mais ou menos covid-19? que é isso? é só pegar essas cidades aí que tem níveis de isolamento maior do que outras qual é a base científica pra poder fazer uma afirmação dessa natureza a não ser animar uma narrativa vossa excelência acabou de dizer que o Brasil tem 12% das mortes a nível do mundo só um minuto só um minuto o senador Renan Calheiros interrompeu ele é o relator ele é o relator designado a depoente doutora Jurema ele está fazendo uma afirmação aqui eu só gostaria de saber doutor Pedro que o Brasil é o responsável por 12% das mortes a nível do mundo eu só queria saber o seguinte ele vai explicar é confiável os dados que a gente tem da China da Índia e da Rússia em relação a morte de covid a imprensa internacional inteira semana após semana questiona esses dados de morte desses grandes países porque são precários os controles de informação na Índia na China e na Rússia então eu acho que é preciso ter cautela na hora de fazer as afirmações eu acho que o estudo está muito bem feito está muito bem conduzido foi reconhecido com todo o rigor técnico o que eu estou discordando é a narrativa que está tentando se construir aqui a partir desses números perfeitamente perfeitamente senador então na verdade os dados mostram que de acordo com o percentual de votos do atual presidente aumenta a mortalidade por covid-19 cada pessoa pode fazer uma interpretação desse resultado a única coisa que eu estou trazendo aqui é que esse resultado não se observa por acaso porque quando a gente compara com as mortalidades em geral não existe essa tendência essa tendência específica para covid-19 cada pessoa pode fazer a interpretação que achar mais adequada sobre a subnotificação de mortos em outros países nós epidemiologistas trabalhamos com as fontes de dados que julgamos mais confiáveis se o senhor senador tem evidência de que a China a Índia ou a Rússia a imprensa internacional discute é só 4 mil mortos 5 mil mortos na China com 1 bilhão e 3 milhão de habitantes é só 5 mil mortos alguma coisa errada para que todos indaguem façam perguntas ele está aqui para isso tá bom eu acho importante esclarecer isso senadores os dois senadores eu não posso usar os dados da China que eu acho que existem eu tenho que usar os dados da China que a China disponibiliza oficialmente é isso que foi feito se os senhores senadores tem dúvidas sobre os dados da China fiquem à vontade para fazer os questionamentos mas eu não poderia pegar o dado da China e multiplicar por Y porque eu resolvi achar que a China está subestimando as mortes eu uso os dados oficiais da China da Índia da Rússia dos Estados Unidos do Japão e do Brasil como é que se explica o baixo índice de óbito na África como é que como é que os os infectologistas como é que vocês estão analisando isso presidente sem interromper o senador Fernando Bezerra que é nosso querido amigo com todo respeito ele vai ter oportunidade durante de por 15 minutos indagar o depoente por favor vamos deixar que em favor da melhor utilização do tempo inicial ele possa concluir para nós começarmos as indagações exatamente perfeitamente senhor relator devolvo a palavra e garanto a palavra ao doutor Pedro Alau e se vossa senhora poder inclusive comentar o questionamento último do senador Fernando Bezerra em relação ao baixo percentual de mortes na África tem vários estudos sobre isso tem um estudo que inclusive elenca cinco grandes fatores estrutura etária da população a segundo fator é a população em vários países da África ela é mais dispersa no território então tu tem menos densidade populacional mas durante os 15 minutos eu posso entrar em detalhes desse assunto com o senhor só faltam dois slides eu vou acabar e depois nos 15 minutos a gente pode voltar a esse tema obrigado pela pergunta senhor senador próximo por favor e um último tema que acabou se tornando necessário para os epidemiologistas analisarem foi o impacto específico do atraso na compra das vacinas então a doutora Jurema mostrou 120 mil mortes que poderiam ter sido evitadas só até março desse ano vamos lembrar que a maior parte das mortes no Brasil aconteceu depois disso e não considerou na análise da doutora Jurema até porque não tinha essa informação à época o atraso do Brasil na compra das vacinas nós fizemos uma análise que estimou que especificamente o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes e logo depois outros pesquisadores usando um método com toda tranquilidade para dizer isso inclusive mais robusto do que o nosso porque eles analisaram os dados não especificamente dessas vacinas mas o ritmo da campanha de vacinação que teria sido caso tivéssemos adquiridos e eles estimaram 145 mil mortes especificamente pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal próximo slide por favor então as considerações finais muito rapidamente o Brasil é um dos piores países do mundo na resposta da covid-19 não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada mas que a Suécia adotou no começo da pandemia então apenas equivocada mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a covid-19 quatro de cada cinco mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas então eu encerro com esse slide que mostra a bandeira brasileira com 500 pontinhos representando cada uma das 500 mil vidas perdidas e só aquelas os pontos em preto do gráfico da direita teriam sido perdidas caso o Brasil estivesse repito na média mundial não na situação dos melhores países do mundo no enfrentamento da pandemia muito obrigado senhor senador senhora senadora desculpe por passar um pouco do tempo perfeitamente doutor Pedro Aral passamos então de imediato para o senhor relator só para a secretaria me trazer a relação dos inscritos na sequência senhoras senadoras senadoras em primeiríssimo lugar eu quero agradecer as honrosas presenças da doutora jurema vernec do doutor epidemiologista Pedro Aral são presenças importantes fundamentais para que nós possamos com absoluta isenção estabelecer referências à conclusão dos nossos trabalhos desde logo eu quero agradecer as recomendações trazidas aqui pela jurema vernec essa comissão parlamentar de inquérito ela vai sim fazer a implementação de medidas ela vai sim propor o aprimoramento da legislação brasileira notadamente no que se refere a enfrentamento de pandemias e de endemias e vamos sobretudo estamos aqui para isso responsabilizar quem precisar evidentemente ser responsabilizado portanto desde logo também eu agradeço ao grupo alerta sobre esse estudo criterioso indiscutível sobre mortes evitáveis por covid-19 no Brasil como todos sabem o presente estudo foi elaborado com o apoio do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor da Oxfam Brasil a partir de iniciativa do grupo alerta que conta também com a participação das seguintes organizações Anistia Internacional Brasil Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo Inesc Instituto de Estudos Socioeconômicos Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social e SBPC que como todos conhecem a nossa sociedade brasileira para o progresso da ciência eu vou me permitir fazer pergunta começar pela Jurema Werneck e queria que desde logo o doutor Pedro Elau ficasse à vontade também não só para que nós possamos alternar as respostas na medida em que sejam perguntas comuns mas de modo a complementá-la se sentir necessidade o esforço nosso aqui é para que nós possamos verdadeiramente avançar além a luz desses estudos que como disse queria repetir senador Girão são importantíssimos senador Reis fundamentais para que nós possamos levar adiante os nossos trabalhos a primeira pergunta é o seguinte o Brasil se destaca negativamente e vimos sobejamente isso aqui no enfrentamento da pandemia razão pela qual cientistas e também o relatório confeccionado pelo movimento alerta e pelo estudo trazido pelo Pedro Alau mencionam um excesso de mortes no país a primeira pergunta é o seguinte o que exatamente esse conceito de excesso de mortes o que é exatamente esse conceito e o que esse conceito significa na prática obrigada senador agradeço a oportunidade de explicar um pouco mais o conceito de excesso de morte o conceito de excesso de morte considera é quase literal diz que primeiro nós temos já um padrão entre aspas normal de mortalidade no país um número determinado de pessoas morrem cotidianamente mas na presença de algum evento grave e nesse caso dessa pandemia a gente vê que a gente sai do padrão e passa por uma situação que é muito mais gente morreu do que o esperado muito mais gente morre do que o esperado isso é o excesso de morte e como é que a gente calculou o excesso de morte como eu disse para apenas o primeiro ano da pandemia o doutor Pedro Alau acompanha os dados até agora mas no caso do estudo do alerta nós acompanhamos o excesso de mortes nas 52 primeiras semanas epidemiológicas e esses dados falam que são pessoas que morreram no Brasil fora do padrão ou seja em excesso na vigência da pandemia da covid ou seja morreram por covid diretamente mas morreram também por outras intercorrências naturais naturais a gente fala doenças e estados mórbidos a gente exclui dessa 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 nesse cálculo as mortes naturais violências acidentes suicídios não estão contados aí mas por causas chamadas naturais quantas na presença da pandemia quantas mais pessoas morreram e elas morreram seja por covid seja porque tardaram a buscar o cuidado que precisavam pelo medo não é de medo de ir ao serviço de saúde e lá era um ambiente de risco ou porque o serviço de saúde não foi capaz de cuidar dela pelas dificuldades é esse o excesso esse é o excesso funcionador eu queria na sequência perguntar aos depoentes como o movimento alerta e o estudo trazido aqui pelo Pedro Alau realizaram a estimativa desse excesso de morte e qual é a interpretação contextualizada do número do número em si senhor senador basicamente são contas complementares eu e a doutora jurema inclusive conversamos antes desse depoimento porque na verdade o que que aparece 400 mil dessas 507 mil 240 mortes poderiam não ter acontecido se o Brasil estivesse na média mundial e aí a gente vai subdividindo essas mortes por exemplo doutora jurema mostra que em um ano de pandemia 120 mil destas poderiam ter sido evitadas caso o Brasil tivesse adotado aquelas medidas que a doutora jurema muito bem relata além disso tenha 145 mil poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos comprado a vacina na primeira oferta da Pfizer e na primeira oferta da CoronaVac e aí senhor senador eu só quero ressaltar isso que é muito importante essa conta que eu apresento da Pfizer e da CoronaVac é baseada nos depoimentos que foram dados aqui na CPI então não são 100 milhões de doses da Pfizer são 4,5 milhões de doses que teriam chegado caso o governo tivesse respondido um dos 101 eu acho e-mails que não respondeu naquele primeiro momento no caso da CoronaVac o doutor Dimas disse aqui seriam 100 milhões até maio o que nós fizemos nós já tinha até aquele momento chegado 51 milhões de CoronaVac no Brasil então nós só consideramos as 49 milhões a mais que teriam chegado exatamente por isso que nós chegamos nesse número então é um número composto são 400 mil vidas que poderiam ter sido salvas por diferentes mecanismos de ação que o Brasil poderia ter especificamente se puder detalhar para dar mais ênfase ao próprio estudo qual foi especificamente o número de mortes pela negativa das vacinas no próprio cronograma segundo o cálculo vossa senhoria tem essas planilhas aí que demonstram isso exatamente está na documentação que eu entreguei para o senhor para o presidente para o vice-presidente são 95 mil e 500 mortes especificamente relacionadas a demora na assinatura da Pfizer e da CoronaVac um outro estudo liderado por outros colegas da USP estimou em 145 mil mortes mas aí levando em consideração todas as ações diversas que poderiam ter sido feitas em relação à vacinação por exemplo o Brasil ter aderido no menor percentual ao consórcio da OMS e as outras oportunidades de vacina que infelizmente o Brasil não optou por assinar um pouco antes Jurema senhor senador só apenas para complementar o que o doutor Pedro diz com tamanho e propriedade é dizer que o estudo do alerta ele pega os números de mortes evitáveis principalmente quando não havia ainda vacina disponível é claro que a primeira vacina foi dada em janeiro na Mônica Calazan em São Paulo todo mundo lembra mas nós pegamos as 52 semanas só as últimas poucas semanas desse período é que já tinha vacina mas a primeira dose a gente não tem ainda o cinturão que a vacina pode fazer ainda não chegamos a esse patamar são antes da vacina o que a gente diz é que havia outras medidas que poderiam e deveriam ter sido adotadas e essas se fossem adotadas salvariam vidas é esse o cálculo quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso a gente está considerando inclusive que algumas delas aquele número já já está beneficiado está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações que parte da sociedade fez o que devia muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão aqueles que puderam evidentemente aqueles que puderam usar o máticos de qualidade aqueles que puderam ficar em casa aqueles que tiveram consciência e puderam não fizeram aglomerações isso já mesmo assim nós chegamos a 305 mil mortes em excesso e 120 mil que poderiam ter sido evitadas se a gente conseguisse implementar as medidas de forma consistente isso não teria acontecido o estudo do movimento alerta e também o estudo do professor Pedro Alau mostram que 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas se medidas não farmacológicas para a redução da transmissão do vírus tivessem sido efetivamente adotadas no Brasil ambos tiveram já a oportunidade de descrever aqui essas medidas não farmacológicas consideradas pelo estudo eu queria uma uma reflexão dos dois de que forma essas medidas foram implementadas no Brasil quais os resultados observados que são diferentes dos observados em outros países do mundo olha senador obrigada eu acho que os números os dados já são específicos a fonte a metodologia científica o conhecimento a ciência disponível já mostra mas já que só pede uma reflexão eu vou dizer que faltaram muitas coisas faltaram muitas coisas o doutor Pedro Alau falou do desencontro de comunicação as fake news já falou o nosso estudo as nossas recomendações quando a gente pede uma frente nacional a gente está dizendo de outra forma que faltou liderança nacional é responsabilidade na presença de uma epidemia de uma pandemia a responsabilidade é da liderança nacional e é fácil de entender porque a liderança nacional tem todas as informações e consegue administrar obviamente que é preciso ter união é preciso que não haja essa política de salve-se quem puder nem de uns contra os outros é preciso que a liderança lidere senador para que a gente possa numa mensagem única garantindo a confiança da maioria da população garantindo a adesão de todas e todos fazer a diferença isso infelizmente faltou e ainda falta e esse é o apelo que o alerta faz também é preciso liderança uma liderança nacional firme baseada em evidências que cumpra que cumpra e faça cumprir as medidas necessárias para salvar vidas eu quero fazer uma pergunta pergunto se quer complementar por favor Pedro rapidamente senhor senador basicamente eu apresentei aquele slide que fala dos sete pecados capitais mas já que a doutora Jurema abordou vários deles eu queria só focar no beabá do controle de doenças infecciosas em qualquer momento da história da humanidade doença infecciosa se controla com testagem rastreamento de contatos e isolamento dos casos suspeitos e o Brasil tem indicadores vexatórios em testagem em rastreamento de contatos e em isolamento só para uma resposta direta senador quando as pessoas no Brasil tem covid ninguém pergunta para elas com quem que elas tiveram contato nos dias anteriores esse é o beabá do controle de doença infecciosa para que essas pessoas sejam isoladas e evitem o risco de transmitir para outras pessoas infelizmente essa estratégia não foi adotada como estratégia política de saúde no Brasil considerando a subnotificação dos casos da covid qual seria aproximadamente a quantidade de pessoas que já foram efetivamente infectadas pelo coronavírus no Brasil a condição de termos precisamente esse número professor exatamente senador no epicovid que estuve que eu apresentei no meio do ano passado eram seis vezes mais ou seja seis vezes mais infectados do que aparece nas estatísticas oficiais mas senhor senador hoje esse número mudou porque obviamente houve evolução na testagem mais gente ficou sabendo que tem a doença a estimativa hoje é ao redor de 50 a 60 milhões de brasileiros e brasileiras já tiveram contato com o vírus ou seja de três a quatro vezes mais do que aparece nas estatísticas oficiais é sobre isso muito barulho o presidente não está conseguindo ouvir vamos garantir a palavra o relator e os depoentes sobre isso ainda Pedro a infecção pelo novo coronavírus induz a imunidade das pessoas contaminadas como defende o deputado Osmar Terra e o presidente da república então aí senhor senador vamos dividir essa resposta primeiro que tem o que as pesquisas e a ciência acham primeiro que tem um componente que é que a imunidade a esta doença detectável pelos anticorpos IgG especialmente ela tem uma certa duração vários estudos mostram que depois de um tempo a gente não consegue mais identificar os anticorpos em testagem sorológica já sabemos qual é essa duração tem algumas estimativas senador mas aí teria que ver com o pessoal da infectologia que está mais por dentro desse número para passar eu posso passar esse dado a comissão após requerer para alguns colegas aqui mas senhor senador isso é completamente diferente da tese da imunidade de rebanho a imunidade de rebanho ela é atingida quando 70% em média da população tem anticorpos para aquela doença eu estou lhe dizendo que se no Brasil nós temos ao redor de 50 milhões de casos de pessoas que já tiveram infecção isso dá 20% da população 20 e poucos e tem mais 12% vacinados embora algumas das pessoas sejam as mesmas no máximo o Brasil tem de 25 a 30% da população imune ou seja se nós formos esperar até chegar nos 70% a plaquinha que o senhor carrega todos os dias aqui nessa comissão infelizmente vai precisar de mais um dígito que é algo que nenhum de nós brasileiros gostaria de que acontecesse doutora Jurema bom senador do ponto de vista da além do que o doutor Pedro Halal traz é preciso lembrar que mesmo a vacina mesmo a vacina não vai conferir imunidade 100% é o conjunto de medidas que precisam ser colocadas em práticas ao mesmo tempo de forma consistente para a gente poder ir evoluindo com o tempo na redução da transmissão e no controle da pandemia é como o doutor Pedro diz a imunidade a imunidade do corpo ela tem natural do corpo tem um tempo de duração pós-infecção por covid a gente traz a vacina para ter uma resposta uma imunidade mais consistente mas todos os fabricantes da vacina todos os estudos têm afirmado que uma vacina é 100% precisamos vacina mais medidas não farmacológicas e é claro vigilância epidemiológica e o serviço de saúde adequadamente preparado evidências de que o governo federal optou por tolerar até mesmo acompanhamos isso aqui em várias oportunidades estimular o contágio pelo novo coronavírus apostando que assim chegaríamos a imunidade de de rebanho mais uma vez para obter a ênfase necessária é possível isso? Senhor senador existe um estudo da Universidade de São Paulo que faz exatamente a avaliação dos atos normativos que foram adotados pelo governo federal e chega à conclusão que a estratégia foi atingir a imunidade de rebanho obviamente que essa é uma pergunta que pode também ser mais bem respondida pelos próprios membros do governo federal mas a postura adotada pelo governo federal em especial pelo presidente da república sugerem que a estratégia era atingir a imunidade de rebanho o que repito senador foi a estratégia adotada pela Suécia no começo da pandemia poucas semanas depois o epidemiologista chefe sueco veio a público pedir desculpas dizer que esteve equivocado e essa estratégia não foi mais usada naquele país aliás essa semana a Suécia foi trazida aqui como um exemplo de sucesso no enfrentamento da pandemia entre todos os países da Escandinávia a Suécia é disparadamente o pior então tem algum equívoco na interpretação dos dados da Suécia vários países por favor só queria fazer uma complementação que na verdade é um chamado de reflexão porque eu acho que a noção de imunidade de rebanho que tem um lugar técnico onde se usa isso ela tem um efeito perverso sobre a sociedade ser humano não é rebanho a gente está falando de imunidade coletiva isso é um primeiro ponto da reflexão mas quando a gente pensa no rebanho a imunidade do rebanho no Brasil a gente pode perguntar para qualquer pecuarista para qualquer veterinário o que eles fazem para garantir a imunidade do rebanho eles vacinam eles garantem as vacinas a disposição para salvar o seu rebanho portanto existe a noção de imunidade de rebanho traz uma confusão que é muito perversa para nós porque nos interessa por qualquer meio salvar a vida salvar a vida e a gente e ser humano não é gado a gente quer que todo mundo esteja imune a gente quer que todo mundo esteja imune mas se olhar a imagem do rebanho o pecuarista o veterinário ele vacina o seu gado vários países que não impuseram medidas de restrição à sua população como Reino Unido Holanda Suécia reviram em seguida suas posições quanto a essa política e até assumiram os equívocos de sua condução da pandemia frise-se contudo que nenhum dos governos desses países minimizou a Covid-19 nem incentivou que as pessoas se expusessem ao SARS-CoV-2 vossa senhoria poderia comentar Pedro inicialmente quais foram os resultados dessas políticas especialmente na Suécia aqui referida e referida há pouco na resposta muito obrigado senhor relator basicamente o modelo sueco adotou uma política de isolamento vertical que é aquele isolamento somente dos grupos de risco a população se expôs ao vírus poucas semanas depois a Suécia apresentava indicadores muito piores do que o resto do mundo e rapidamente então a Suécia corrigiu o rumo o que é perfeitamente aceitável senhor senador eu gostaria de deixar isso muito nítido nenhum pesquisador tem 100% de certeza sobre como proceder nenhum gestor numa doença tão nova como a covid-19 então é aceitável que a Suécia tenha cometido um equívoco mas teve a tranquilidade de reavaliar o que nos espanta em relação ao caso brasileiro e eu lhe digo com toda franqueza é que em nenhum momento o Brasil se dispôs a reavaliar o Brasil está errando continua errando ontem um terço das pessoas que morreram no mundo foi aqui e o Brasil continua discutindo hidroxicloroquina imunidade de rebanho que são temas superados no restante do mundo complementando eu só queria sublinhar relator que é exatamente isso porque era um vírus desconhecido Sarkov 2 era desconhecido em certa medida a covid-19 era desconhecida a população não tinha imunidade natural a isso ou seja no momento no primeiro momento se teve muita tentativa e erro perdemos muita gente naquela tentativa e erro mas é compreensível a gente não sabia a gente estava diante de um grande desconhecido um grande desconhecido amendrantador mas mesmo assim já no início do primeiro ano da pandemia países corrigiram sua rota países corrigiram sua rota com ou sem autocrítica pública corrigiram sua rota nosso centro de urgência é porque o Brasil precisa corrigir sua rota senador porque se a gente caminhar nessa marcha a gente está vendo todo dia a gente só sobe como o doutor Pedro falou o nosso estudo do alerto fala de março a março de 20 a março de 21 ele se encerra com aqueles 120 mil mortes vidas perdidas que poderiam ter sido evitadas antes dos meses mais letais do Brasil e a gente vai de mês mais letal a mês mais letal e a gente tem que lembrar que mês mais letal é gente entre a gente que está morrendo é gente entre a gente que está sofrendo então tem uma urgência aí senador eu agradeço eu repito que para nós é muito importante chamar a atenção dessa CPI da sociedade porque um senso de urgência é urgente que a gente corrija a rota não há justificativa para persistência no erro porque evidência já é suficiente porque a gente dá porque a correção na rota salva vidas o estudo do movimento alerta mostra que 20 mil pessoas faleceram em UPAs e emergências enquanto aguardavam transferências para outras unidades de saúde especificamente qual é o perfil dessas pessoas que faleceram nessas condições olha senadora infelizmente é o perfil da desigualdade brasileira eram negros eram indígenas eu chamo a atenção entre os negros as comunidades quilombolas terrivelmente afetadas mais afetadas os dados indicam e os dados senador que as próprias quilombolas estão estão analisando a partir do observatório que constituíram porque os dados oficiais as autoridades não são explícitas não fazem o dever de divulgar então são negros indígenas e os amarelos a população branca principalmente mas tem brancos lá também a população branca principalmente teve o melhor acesso garantido a resposta hospitalar e de UTI do que essas populações esses números estão relacionados à inação do governo federal olha senador a iniquidade a injustiça e desigualdade já estava assinalada há décadas no Brasil 2019 em 2019 a gente já sabia estava diante dos dados de desemprego que eram altos ou seja as populações nas mais baixas faixas de renda estavam crescendo em 2019 a gente já sabia o crescimento da insegurança alimentar em 2019 a gente já sabia que os trabalhadores informais já estavam numa situação limite e quando a pandemia veio a gente já sabia que essas populações estavam em maior risco a gente já sabia então sim isso sem contar que existe uma política nacional de saúde integral da população negra existe uma política nacional de saúde integral da população indígena existem políticas nacionais senador que poderiam ter orientado o sistema de saúde poderiam ter orientado os gestores públicos a partir do nível federal para poder seguir o rumo para salvar vidas então virar as costas censurar slide ou não fazer não cumprir a determinação das políticas é isso que está por trás desses resultados tão nefastos para essas populações a Universidade Federal de Pelotas realizou o EpiCovid-19 já referido aqui pelo Pedro Alau pesquisa como todos sabem importante para o conhecimento da realidade epidemiológica da Covid-19 no Brasil mas o governo federal descontinuou esse levantamento e lançou o PrevCovid em seu lugar sobre isso eu queria fazer algumas algumas perguntas mesmo que parcialmente tenham sido respondidas presidente Andorff qual foi o custo só um instante porque me causou me chamou atenção e despertou uma curiosidade a informação que o doutor Pedro Alau trouxe aqui a essa comissão que houve uma censura do slide na apresentação se não me engano no Palácio do Planalto o senhor poderia declinar de quem partiu a censura do slide senador na verdade eu não tenho como saber se a ordem foi dada por algum superior imediato mas quem estava lidando com a questão da coletiva e quem participou da coletiva foi o secretário executivo do Ministério da época Elcio Franco que acho que até esteve aqui na CPI então antes que tenha outra informação foi dele a decisão de que aquele slide mostrando a desigualdade etnocracial não poderia ser apresentado no Palácio do Planalto muito obrigado qual foi o custo total do EpiCovid-19 olha senador Renan o custo foi de 12 milhões de reais foi um TED que foi assinado entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Pelotas com grande agilidade e eu faço questão novamente de fazer um agradecimento ao doutor Erno Harzheim que era secretário de atenção à saúde na época entendeu a urgência de o país começar a monitorar aliás o ex-ministro Mandetta ele anunciou o EpiCovid numa coletiva de imprensa antes de eu receber a informação como investigador principal de que estaria financiado de tão ágil que foi o processo o escopo dos estudos são os mesmos? exatamente é monitorar a evolução da prevalência de Covid-19 no Brasil são os mesmos foram contratadas três fases as três fases foram concluídas e era junho do ano passado então era necessário manter o monitoramento o estudo custou 12 milhões de reais o monitoramento foi interrompido e agora acho que em fevereiro desse ano em março peço desculpas por não saber a data exata fomos surpreendidos quando foi lançado um estudo chamado PrevCov sem nenhum contato prévio com o EpiCovid que era um estudo do próprio Ministério da Saúde e esse novo estudo nos chamou a atenção porque o tamanho do estudo era praticamente igual ao nosso era só em capitais e regiões metropolitanas diferente do nosso que pegou o interior do Brasil aliás os resultados mais interessantes foram obtidos nas cidades de Tefé no Amazonas e Breves no Pará cidades que não entrarão nesse novo estudo com um custo de 200 milhões de reais e qual foi a justificativa do Ministério para essa interrupção o senhor pode falar? para a interrupção a gente ficou sabendo pela imprensa o valor desses 200 milhões de reais? 200 milhões de reais? Não o EpiCovid 12 12 e o outro? O outro 200 milhões de reais? 200 milhões de reais a justificativa para a interrupção senador? Vou pedir informações senhor relator a esse respeito porque isso me parece mais um uma desmedida você faz um estudo no ano com 12 milhões um estudo semelhante por 200 milhões só nas regiões metropolitanas que é mais barato precisamos ter informações sobre essas questões é mais uma demonstração de que não faltou dinheiro porque o Congresso garantiu o espaço fiscal e o fato de não ter faltado dinheiro não exigiu critérios de transparência na hora das aquisições dos programas mas senador só respondendo então sobre por que que foi cancelado o EPICOL por que que não foi continuar na verdade nós pesquisadores ficamos sabendo pela mídia nunca fomos comunicados e a explicação dada pelo ministro Pazuello à época não tinha nenhum critério técnico basicamente ele disse que fariam outros estudos que optaram por não continuar com aquele fariam outros estudos infelizmente entre junho de 2020 e março de 2021 na verdade até hoje infelizmente esses outros estudos não foram a campo então a gente não sabe a realidade epidemiológica da covid no Brasil especificamente sobre os indígenas por que a infecção pelo novo coronavírus é proporcionalmente maior entre indígenas olha no artigo que escrevemos que foi publicado no Lancet Global Health que é um periódico conhecido da nossa área fizemos uma série de suposições primeiro as pessoas especialmente da mídia nos perguntaram será que é alguma questão genética biológica e obviamente que não é uma questão cultural e social nós temos um grupo que vive em grupos maiores e portanto o risco de transmissão é maior são populações vulneráveis que precisavam ser mais cuidadas durante a pandemia aliás o senador Fernando Bezerra mencionou sobre a estratégia de vacinação a única opinião que eu emiti sobre a estratégia nacional de imunização foi de que deveria haver um sequenciamento inverso por renda familiar no Brasil a vacinação deveria ter começado com as populações mais vulneráveis e ir em direção às populações mais ricas infelizmente a vacinação começou única e exclusivamente pelas idosos doenças crônicas profissionais de saúde e as populações mais vulneráveis continuam sendo as que mais morrem não doutor os indígenas tinham prioridade sim os indígenas também os quilombolas agora eu posso fazer uma pergunta pode claro sobre a questão que o senhor está falando sobre a questão de infecção indígena o senhor está falando daqueles que vivem nas cidades não em comunidades isoladas exatamente no estudo nós não estudamos as comunidades isoladas houve o número de infecção e houve sim a vacinação a vacina chegou com rapidez logo que chegou as vacinas até porque eles tinham prioridade mas pelo conhecimento da minha região eu sei que lá no estado do Amazonas onde nós temos a maior comunidade indígena do Brasil maior número de etnias nós temos 77 etnias se não me engano das quais eu conheço praticamente todas como governador tive contato com todos e principalmente quem mora no Alto Solimões São Gabriel da Cachoeira no Alto Solimões em regiões onde há o isolamento porque nós temos uma comunidade indígena na cidade de Manaus também muito grande mas eles convivem com os brancos ali então há uma convivência pacífica muitos já formados pela Universidade Estadual do Amazonas isso a gente percebe que existe dentro já das tribos índios que conseguiram se formar se graduar isso é muito importante para as comunidades indígenas e preservando sempre a cultura deles culturas tradicionais que eles têm que nós respeitamos mas que eu tenha conhecimento das informações que eu tenho e eu converso muito com os prefeitos e temos prefeitos indígenas lá há sim nas comunidades mais isoladas o número de infectados foi muito menor exatamente senhor presidente deixa só complementar porque esse ponto exatamente senhor presidente ele foi trazido na reunião com o ministério inclusive o ministério disse quando falava ainda sobre renovação do estudo pediram para que a gente desenhasse um estudo em comunidades aldeadas exatamente porque a nossa pesquisa ela conseguia captar apenas os indígenas que moram em área urbana e que seria necessário conhecer a realidade dos indígenas aldeados muito obrigado presidente só gostaria de complementar brevemente porque os indígenas aldeados uma vez não havia uma política efetiva de garantir o seu efetivo isolamento criaram uma estratégia planos de emergência criaram observatórios e eles têm afirmado também que além daqueles grupos que vivem na cidade que demoraram um tempo para serem reconhecidos como indígenas tiveram que lutar e judicializar muitas das questões para poder serem considerados parte da diversidade dos povos indígenas mas os indígenas aldeados eles informaram também que a presença de intrusos de não indígenas no território como um fator de risco e tem apelado desde o princípio para garantia da proteção do território porque o vírus vem de fora o vírus sejam os não indígenas oficiais inclusive funcionários do sistema do subsistema de saúde indígena ou os invasores grileiros madeireiros esses também trazem um risco especial para os indígenas aldeados que supostamente deveriam estar isolados especificamente nós temos um diagnóstico do nível de contágio dos aldeados não se dedica a isso mas sim há estudos que foram feitos por exemplo eu dou exemplo de pesquisadores da Fiocruz e dos próprios pesquisadores das organizações indígenas os pesquisadores que construíram o observatório de covid entre indígenas eu acho que vale a pena se interessar se for possível essa CPI convidá-los a estar aqui que vão trazer números precisos e a experiência concreta para além dos números de como é que é ter que tentar evitar tentar evitar a entrada do vírus tentar evitar a intrusão no seu território os riscos numa situação dessa e havia indígenas também que por sua condição precisaram ir muitas das ações de assistência que passaram a acontecer inclusive graças a uma decisão feliz do Congresso Nacional de aprovar um auxílio emergencial consistente essas pessoas tinham que ir à cidade tinham que ir à cidade para poder encontrar alguma resposta isso também vulnerabilizou bastante e havia já elementos que diziam que havia técnicas que eram possíveis de ser colocadas ações que poderiam ser colocadas em prática para proteger mais consistentemente a saúde dos indígenas de que maneira o período de tempo compreendido entre a declaração pela OMS da emergência internacional pelo novo coronavírus foi mais ou menos 30 de janeiro e os primeiros casos no Brasil final de fevereiro e início de março poderiam ter sido devidamente aproveitado para organizar respostas de supressão e mitigação da transmissão da Covid no Brasil o estudo já coloca isso eu mais uma vez pergunto para que nós possamos especificá-lo melhor na sua resposta senador eu vou pedir um requerimento ao Ministério da Saúde para que possa informar essa comissão o percentual de indígenas vacinados no Brasil porque foram os primeiros a receber as duas doses no meu estado eu tenho conhecimento e é conhecimento por conviver muitos não quiseram tomar a vacina muitos índios não quiseram tomar vacina até por questões culturais dele crenças e também propagação de fake news muito grande vai virar sapo vai isso aquelas coisas isso entra muito e alguns eu diria religiosos mas crenças diferentes que estão na comunidade que fazem aquele acompanhamento também contribuíram muito para isso é importante nós sabemos o percentual porque a vacina foi distribuída através dos distritos sanitários está certo a saúde indígena ela tem uma per capita bem maior do que nós temos em relação no SUS o repasse por índio é maior então a saúde deles tem um aporte de recurso muito maior que tem o homem branco que é natural porque eles estão isolados e nós temos lá os distritos sanitários e esses distritos sanitários eram responsáveis pela vacinação correto foi passar diretamente para eles a vacina não era a prefeitura do município o município se encarrega de quem mora na cidade quem mora em aldeias eram os distritos sanitários isso é no Brasil todo principalmente na região que eu vivo então era muito importante essa comissão para ter no seu relatório que a gente tivesse um levantamento de quem foi imunizado porque já deu tempo suficiente para a imunização de todos senador presidente mas também trazer uma representação de indígena para conversar um pouco com essa comissão parlamentar de inquérito as coisas no Brasil elas estão acontecendo de uma maneira inacreditável senador Jorginho nós ontem fomos no Supremo Tribunal Federal pasme para pedir ao presidente do Supremo Tribunal Federal que fizesse o sorteio da distribuição do relator de um pedido contra essa CPI que foi levado à Suprema Corte pelo dono da Precisa ele entrou com um pedido de habeas corpus diretamente num determinado ministro e dizendo assim eu quero a extensão dos benefícios concedidos ao Elcio Franco então nós estamos tratando com esse tipo de gente nós tivemos que ir conversar com o presidente do Supremo para fazer o sorteio eletrônico do pedido quer dizer numa clara tentativa de enganação da Suprema Corte de exposição do ministro para quem pediu diretamente e da própria Corte quer dizer onde é que essas coisas vão parar se a comissão parlamentar de inquérito não puder não colocar um basta nisso vai ser muito ruim vai ser muito ruim eu queria eu queria repetir a pergunta de que maneira o período compreendido entre a declaração da OMS e os primeiros casos de morte no Brasil poderiam ter sido devidamente aproveitados para organizar respostas de supressão e mitigação nesse caso da transmissão do vírus Obrigada senador de fato nós estamos diante de um lamentável episódio de oportunidade perdida que reiteradamente continuamos perdendo mas aquele momento quando se anuncia o que está por vir era o momento das autoridades reunirem os melhores técnicos o melhor do que se poderia saber de experiências passadas de doenças infecciosas experiências passadas de pandemia porque essa não foi primeira isso infelizmente não será a única era o momento de estabelecer como diz o doutor Pedro Halal o beabá o beabá enquanto a gente não sabe os detalhes existe um beabá senador eu estudei medicina ainda que esteja afastada da medicina já há algum tempo eu estudei medicina me formei em medicina aquilo é o beabá os senadores que passaram pela saúde sabem é o beabá que podia fazer estabelecer os parâmetros da vigilância epidemiológica estabelecer os parâmetros da atenção básica da estratégia de saúde da família estabelecer os parâmetros das políticas sociais para garantir que as populações em risco porque as epidemias infelizmente os surtos elas caminham sempre na direção dos mais vulneráveis e elas se espalham na direção dos vulneráveis a gente já tinha dado naquela época de quem eram os mais vulneráveis da sociedade brasileira aqueles que estariam em risco seja por dificuldade de acesso ao sistema seja pela sua condição primária anterior de espoliação de dificuldade então foi uma oportunidade perdida era estabelecer os parâmetros da atenção básica da identificação dos potenciais infectados veja senador a covid-19 o vírus pela informação que a gente tem até agora começou lá na China numa cidade específica numa província específica ela viajou senador ela viajou então os portos os aeroportos a vigilância nos portos e aeroportos teria feito a diferença porque ela vinha com os viajantes o vírus caminhou no corpo de viajantes e não era perseguição aos viajantes muito mal contaram o cuidado com os viajantes o primeiro caso identificado no Brasil era de um viajante que veio da Europa da Itália se a gente tivesse identificado será que não teria sido diferente? a primeira morte a primeira morte foi de uma funcionária de um viajante será que se tivesse identificado não teria sido diferente? estudos recentes dizem por exemplo já depois da pandemia isso os dados mais recentes você perguntou do início mas eu quero chamar a atenção um estudo recente que eu não li a fundo mas foi anunciado mostrou que ela se espalhou no Brasil pelas BRs pelas BRs poxa se a gente fizesse uma vigilância um cuidado por exemplo com os motoristas de transporte rodoviário os dados do CAGED mostram que os motoristas de transporte rodoviário interestadual caminhoneiros motoristas de ônibus foram os que mais morreram entre os profissionais com carteira assinada olha os dados se a gente já tivesse estabelecido lá os parâmetros como que eu vou pensar quais são os caminhos para controlar do ponto de vista nacional portos aeroportos informação preparação do sistema de saúde união com os gestores das outras esferas da administração pública existia muita coisa que podia ser feita senador e a medida que o conhecimento foi sendo foi sendo gerado era só ir incorporando mas epidemia senador essa é dramática pelo caos instituído pela negligência instituída mas as epidemias de certa forma são parecidas e a técnica a boa técnica já é bastante conhecida pelos técnicos do SUS o SUS o SUS brasileiro era era identificado pela sua excelência em vigilância epidemiológica por sua excelência em controle de epidemias e pandemias dou aqui o exemplo da pandemia da IV AIDS é claro que há diferenças covid é uma doença respiratória a AIDS a gente sabe como é transmitido mas veja naquele momento da pandemia o Brasil foi o número um do mundo em boas práticas porque reuniu o que de melhor tinha da gestão pública do parlamento da sociedade civil para encontrar saídas com todo mundo junto para enfrentar a gente já sabia porque a gente já foi a gente era a excelência mundial o exemplo mundial por que a gente não usou isso por que a gente perdeu essa oportunidade é isso senador não foram como todos sabem concedidos incentivos suficientes para pesquisa desenvolvimento e produção de testes para diagnóstico e rastreamento de infectados e de seus contatos recentes nem para aquisição produção distribuição de máscaras de boa qualidade as oportunidades para aquisição de vacina como vimos também também foram desprezadas os estudos os dois estudos analisam a resposta à pandemia do ponto de vista orçamentário o nosso estudo busca algumas informações do orçamento nesse primeiro ano analisamos os documentos que falavam do orçamento do primeiro ano de pandemia e a gente verificou que nesse primeiro ano de pandemia o dinheiro disponível porque o senhor senador disse que não faltou recurso porque o congresso aprovou a gente viu que se investiu na resposta à pandemia apenas 60% do recurso destinado então não faltou dinheiro mas faltou a decisão de empregar esse dinheiro de investir como o senhor disse na pesquisa na aquisição dos insumos necessários seja para proteção seja para o cuidado com os infectados e os doentes para poder ter uma resposta mais adequada de fato não faltou dinheiro perfeito Pedro queria complementar nesse ponto primeiro dizer que o investimento em ciência e tecnologia no Brasil ele vem decrescendo nos últimos anos isso é um problema para o país tivesse o investimento em ciência e tecnologia sido mantido nós teríamos laboratórios mais prontos para ter testes mais rapidamente para desenvolver vacinas mais rapidamente então tem uma questão aí que é estrutural a ciência precisa de investimento e não é só no momento da pandemia o nosso estudo não fez análise do orçamento senador mas o nosso estudo mostra que é necessário monitorar a pandemia no Brasil e infelizmente esta opção não foi feita então o recurso para pesquisas de monitoramento da pandemia no Brasil teria sido extremamente importante para que a gente tivesse conseguido controlar a pandemia e ter menos mortes então é uma oportunidade perdida como muito bem disse a doutora Jurema eu vou fazer duas perguntas para que os dois respondam rapidamente em seguida vou fazer uma pergunta em nome do senador Alessandro Vieira que não pôde estar infelizmente hoje aqui porque está em Segipe qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde em evitar mortes que poderiam ser salvas pela imunização ao não colocar em prática ao não mover o sistema único de saúde com o potencial de liderança de indutor do sistema de não fazer as previsões necessárias ao não fazer os investimentos necessários não há dúvida senador que o Ministério da Saúde falhou terrivelmente poderia ter sido diferente e segue falhando Pedro concordo integralmente com a resposta da doutora Jurema essa responsabilidade ela é obviamente do Ministério da Saúde que é a instituição no nosso na nossa estrutura governamental responsável por lidar com a pandemia se estamos falando de mortes evitáveis é porque alguém evidentemente não as evitou como o estudo os dois estudos aliás pode ser usado para apurar essas responsabilidades e trazer justiça para as famílias das vítimas uma pergunta para os dois bom senador o nosso estudo mortes evitáveis em razão da covid nas primeiras 52 semanas do ano da pandemia das 52 semanas epidemiológicas aponta uma série de medidas que deveriam ter sido tomadas e aponta também que havia recursos é verdade que estamos diante de um sistema de saúde enfraquecido enfraquecido já desde anos interiores o SUS que a gente teve no início da pandemia não era o SUS sonhado na Constituição de 88 mas o que a gente o estudo mostra é que não se investiu para adequar o sistema de saúde as necessidades do que estava por vir não se investiu não se liderou a população a nação brasileira da forma adequada em termos de informação em termos de insumo não se chamou atenção não se dirigiu atenção para aqueles segmentos mais vulneráveis não se fez infelizmente o que por sinal senador era obrigação não era uma questão de opinião vou ou não vou fazer ao recusar a cumprir seu dever ao recusar a cumprir obrigação o nosso estudo mostra aqueles que se recusaram a cumprir aquilo que já estava estabelecido seja pelos estudos da primeira fase da pandemia seja pela tradição e pelo conhecimento gestado antes aqueles que se recusaram esses podem ser responsabilizados esses devem ser responsabilizados no sentido não apenas no sentido imediato mas é preciso passar uma importante mensagem à sociedade a todos e todas que isso não vai se repetir porque isso não pode se repetir isso não pode ser aceito por ninguém que gestores que estavam em posição de fazer o que deviam tenham se recusado ao custo de tantas vidas senhor relator concordo com as palavras da doutora Jurema gostaria apenas de salientar que durante esse período o Brasil teve oficialmente quatro ministros da saúde ministro Mandetta ministro Taich ministro Pazuello e ministro Queirod por mais que eu tenha críticas e tanto elogios quanto críticas à atuação dos quatro ministros da saúde que passaram pela casa nesse momento os principais sinais de negacionismo do Brasil no enfrentamento da pandemia não foram dados por nenhum dos quatro ministros da saúde desse país a principal personalidade responsável por propagar mensagens anti-ciência não foi nenhum dos quatro ministros da saúde foi diretamente o presidente da república os senadores da república as senadoras aqui presentes em muitas oportunidades defendem ações do governo federal conseguem defender ações do ministério da saúde mas não existe como defender a promoção de aglomerações sem máscara por exemplo não existe como defender uma série de posturas adotadas pelo presidente da república as posturas adotadas pelo ministério da saúde várias delas são no sentido adequado infelizmente a grande maioria delas no sentido equivocado mas infelizmente a postura do presidente da república como líder maior da nação é a pior de todas as posturas que nós observamos enquanto cientistas durante essa pandemia sobre isso eu queria trazer uma sugestão de um internauta que lembra o seguinte o senhor sofreu ataques pessoais do presidente da república e houve um processo administrativo contra o senhor por aspas proferir manifestação desrespeitosa direcionada ao presidente da república o que o senhor disse que democracia estamos para ensejar um processo dessa ordem e como está evidentemente esse processo senhor relator esse processo foi arquivado ele partiu de uma denúncia protocolada por um deputado da base governista deputado Alcíbio do Rio Grande do Sul esse processo foi arquivado pela controladoria geral da união após a assinatura de um TAC e efetivamente eu vou pedir desculpas a vossa senhoria mas eu venho aqui para prestar minha opinião científica sobre a pandemia esses ataques pessoais que eu recebo desde março do ano passado e os que se intensificarão nos próximos semanas em decorrência desse depoimento eu prefiro não discorrer sobre eles aqui nessa pandemia exceto se for obrigado porque eles me causam grande sofrimento pessoal a mim e a toda minha família Jurema eu gostaria só de complementar a fala do doutor Pedro Halal eu reconheço o seu empenho em superar esses ataques seguir em frente trazer a mensagem positiva construtiva de transformação da realidade para salvar vidas mas eu quero destacar que esse tipo de ataque é uma tentativa de silenciamento e esse silenciamento essa perseguição àqueles que só trazem as evidências isso senador não pode ser aceito eu acho que é importante que essa comissão aqui leve isso em consideração esses movimentos de perseguição e tentativa de silenciamento e criminalização da sociedade civil isso precisa ser reprimido com veemência precisa ser condenado com veemência é preciso construir mecanismos para que a gente pessoas cientistas respeitáveis como o doutor Pedro Halal ou qualquer qualquer divergência pessoa que tenha opinião de divergência não seja vítima da tentativa de silenciamento porque é preciso que o Brasil se recorde que a expressão a liberdade de expressão é um direito e quanto a essa liberdade de expressão segue os ditames da lei da constituição e das evidências elas são benéficas para a sociedade elas são necessárias para a sociedade o senhor presidente aqui já falou do efeito que teve a desinformação as fake news sobre por exemplo alguns povos indígenas que receberam informações negativas que temeram por conta disso acesso à vacina isso produz isso produz isso alimenta as estatísticas de morte no Brasil isso alimenta o descontrole e o caos é preciso também interromper a marcha da perseguição e do silenciamento o senhor atualizando queira lembra que a utilização de mecanismos de testagem em massa é consenso científico global no combate à pandemia a universidade federal de pelotas pelo seu notório conhecimento técnico em parceria com o ministério da saúde conduziu o principal estudo já realizado no Brasil foram testadas 100 mil pessoas com um custo final de 12 milhões de reais esse estudo também já vimos aqui foi descontinuado com o ministério da saúde anunciando um novo estudo que testaria cerca de 200 mil pessoas por um custo de 200 milhões de reais e pede-me para perguntar ao senador Alessandro é fato que o ministério da saúde mostrava incômodos com dados trazidos pelo estudo da universidade federal de pelotas primeira pergunta sim é fato nas reuniões preparatórias a essa apresentação no palácio do planalto o ministério da saúde demonstrou incomodação com o resultado da diferença entre os grupos étnicos aliás um dos participantes da reunião disse que era um absurdo usar etnia autorreferida e eu expliquei para ele que essa era a metodologia utilizada pelo instituto brasileiro de geografia e estatística amplamente consolidada na literatura e essa discussão aconteceu por dois dias e o resultado final foi a exclusão do slide da apresentação que foi feita no palácio do planalto num episódio senador Renan que eu considero talvez o mais bizarro da minha carreira eu era o investigador principal da pesquisa eu preparei um conjunto de slides junto com o meu grupo da universidade federal de pelotas entreguei os slides para a secretaria de comunicação do ministério da saúde e quando fui apresentá-los um dos slides tinha sido retirado e eu fui comunicado dez minutos antes e se este episódio não caracteriza censura eu peço desculpas senhor senador e senhora senadores para me explicarem o que é censura se não é este episódio por fim ele pergunta para se o senhor sabe se o novo estudo já começou se o Brasil continua trabalhando das cegas sem nenhuma referência nenhuma informação eu não tenho informação se o e eu estarei à disposição permanentemente de vossa excelência senador isso não é bom para nós aqui que estamos eu não tenho informação se o Prevcov já veio a campo aliás apesar da necessidade de explicação dos 200 milhões de reais de investimento eu torço muito para que o Prevcov comece logo para trazer resultados epidemiológicos para que a gente consiga monitorar a situação da pandemia no Brasil durante o período em que o estudo estava em prática o senhor presenciou autoridades essa é uma pergunta do relator do Ministério da Saúde falando em forçar envio e uso de cloroquina para alguma cidade do Brasil é uma pergunta sugerida por internauta também e a última pergunta presidente não na verdade durante a realização do Epcovid nós tivemos uma série de problemas de comunicação com o Ministério da Saúde fazendo a presunção de inocência que é princípio básico do direito a gente entendeu que aqueles problemas eram causados pelas sucessivas transições que aconteciam naquele momento porque o Epcovid foi contratado na gestão Mandetta ele foi planejado na gestão Taich e ele foi operacionalizado na gestão Pazuello tudo isso num período de 60 dias então para não fazer nenhuma acusação equivocada acho que as sucessivas transições no Ministério da Saúde prejudicaram o Epcovid mas dou benefício da dúvida pelas transições falta de informação falta de informação e a não não querer passar as informações corretas e criar versões sobre o que estava acontecendo na pandemia inicia inicia quando o Mandetta deixa o Ministério e o Taich passa de informar o número de óbitos diários aí é criado o consórcio de imprensa que através desse consórcio que a gente sabe o que está acontecendo porque o Ministério da Saúde não somatizado a isso o ano todo nós tivemos aí várias desinformações inclusive pela própria Secretaria de Comunicação que nós estamos investigando são fatos concretos eu estou colocando fatos concretos escamotear para a população brasileira o número de óbitos que era uma obrigação não era a favor do Ministério da Saúde é uma coisa gravíssima que foi feito para desinformar somatizado a tudo isso agora menos de um mês atrás me aparece um cidadão no Tribunal de Contas da União que está sendo investigado para o Tribunal de Contas da União e me faz um relatório e joga para a população de uma forma bastante irresponsável então eu creio senador Renato Calheiros que isso aqui independente de direita esquerda centro branco negro azul qualquer coisa não é esse o comportamento de transparência que nós lutamos para ter na democracia o próprio Ministério Público Federal que em 88 nós conseguimos dar uma força muito grande não consegue mudar esse tipo de comportamento tanto é que nós chamamos aqui essas essas plataformas virtuais que tem responsabilidade na informação porque se trata de vidas a gente sabe que você entra numa plataforma dessa e aparece lá uma foto de uma senhora obesa e daqui a pouco tomando esse remédio vai ficar desse jeito quer dizer são propagandas que é feita de uma forma tão irresponsável um aparelho de ginástica que o cara vai ficar sem barriga e aí você não vê mais uma atuação da defesa do direito do consumidor você está me entendendo que tinha que por obrigação por obrigação ele ter que agir você não tem mais isso o Ministério da Cidadania que tinha que trabalhar essa situação o Ministério da Justiça onde está o direito do cidadão que é uma lei que foi aprovada no governo no colo que foi um dos avanços grandes em que a população era enganada na compra de um produto não tinha direito a devolução perdia o produto e não tinha direito então é uma série de coisas que nós perdemos nos últimos anos que infelizmente e a desinformação chega com uma facilidade muito maior agora mesmo o senador Jorginho me questionou sobre uma coisa que eu não falei nunca falaria aquilo não é meu estilo falar isso eu tenho responsabilidade de colocar as palavras e saber como colocá-las para não criar nenhum tipo de dúvida sobre o nosso comportamento então não só para complementar isso inicia logo no início da saída do Mandetta quando o governo deixa oficialmente de registrar infelizmente o número de casos e de óbitos no Brasil excelente senador Tasso Gereissati remotamente por 15 minutos senador presidente Omar Aziz senhor relator doutora Jurema doutor Pedro senhoras senadores são duas perguntas muito curtas e objetivas chamou muito minha atenção no depoimento do deputado Osmar Terra a afirmação que ele fez repetidas vezes aqui nessa CPI de que não existe nenhum estudo no mundo que nós procurássemos que demonstrasse a eficiência do isolamento social ou da lockdown ou restrição de circulação foi repetido aqui pelo menos umas 5 ou 6 vezes por ele defensor médico vocês devem saber os senhores devem saber defensor muito enfático do não isolamento social essa é minha pergunta que vale para os dois a segunda pergunta tem a ver com o que a doutora Jurema falou que a entidade o grupo que ela pertence tem um senso de urgência muito grande em função do não só do que aconteceu no passado mas do que está acontecendo e por acontecer dentro do senso de urgência que com certeza todos nós devemos ter eu perguntaria a senhora o que que nós precisaríamos fazer e se a senhora fosse estivesse na cadeira do senador Renan o que colocaria no seu relatório como urgente que a CPI sugerisse ao governo federal aos órgãos de saúde aos governos estaduais agora ainda agora visando a mitigar as mortes que estão acontecendo e que ainda estão por vir são essas as minhas duas questões obrigado presidente Omar Aziz obrigado aos dois depoentes que deram demonstrações muito claras aqui do que aconteceu até agora muito obrigado senador em relação a primeira pergunta sobre o lockdown o anexo 19 do documento que eu entreguei ao presidente ao vice-presidente ao relator e deixarei uma cópia aqui para todos os membros da CPI o anexo 19 traz exatamente os estudos que existem comprovando que medidas de restrição da circulação funcionam em relação ao futuro eu sei que a pergunta foi específica para a doutora Jurema mas eu quero lembrar que ontem morreram mais de duas mil pessoas no Brasil então a gente não tem que pensar no futuro lá na frente só nós temos que pensar no futuro agora existem duas medidas que o Brasil precisa fazer para controlar essa pandemia neste estágio o Brasil precisa vacinar em média um milhão e meio de pessoas por dia felizmente nos últimos dias o Brasil conseguiu chegar nesse número algumas vezes o Brasil precisa chegar nesse número em média e o Brasil precisa urgentemente parar integralmente o país todo por três semanas para que a gente consiga botar os números lá no chão que nem aconteceu na cidade de Araraquara e daí a gente parta com uma vacinação acelerada são só duas recomendações nesse momento está expresso num artigo escrito por mim e pelo professor César Víctor dois meses atrás um milhão e meio de doses de vacina por dia de média três semanas de lockdown de verdade infelizmente o Brasil nunca fez e aí nós começaremos a olhar a luz no final do túnel Obrigada senador Tasso pelas perguntas como o doutor Pedro já falou e o nosso relatório do estudo alerta também traz nós temos nos anexos as informações sobre os estudos de como eu disse na minha apresentação de excelência que afirmam que demonstram que comprovam e a metodologia está lá exposta a eficiência das medidas não farmacológicas na redução da transmissão isso já está posto se não tivesse posto nos estudos científicos a gente também pode ver a experiência dos países já temos um ano mais de um ano da pandemia a gente tem visto em que momento e em que países a epidemia a pandemia cai em que países o nosso principalmente onde ela não cai e a gente já pode pelo menos inferir as razões as razões ou seja a vida real também está desdizendo esse tipo de informação não precisava porque eu entendo eu entendo que nem todo mundo tem tempo de fazer as pesquisas aprofundadas nem todo mundo tem as condições de ler os artigos de excelência e de interpretá-los devidamente e corretamente eu compreendo isso mas para quem não fez isso olha para o lado de fora a gente está vendo que não está dando certo a gente está vendo que esse tipo de informação não funciona é só olhar da janela é só olhar para dentro da sua própria família é só olhar em volta esse número espantoso de mortes com as ruas lotadas com as pessoas sem acesso às devidas proteções de devidas medidas de proteção a gente está vendo onde a gente está parando ou melhor a gente não está parando a estatística de morte só sobe e o senador pergunta qual é a medida de urgência a medida de urgência primeiro a minha primeira recomendação é da responsabilidade é preciso que quem tem o dever é dever é dever não é assim alguma coisa que a pessoa pode pensar quais são os mecanismos à disposição desta CPI para que se faça ou cumpra-se é dever a gente não precisa convencer alguém porque a lei a determinação já está lá é preciso que faça mas faça o que como o doutor Pedro falou acelerar a vacinação o SUS tem capacidade de vacinar por dia muito mais do que a gente está vacinando agora as equipes etc já tem informação e conhecimento suficiente é preciso reforçar a confiança da população nos métodos de redução da transmissão uso de máscaras é preciso distribuir máscaras de qualidade eu vejo o senador na cidade onde eu vivo Rio de Janeiro as pessoas que confiam e acreditam nas medidas comprovadas de uso de máscaras essas pessoas aqueles que são ditos essenciais mas estão sendo tratados como descartáveis nos ônibus lotados essas pessoas estão com a máscara hoje em dia é a mesma que eles conseguiram por doação de iniciativas comunitárias há um ano atrás essa máscara está surrada essa máscara oferece a proteção ideal é preciso que as autoridades distribuam os insumos à população para garantir a proteção e que sejam só os essenciais que saiam para a rua que sejam só os essenciais porque a gente está vendo as ruas lotadas a gente está vendo as cidades lotadas a gente está vendo por conta disso os hospitais lotados as instituições lotadas e os cemitérios então essas são medidas de urgência e mais uma se me permite dizer mais uma a informação a informação correta a informação a tempo não se deve aceitar a sonegação de informações não se deve aceitar que a gente tenha que buscar informação que a população a população busca informações nas empresas de mídia eu reconheço a importância do trabalho das empresas de mídia mas nós temos sistemas oficiais de informação nós temos gestores públicos capacitados e contratados com o dever de prestar a informação correta então é preciso prestar a informação correta para gerar de novo a confiança da população em nós em todos nós nós temos que voltar a ser um Brasil a Anistia Internacional tem uma iniciativa a gente tem uma linha de pensar que a gente faz desde 2019 que é e a gente afirma é preciso que haja um Brasil para todo mundo o Brasil precisa para todo mundo e não em grupos separados é preciso restaurar essa unidade essa unidade para enfrentarmos essa tempestade e agora isso é agora não dá para deixar para depois é preciso responsabilizar exigir e demandar e é por isso que a gente confia nessa CPI na liderança e na consistência possível para fazer mover essas estruturas agora obrigado obrigado doutora Jurema só insistindo mais uma uma pergunta ao doutor Pedro o senhor poderia citar porque nós ouvimos tantas vezes aqui essa de que não existe estudos sobre a o isolamento a restrição pelo menos uns dois ou três alguns estudos para que fique bem claro para quem está nos assistindo para todos se puder evidentemente muito obrigado obrigado senador não deve ser coincidência senador Tasso que os dois estudos que eu trago no anexo 19 são exatamente os dois que a doutora Jurema e a sua equipe usaram na pesquisa é um artigo cujo primeiro autor é Jean Browner publicado na revista Science e depois vou trazer um segundo artigo que é o artigo cujo o primeiro autor é Seth Fleckman que foi publicado na revista Nature então pelo menos esses dois artigos já estão disponibilizados a essa CPI para que possa combater as informações repetidamente passadas de que não existe nenhum estudo na literatura mostrando que lockdown e outras medidas de restrição funcionam a literatura não tem dúvida sobre esse assunto como a literatura não tem dúvida sobre vários outros assuntos que tem sido debatidos aqui na CPI várias vezes os senadores e senadoras trazem essa ideia de que existem dois lados na ciência não a ciência está absolutamente acostumada a lidar com divergência de opiniões mas tem temas que são consolidados um exemplo bem concreto existe consenso na literatura que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão agora é intelectualmente desonesto se dos 10 mil estudos que avaliaram essa associação alguém trouxer para essa CPI os dois únicos que não encontraram uma relação porque os outros 9.998 estudos mostraram que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão a ciência ela é feita pelo consenso de diversos estudos critério da consistência e a consistência da ciência mostra que lockdown e medidas de restrição da circulação funcionam assim como a consistência da ciência mostra que hidroxicloroquina não serve para nada para covid assim como na semana nesta semana a ciência disse que vale a pena seguir estudando o efeito da ivermectina a ciência não tem problema nenhum de reconhecer isso agora selecionar aos poucos estudos que mostram algo diferente do consenso científico senador Tasso isso não é fazer ciência isso é fazer charlatanismo ou fazer ciência de whatsapp muito obrigado presidente estou satisfeito muito obrigado senador Tasso seguindo até um próximo inscrito a senadora Elisiane Gama eu pergunto o senador Otto está no remoto se sua excelência quisesse escrever de imediato eu colocaria aqui na lista dos inscritos senadora Elisiane senhor presidente senhores senhor relator doutora Jurema doutor Pedro eu quero inicialmente cumprimentar a doutora Jurema dizer para a senhora doutora que eu pessoalmente fico muito feliz quando eu vejo uma mulher negra empoderada intelectual competente que está dando uma grande contribuição para o Brasil a senhora é a demonstração de luta de resistência de persistência e de superação de várias dificuldades então parabéns pela sua presença aqui nesta comissão eu não tenho nenhuma dúvida que a senhora é inspiração para muitas outras mulheres desse país e quero iniciar perguntando aqui para o doutor Paulo e doutora Jurema também pode nos ajudar aqui nas respostas mas antes disso quero fazer aqui dois registros o primeiro deles é a polícia federal mais uma vez aqui apresentando a constatação da não abertura de inquérito para investigação das denúncias que foram apresentadas pelo servidor que virá aqui a esta comissão o Miranda acerca de possíveis irregularidades na aquisição da COVAX sim a polícia federal não a encontrou na verdade a abertura desse inquérito e a gente tem também uma outra informação de que o ex-ministro Pazuello teria assumido a responsabilidade de não ter enviado a informação ao presidente da república mas é bom também a gente lembrar que pelas informações que nós obtivemos da solicitação feita pelo servidor ao presidente seria que ele encaminhasse a polícia federal já que ele estaria ali mostrando os dados efetivos dessas possíveis irregularidades e um outro fato também doutor Pedro é que ontem nós tivemos pela primeira vez desde o início da pandemia da primeira e da segunda onda e doutora Jurema nós tivemos aí o registro de um recorde de mais de 100 mil casos de contaminação e aí vou já fazer uma pergunta sobre a primeira segunda e terceira onda mas antes disso doutor Pedro eu queria que o senhor nos desse de forma mais detalhada alguns esclarecimentos que é fruto da investigação que é foco de investigação dessa CPI que é exatamente sobre esses monitoramentos o senhor foi receber a informação do governo no mês de julho de 2020 da descontinuidade não é isso do contrato da EPCOV que seria aí no valor de 12 milhões de reais o senhor tem documentos que pudesse enviar a nossa comissão sobre essa informação e o senhor poderia nos dar até mais detalhamentos dessa justificativa o porquê da não continuidade e ao mesmo tempo também se ouve se o senhor recebeu a informação da PREVCOV se essa continuidade seria dado para a PREVCOV e ao mesmo tempo também o porquê desta mudança se havia um perfil se havia uma discriminação uma discriminação do ponto de vista de informação do modelo do novo modelo que seria adotado e ao mesmo tempo quando o senhor fala por exemplo da censura em relação às informações dos povos indígenas o senhor tem também documentos que poderia enviar a esta comissão e que nos ajudaria no aprofundamento dessa investigação muito obrigado senadora na verdade nestes volumes de mais de 500 páginas vários desses documentos que a excelentíssima senadora pede já estão apresentados sobre a questão dos 100 mil casos ontem eu acho que nós temos que ter a capacidade de fazer duas possíveis interpretações uma interpretação otimista é de que esse número de 100 mil casos não vai levar a 3 mil mortos daqui a 15 dias porque tem mais gente vacinada mas a verdade é que a interpretação realista é que 100 mil casos ontem muito provavelmente farão com que daqui a 20 dias o Brasil quebre o seu recorde diário de mortes é isso que a pandemia vem nos mostrando desde o primeiro dia eu vi com muita preocupação esse resultado de ontem senador sobre a questão da descontinuidade eu acho importante pontuar esse item com a devida tranquilidade o contrato para o EpiCovid era um contrato de 3 fases ele foi integralmente cumprido o contrato do EpiCovid o que aconteceu foi que dali para frente o Ministério da Saúde decidiu não continuar monitorando a evolução epidemiológica da pandemia essa é uma decisão do Ministério da Saúde tendo em vista a minha postura crítica ao Governo Federal em relação a esse assunto eu disse na reunião inclusive senhores do Ministério existem dezenas de grupos de epidemiologia no Brasil extremamente capacitados para conduzirem um estudo parecido com o EpiCovid se não tem intenção de continuar com o EpiCovid com a Universidade Federal de Pelotas por qualquer que seja razão por favor sigam com esse monitoramento com qualquer outra universidade o Dr. Guilherme Werneck está aqui presente foi coordenador da área de saúde coletiva existem pelo menos 30 universidades brasileiras que poderiam ter continuado o EpiCovid a decisão de não continuar o EpiCovid não tem como não ser atrelada ao episódio do resultado por etnia por quê? porque o Ministério da Saúde censurou o slide senadora e no outro dia nós apresentamos o resultado para a mídia com bastante ênfase foi publicado inclusive pelo New York Times por todos os veículos de comunicação do Brasil e também em artigos científicos a apresentação daquele resultado certamente causou muito incômodo ao Ministério da Saúde e talvez por isso eles tenham decidido por não continuar com o monitoramento repito é uma decisão o Ministério da Saúde tem o direito de tomar as decisões em relação a qual universidade vai fazer o monitoramento não precisa ser o FPL mas não tem o direito de privar a população brasileira de seguir monitorando uma pandemia em junho do ano passado olha o que aconteceu de lá pra frente se nós tivéssemos em julho houve a descontinuidade de lá até agora em relação ao PREVCOV por exemplo o senhor não tem nenhuma informação de qualquer monitoramento não eu tenho informação de que o PREVCOV foi anunciado um mês atrás não tem nenhuma informação de que o senhor de lá pra cá nós não temos nenhum outro instrumento de monitoramento exceto monitoramentos no nível local ou estadual desenvolvidos com muita dificuldade pelas universidades brasileiras e pela Secretaria de Saúde o senhor relator eu acho que das informações que nós obtivemos hoje essa pra mim é uma das que merece o aprofundamento da investigação nós temos aqui uma informação clara de censura inclusive o senhor fez citação que foi o Elcio na exposição que o senhor fez no Palácio não foi isso? Eu não tenho como afirmar que foi ele que tomou a decisão ou se foi superior a ele que era o ministro mas naquele momento o senhor conversou com alguém quando viu o senhor detectou que havia sido retirado por exemplo aqueles lágros eu conversei com o representante da SECOM o nome dele era Renato eu não sei o sobrenome foi ele que me comunicou de que a decisão do ministério teria sido retirar aquele slide eu não posso responder quem tomou a decisão em nome do Ministério da Saúde se foi o ministro Pazuello ou se foi o secretário executivo Elcio Franco eu entendo que é mais provável que tenha sido secretário executivo porque é ele que estaria presente na coletiva e esteve presente na coletiva junto comigo representando o Ministério da Saúde o senhor acha um valor muito exorbitante comparativamente com os 12 milhões de reais esse valor de 200 milhões de reais para esse novo monitoramento na Prevcov não necessariamente exorbitante mas acho que essa comissão parlamentar de inquérito deve investigar onde que esse recurso está indo pelo que eu entendi porque o Epicovid ele utilizou ele fez pesquisa de preço todo o processo formal de tomada de preço com as empresas que tem capacidade de fazer esse tipo de estudo no Brasil inteiro o Ibope data folha data métrica as que naquela época estavam acostumadas pelo que eu entendi o Previcov a informação que nós temos é que quem vai coletar a informação é um laboratório não sei de onde um laboratório está sendo selecionado para essa atividade e um call center que deve ser para coletar informações telefônicas o valor de cada um desses contratos eu desconheço mas certamente que se essa CPI requerer essas informações o Ministério até pela lei de acesso à informação será obrigado a repassá-lo mas chama atenção e aí eu não deixo que a doutora Jurema não me deixe mentir o inquérito epidemiológico com 200 mil pessoas custar 200 milhões de reais chama muito a atenção não há dúvida a gente pode afirmar e aí eu queria perguntar isso aos senhores pela experiência de pesquisa e de estudos que os senhores têm de que no Brasil nós tivemos e nós temos subnotificação olha o Brasil tem subnotificação de casos como praticamente todos os países do mundo claro que pelo fato de que o Brasil testa muito pouco a nossa subnotificação de casos é menor em relação a subnotificação de óbitos aliás primeiro de óbitos deixa eu esclarecer não existe superestimativa de óbitos no Brasil essa foi uma informação trazida pelo presidente da república de um documento que teria vazado o TCU acredito que essa comissão vai averiguar não existe nenhum estudo científico sugerindo que tenha superestimação de óbitos existem alguns estudos mostrando que pode haver subestimativa de óbitos não é uma magnitude tão grande a pessoa que eu mais me referencio para falar desse assunto é o doutor Paulo Lotufo que é um epidemiologista como eu que vem monitorando isso da subestimativa de óbitos e ele tem estimado que hoje a subestimativa é na casa de 12% ou seja peguemos a estatística oficial de 504 mil multipliquemos por 1,12 e teremos uma noção do número de pessoas que perderam a vida para a Covid no Brasil vai dar ao redor de 600 mil pessoas infelizmente o nosso tempo passa rápido ele passa bem mais rápido do que quando é o relator não sei porquê esse relógio ali é um problema mas doutora Jurema na perspectiva por exemplo das subnotificações o doutor Pedro fez a colocação de que o nosso percentual seria 12 não seria tão alto digamos assim mas você pega por exemplo no caso de testagem a posição do Brasil pelos dados que nós temos chega na posição de número 80 ou seja nós temos de fato pouca testagem no Brasil associada por exemplo é uma possibilidade que o estudo apresenta de possíveis erros ali em relação a questão do atestado de óbito essa 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 associação por exemplo a gente pode dizer que é real o Brasil precisaria sim hoje ter mais testagens para a gente evitar essa subnotificação obrigada senadora Elisiane primeiro eu quero agradecer a fala generosa inicial da senadora e responder da seguinte forma que de fato é fato que eu também sou um exemplo de superação mas entendo que a senhora senadora senadora Leila a senadora Soraya também são exemplos e honram a representação que nós mulheres esperamos aqui no Senado eu agradeço profundamente eu queria chamar a atenção por um fato que a gente já conversou antes mas é preciso destacar que a senadora estava falando da desinformação da falta de informação nos parâmetros nacionais desinformação porque a informação é encaminhada do nível local ao nível estadual depois do nacional e como isso tem sonegado tem sido mal utilizado eu quero isso traz um outro lado quer dizer nós não somos só portadoras e portadoras de mais notícias é preciso destacar que gestores locais alguns gestores locais têm feito um esforço descomunal para ir contra a corrente e tomar decisões corajosas com os dados que têm à disposição com as análises possíveis decisões corajosas foram tomadas e isso senadora isso impactou nós mostramos aqui que houve um excesso de morte de 305 mil pessoas isso poderia ter sido muito pior se não houvesse gestores e gestoras corajosos e corajosas no nível local tomando as decisões difíceis com as informações que teriam isso poderia ter sido muito pior talvez a gente chegasse a um excesso de morte três ou quatro vezes maior do que aconteceu então existe um esforço de outra parte para mitigar para minorar esses impactos esses impactos nefastos que a liderança inadequada está produzindo a senhora fala também das notificações das informações o doutor Pedro Rallau já respondeu que tem um nível de informação que é próprio dos sistemas ter erro ter demora na subnotificação a gente não está testando 14% no período no primeiro ano apenas 14% foi testado no Brasil e principalmente quem foi testado foi basicamente a população branca dos grandes centros quatro vezes mais do que mais mas só para somar e a senhora me responder por conta também do meu tempo quando a senhora por exemplo apresenta a quantidade de mortes por exemplo em relação aos negros em relação aos índios não é a essas populações que acabam ficando em situação de forma geral do acesso à política pública mais excetuados mais excluídos quando a gente se refere especificamente a essa a essas populações elas estariam enquadradas em quais tipos de mortes que poderiam ter sido evitadas ou exatamente nessas mortes por excesso bom estão nos dois grupos estão nos dois grupos negros indígenas pardos e brancos todas o número de excesso de morte fala de todos que morreram a mais além do esperado diante da pandemia então estão todos ali está incluído todo mundo quando a gente analisa as mortes evitáveis de certa fé está incluído todo mundo mas o que os nossos dados baseados em dados oficiais demonstram é que nesse universo de todo mundo os 305 dos 120 maior parte a maior parte era o de negros de indígenas dos pobres de baixa escolaridade e tem um dado importante senador Elisiane e olha que os dados oficiais já demonstram isso mas a gente vai pegar epidemiologistas muitos epidemiologistas vão dizer que por exemplo o quesito raça-cor nas fichas em todas as fichas ele tem sido negligenciado por muita gente seja negligenciado na notificação seja negligenciado na análise isso pode sugerir o que senadora que se se coletasse com mais afim com essa informação possivelmente os números seriam muito mais dramáticos do que são nosso tempo acaba mas eu quero fazer uma pergunta em duas e pediria que os senhores me respondessem tanto a doutora Jurema quanto a doutor Pele primeiramente sobre a questão da primeira da segunda da terceira onda nós temos ontem por exemplo o caso de 100 mil mortes o caso de perdão de 100 mil contaminados ou seja um recorde desde a primeira etapa a segunda onda foi pior do que a primeira onda a terceira onda que a gente já está aqui diante de nós este novo cenário infelizmente poderá com a estimativa que vocês em cima de dados e de estudos que vocês têm até hoje a gente pode dizer que ela poderá ser pior até do que a segunda a vacina vai ajudar para que esse impacto de fato seja menor e a minha última pergunta aos senhores também diante do caso que nós temos hoje né de mais de 500 507 mil mortos no Brasil é seguro dizer de que o governo federal tem responsabilidade óbvio não em todas mas em parte nessa quantidade de mortes no Brasil bom eu começo Pedro depois obrigado senadora com relação às ondas o nosso estudo não chama de ondas apenas apenas lida com com a presença da pandemia e o efeito dela nas mortes no Brasil mas olhando olhando de onde a gente olha acho que o doutor Pedro vai poder demonstrar é que a gente não não está em muitas ondas a gente está a gente está sendo arrastado 15 segundos por uma grande tsunami por uma grande tragédia que nunca a gente porque o Brasil não está tomando as medidas necessárias de controle da pandemia de controle da transmissão de vigilância epidemiológica e de preparo do sistema de saúde o que a gente está vendo é que estamos sendo atropelados atropelados de uma vez só a gente não como a gente está assim lá no Rio de Janeiro a gente chama isso caixote a gente vai levando um caixote a gente não coloca a cabeça para fora para respirar a gente não colocou então não teve essa chance de baixar para depois subir a situação é dramática desse nível a senhora pergunta sobre responsabilização o nosso estudo baseado na evidência científica já demonstra que sim a gestão federal é uma pandemia é uma pandemia não é o prefeito sozinho que vai dar conta a pandemia a ameaça é nacional então só por aí a gente já fala de quem é a responsabilidade então de coordenar os esforços para lidar com uma ameaça que abarca o país inteiro se não a gestão federal não é sozinho não é sozinho todo mundo gestores nas diferentes esferas sociedade universidades os poderes todos precisam ser envolvidos porque é um desafio é um desafio que na geração nas gerações atuais é um desafio inédito para todo mundo não é então precisávamos estar todos juntos mas precisávamos ter uma liderança consistente que se apoiasse em evidência e principalmente se apoiasse na responsabilidade de garantir o direito à saúde e o direito à vida da população obrigado doutora Jirema então tentar responder em relação às ondas eu mostrei na apresentação e a doutora Jirema complementou muito bem esse conceito de ondas não se aplica para a pandemia no Brasil pelo fato de que nós nunca saímos da primeira a primeira a segunda engoliu a primeira e a terceira está engolindo a segunda existem duas razões pelas quais a terceira pode ser pior e uma razão que ela pode ser menos ruim as duas razões que ela pode ser pior é de que o patamar de inicial é muito mais elevado nós já partimos para a terceira onda com duas mil mortes por dia então se for a mesma escadinha a tendência é piorar muito exatamente e o segundo fator é a contribuição das novas variantes tanto a variante indiana que infelizmente já está presente no Brasil quanto a própria variante brasileira que agora todas elas têm nomes mas para a população que nos assiste entender as variantes fazem com que a terceira onda possa ser muito pior por outro lado tem um fator que pode atenuar essa terceira onda que é a vacinação infelizmente o nosso ritmo de vacinação ainda é lento mas já tem 12, 13% da população vacinada e isso pode fazer com que aconteça um fenômeno que a terceira onda seja a maior de todas em termos de casos e talvez não seja a maior de todas em termos de óbitos porque a vacina protege muito mais contra óbitos do que contra a casa 15 segundos sobre a questão da responsabilização do governo federal e eu tenho plena consciência da responsabilidade de fazer essa afirmação eu acho senadora que uma coisa é a responsabilização do governo federal que é muito nítida pelos dados apresentados por nós mas eu gostaria de lhe dizer com toda a franqueza do mundo que eu tenho muito mais tranquilidade em dizer que um pedaço dessas mortes é responsabilidade direta do presidente da república que não é uma figura que se esconda atrás do governo federal quem disse que vacina transforma a pessoa em jacaré foi o presidente da república não foi o governo federal quem disse que não ia comprar a vacina da China foi o presidente da república muitas vezes a gente confunde a instituição com a pessoa e eu acho até pelas manifestações que eu tenho visto dos senadores inclusive senadores que de uma forma ou de outra são ou tem independência ou são da base governista eles são capazes tranquilamente de defender ações do governo federal mas as ações do presidente da república são indefensáveis muito obrigada presidente obrigado senadora Elisiane o doutor Pedro pediu uma rápida suspensão então vamos vamos fazer uma suspensão de cinco minutos tá em cinco minutos nós retornamos aqui é com o próximo inscrito senador Humberto Costa é na sequência pelo sistema remoto senador Otto Alencar senador Marcos Rogério em seguida serei o inscrito e depois o senador Eduardo Gerão cinco minutos de suspensão da sessão ok nós estamos acompanhando aí o depoimento de hoje da CPI da pandemia que ouve Jurema Werneck do movimento alerta e também Pedro Alau um epidemiologista Jurema Werneck disse no depoimento que começou nesta manhã Alô dito isso então dito isso gente peço desculpas aí por pelo a entrada abrupta mas a CPI da pandemia foi suspensa inicialmente segundo o vice-presidente Randolfo Rodrigues por cinco minutos eu me atrapalhei aqui na entrada e realmente tinha deixado o microfone fechado mas agora já está aberto e funcionado e funcionando e para conversar sobre essa primeira fase dessa audiência que a gente não pode chamar de depoimento mas dessa audiência da desta quinta-feira dia 24 de junho na qual estão a Jurema Werneck e o pesquisador Pedro Alau falando justamente sobre as mortes evitáveis na pandemia que o Brasil não conseguiu implementar aí para tratar desse assunto eu vou chamar o meu nobre companheiro aqui o meu bom e querido Marcelo Auler Auler seja muito bem-vindo como está aí acompanhando essa essa sessão de hoje da quinta-feira da CPI da 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 o que é que você achou aí dos números e dos dados apresentados pelo Pedro Alau e pela Jurema Werneck Boa tarde Paulo Emílio antes de mais nada para você como um bom pernambucano já deve estar se preparando para dançar quadrilha nesse dia de São João vamos lá foi ontem foi ontem foi ontem aqui a gente comemora na véspera um bolinho de milho milhão cozido entendeu tudo sem correr riscos dois grandes depoimentos tá sem som tá dizendo que tá sem som eu não sei se isso tá valendo para agora não tá com som eu tô ouvindo não tá com som tá com som a Jaqueline que falou que tava sem som é eu acho que foram dois grandes depoimentos que mostraram sim a irresponsabilidade do governo que mostraram sim que as mortes poderiam ter sido menores um terço delas talvez ou cento e quarenta e cinco mil segundo estudo da USP ou menos noventa e cinco mil só por conta do atraso da vacina como o doutor Pedro falou é ficou evidenciado nesses depoimentos da do do virologista e da esqueci o nome a diretora da Amistia a doutora também evidenciaram que o desgoverno o descuido do governo proposital e como o doutor Pedro disse tem nome e sobrenome é o Bolsonaro foi responsável pela maior não é que não haveriam mortes ocorreriam as mortes normalmente como ocorreram em todos os países mas não nessa proporção eles calaram ali praticamente a tropa de choque do governo Bolsonaro ao apresentar números e mostrar que gráficos inclusive a comparação de gráficos que o o Jorginho ou não sei se é o Gerão adoram apresentar gráficos e mostrar gráficos e eles mostraram que a doutora que não é por aí não se pode comparar esses gráficos da forma como estão sendo feitos logo pra mim foram os depoimentos apenas reforçam o fato de que o governo federal é responsável por muitas das mortes que ocorreram a mais além disso fica duas coisas evidentes censuraram a pesquisa que eles estavam fazendo censuraram o slide dentro do palácio do Ministério da Saúde ou do Palácio Planalto não sei onde é que foi e agora vão fazer a mesma pesquisa com outros métodos a um preço 20 vezes maior o que era 12 milhões passa a ser 200 milhões isso certamente vai chamar a atenção da PCPI pra quem tá pagando mas companheiro pra quem tá pagando mil por cento a mais na dose da vacina que sequer foi aprovada como eles mesmo gostavam tanto de apregoar isso aí a respeito das demais daí você tira né pois é então isso certamente vai ser uma nova investigação da CPI foco nessa questão desse dinheiro pra onde vai entende então eu acho que foi muito proveitoso embora não tenha trazido nenhuma informação até trouxe algumas informações novas como essa das despesas e da censura que o Pedro sofreu como ficou mais ou menos evidente que o estudo que a Universidade de Pelotas fazia foi suspenso por conta das posições públicas do Pedro que ele que não eram que criticavam abertamente o presidente Bolsonaro eu não sei se essa foi a impressão que você teve também ou não Paulo sim eu gostaria também só de acrescentar uma coisa viu aula que logo você falou aí no começo também sobre esse essa os erros cometidos né eles explicitaram isso muito bem inclusive elencaram a falta de coordenação nacional ou seja realmente reforçaram muito isso em várias em várias ocasiões eu achei muito importante para você ver como o governo federal enquanto fica tentando tirar o corpo fora se eximir dessa responsabilidade eles deixaram muito claro que o que faltou foi realmente uma coordenação nacional referente a isso e a anticiência que foi implementada no Brasil inclusive a questão do isolamento social do uso de máscaras tudo isso aí eles ressaltaram muito tudo aquilo que o governo não faz não fez e hoje mesmo o Bolsonaro estava no Rio Grande do Norte junto com mais três ministros lá também sem máscara e dizendo que não existe corrupção no governo dele quando a gente está observando tudo isso aí fica só esse registro aí não sei se você gostaria de acrescentar algo nessa linha também nessa linha não eu estou vendo aqui que por exemplo agora eles já estão falando em suspender segundo a Folha suspender a compra da Covaxin Covaxin isso ou pelo menos botar de stand-by ou pelo menos deixar de stand-by para as coisas esfriarem bem típico desse governo eu não sei se voltou aí não voltou eu não está parecendo que tem alguém falando eu não sei quem está falando deixa eu abrir aqui para a gente ver eu acho que sim que é o Humberto que está falando vai lá é o voltou é que toda essa condução da pandemia feita pelo governo federal ela é de conhecimento e consciência das pessoas de que estão cometendo um crime engraçado que a gente traz aqui os integrantes do governo e a gente pergunta mas tal coisa não não eu não sou a favor da imunidade de rebanho eu não mandei fazer tal coisa às vezes bota ali naquela tela ali só falta o cidadão ou a cidadã dizer mas aquele ali não sou eu não assim não nega o que está registrado o que está visto enfim então essa é uma é uma coisa importante da gente dizer eu acho que essa tese ela tem que permear fortemente o relatório que essa comissão vai aprovar a tese de que o governo deliberadamente intencionalmente optou pela contaminação em massa da população na expectativa de com isso controlar a propagação do vírus mas eu queria desenvolver algumas questões algumas perguntas a primeira delas aqui outros que também se fingem de mortos né ainda essa semana o doutor Rosmar Terra que é médico que é deputado veio aqui na nossa na nossa frente dizer que o governo Bolsonaro não pode fazer o que tinha que ser feito porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão e impediu que ele fizesse eu disse a ele na hora que não fizesse isso porque ele sabia que isso era uma mentira e aí o que eu quero perguntar é exatamente qual o peso da inexistência de uma coordenação central nesse processo de enfrentamento à pandemia na produção desse número de mortes ou seja o fato de o governo federal ter deixado a cargo de estados e municípios fazerem do jeito que pudessem desarticuladamente descoordenadamente esse enfrentamento que influência teve isso nesse resultado trágico que nós estamos vivendo hoje porque nós sabemos que o SUS ele é tripartite e o papel de coordenação para todas as situações é do Ministério da Saúde eu inclusive até mandei para o doutor Pedro Alau um estudo que eu vi feito nos Estados Unidos sobre a condução da pandemia pelo Trump e eles chegavam a mesma conclusão de que dois terços das mortes eram evitáveis e eles atribuíam ao fato de não ter havido coordenação entre estados e governo central e utilizavam só três critérios a proibição de viagens entre os estados o uso da máscara e o fique em casa e chegavam à conclusão inclusive que o uso da máscara era o mais importante e chegavam a essa conclusão de que se tivesse havido uma coordenação por parte do governo Trump eles teriam evitado dois terços dessas mortes eu queria que vocês pudessem comentar no Brasil se isso se expressa corretamente ou não segundo esse tema dos indígenas isso já foi efeito de boa parte das denúncias que foram feitas no início o governo não estava querendo fazer vacinação de indígenas não pelo contrário o tempo inteiro durante a pandemia o governo jogou contra os povos indígenas e a favor da contaminação desses povos as barreiras sanitárias que foram feitas pelas próprias pelos próprios índios foram derrubadas os garimpeiros e os mineradores entraram nas aldeias nos espaços pertencentes aos índios e isso gerou casos nós tivemos distribuição em massa de cloroquina para os índios fake news o tempo inteiro para que os índios não se vacinassem o presidente da república vetou um projeto de lei que garantia água potável garantia auxílio emergencial garantia leitos hospitalares garantia cestas básicas máscaras ele vetou foi o congresso nacional que derrubou esse veto então para mim é muito claro que há razões mais que suficientes para a gente ter aquele resultado lá e eu fico assim muito me causa espécie o fato de que aqui existem pessoas que são muito esclarecidas todos os senadores aqui tem um nível de formação universitária alguns foram gestores secretários ministros governadores prefeitos e essas pessoas aceitam a visão de que a excentricidade do presidente da república é algo aceitável a grande responsabilidade por aqueles 507.240 o senhor está certo doutor Pedro é do presidente da república foi ele que desdenhou das medidas sanitárias necessárias foi ele que sabotou as medidas de isolamento social que precisavam ser tomadas foi ele que desdenhou as vacinas desacreditou as vacinas e não comprou as vacinas ele foi rápido para comprar essa covaxin que está agora sob suspeita mas o restante não não é então eu entendo que é importante ser base do governo sei que é muito difícil nesse governo mas pelo amor de Deus alguém querer aqui fazer contestação de que esses números não correspondem à realidade querer comparar com outros países não me interessa se nos outros países os números são precisos ou não eu quero saber que no Brasil são 507.240 famílias que perderam entes queridos e o presidente da república tem responsabilidade direta sobre isso e eu espero que cada senador aqui diante do grau de esclarecimento que cada um tenha tenha absoluta clareza em relação a essa questão dizer não até o fim do ano vai vacinar todo mundo e esses que morreram e boa parte desses que poderiam ter sido vacinados não tem responsabilidade não tem culpa claro que tem então isso é muito importante então eu queria deixar essa pergunta para cada um dos nossos debatedores de hoje que diferença fez o fato do governo federal do ministério da saúde do presidente da república não terem assumido a coordenação desse processo de enfrentamento à pandemia em termos de número de casos e número de mortos obrigado senador Humberto doutora Jurema vai ser muito obrigado senador Humberto Costa eu gostaria de manifestar em primeiro lugar que a falta de uma liderança a falta de uma de um trabalho centralizado pelo ministério da saúde foi muito bem debatido nessa comissão pelo doutor Cláudio sanitarista que veio aqui explicou o papel como se estrutura o sistema de saúde brasileiro e por que que uma liderança é tão importante gostaria de fazer referência também como cientista porque eu acho que isso é necessário eu ouvi muitas vezes o senador Eduardo Girão se manifestar aqui nessa CPI dizendo que essas responsabilidades tem que ser apuradas em todos os âmbitos nível federal estadual e municipal eu quero dizer senador que eu concordo integralmente se o espaço de apuração é nessa CPI ou outro espaço isso é uma discussão que você senadores podem ter mas certamente que essa responsabilização em diferentes camadas é importante para que a gente supere esse momento triste na história do nosso país mas a gente também não pode deixar de admitir eu falo diretamente para o senhor senador que a liderança nacional tem um papel nem o senhor nem o senhor nem eu fomos eleitos com 57 milhões de votos quem é eleito com 57 milhões de votos tem um papel a exercer na maior crise sanitária da história do país e o que nós estamos trazendo aqui é que quem foi eleito para administrar o país e deveria ter exercido a liderança durante a maior crise sanitária da nossa geração não o fez se uma parte dessa responsabilidade pode ser compartilhada com outros gestores ok tem que ser investigado concordo integralmente mas nós não temos senador Humberto como desagregar qual o percentual específico do presidente qual o percentual é do Ministério da Saúde qual o percentual é de um governador que eventualmente comprou respirador superfaturado essa conta é muito difícil de ser feita o que a gente pode como cientista é analisar por exemplo os dados do Brasil mesmo o Maranhão que é o estado com menor taxa de mortalidade no Brasil tem uma taxa muito maior do que a maioria dos países do mundo o que traz a reflexão de nós pesquisadores que na falta de uma liderança nacional por mais que uma liderança estadual tente adotar as políticas baseadas na ciência não consegue porque a liderança nacional dificulta esse processo nenhum estado brasileiro tem menos do que 100 mortes por um milhão de habitantes e tem muitos países do mundo talvez quase 100 países do mundo que tem morte menor do que 100 por um milhão de habitantes então não tem como os governos estaduais darem conta num cenário em que a liderança maior do país desdenha das medidas pactuadas pela ciência e já que o senhor trouxe o caso dos Estados Unidos eu peço a todos os senhores senadores senhoras senadoras que entrem naquele site Our World in Data Nosso Mundo em Dados que todo mundo entra olhem o primeiro gráfico de mortalidade que aparece só para os Estados Unidos e botem uma linha no gráfico quando que trocou o governo e vocês vão ver qual é o impacto que tem a troca de um gestor que está conduzindo mal a pandemia olhem esse gráfico antes de a gente tentar politizar essa discussão olhem o gráfico americano enquanto o presidente era o Trump e depois que mudou o presidente por que que tem aquela mudança tão drástica no gráfico a liderança exerce um papel importante Obrigada Obrigada presidente obrigado senador Humberto primeiro eu quero dizer senador que ninguém melhor que o senhor que foi ministro da saúde para compreender todos os desafios que nós enfrentamos na condução dessa pandemia e todas as suas ausências o senhor conhece a responsabilidade e o papel de um ministro da saúde o senhor conhece a responsabilidade e o papel da presidência da república na condução dos desafios nacionais na saúde da população o senhor conhece mas já que o senhor me pergunta eu sigo respondendo na linha do doutor Pedro Halal era fundamental como o nosso estudo fala era fundamental que diante de uma ameaça que não era uma ameaça da minha cidade não era uma ameaça somente do meu estado era uma ameaça nacional que estava afetando dramaticamente países países não uma cidade ou outra em diferentes partes do mundo não era uma uma ameaça que estava colocando em questão qual é a coloração política da liderança nacional não era disso todos os líderes nacionais foram convocados foram convocados a responder e responder baseado no melhor da informação do conhecimento disponível naquele momento e sim sim senador a gente precisa admitir e o senhor traz o exemplo dos Estados Unidos porque o exemplo dos Estados Unidos sugere que a liderança faz diferença faz diferença mas não é só o exemplo dos Estados Unidos nós sabemos que a liderança faz diferença sempre a liderança faz diferença para unir o país a liderança faz diferença para garantir confiança nos agentes que estão enfrentando o desafio a liderança garante a coordenação a pactuação entre os diferentes gestores das diferentes esferas para que se possa caminhar no sentido da solução da melhor solução como eu disse aqui algumas lideranças locais fizeram alguns esforços corajosos que diminuíram um pouco a tragédia das mortes evitáveis mas não era suficiente porque não tem dispõe todos os elementos como eu disse a doença entrou por aeroporto por exemplo a doença requer confiança na informação confiança nas medidas a doença requer que o investimento adequado seja em mais pesquisas seja em insumos seja ação requereu por exemplo estímulos nacionais contundentes ao complexo médico industrial as indústrias no Brasil e que no momento e tardou demais tardou demais faltou tudo nós recebemos oxigênio de outros lugares nós precisamos ainda estamos contando com as lideranças nacionais de outros países os Estados Unidos vai mandar 3 milhões de doses da vacina da gente está contando com as lideranças quando a gente foi chamado a participar do Convax Facility a gente recusou a gente titubeou e não fui eu não foi o senhor nós sabemos quem foi que recusou e titubeou então para mim senador mas eu sei que essa CPI que tem esse mandato para mim as evidências estão colocadas mas aqueles que não acreditam aqueles que ainda duvidam e as têm razão não estou discutindo se está certo ou errado duvidar dessa afirmação estou dizendo promovam mais estudos invistam na pesquisa mas não deem como certo sim ou não invista pergunte avalie investigue para poder trazer os elementos que podem ser atestados o senhor faz referência senador a situação dos indígenas que precisou de muita luta para ser atendido e o PL o projeto a lei aprovada aqui foi vetada para os indígenas e quilombolas não é à toa que esses dois grupos populacionais são que comparamente comparativamente os dados os dados que estão disponíveis sugerem que eles são entre os grupos mais afetados pela pandemia no Brasil água potável olha eu sou do tempo eu já tenho idade suficiente sou do tempo que a gente dizia que a gente não nega um copo d'água para ninguém e a gente vive uma época em que o presidente da república nega água potável o que quer dizer isso senador o que quer dizer isso senador por que eu não estou discutindo aqui o viés ideológico senador eu não estou discutindo aqui se é esse partido se é outro partido eu estou dizendo por que se a água se a higiene se a água potável faz diferença na vida ou morte na covid na diarreia em tantas outras afecções por que que alguém em vez de encontrar soluções para garantir o acesso alguém veta um projeto e dá isso por certo eu não compreendo senador eu não estou discutindo ideologia estou discutindo desde essa dimensão humana de não negar água a quem precisa e particularmente a dimensão da liderança diante de um desafio tamanho qual é a responsabilidade da liderança se não cuidar da nação a que ele representa se não cuidar salvar a vida fazer de todos os esforços para salvar a vida dessa nação tendo votado nele ou não não há outra responsabilidade não há outra expectativa é um dever é um dever pela lei é um dever ético é um dever moral e esse dever senadores e senadoras não foi respeitado obrigado senhora Jurema senhora Huberto eu queria fazer um último registro aqui de me solidarizar com o doutor Pedro Halal acompanhei todo esse processo de perseguição que foi feito a ele quero também registrar aqui minha solidariedade a uma outra pessoa que tem sido brutalmente perseguida pelo seu trabalho científico que é o professor Marcos Lacerda lá do Amazonas e que tem sido vítima permanente dessas hordas digitais que existem no Brasil além de mais grave de ameaças de morte também obrigado obrigado senador Humberto dando sequência pelo sistema remoto senador Otto Alencar vossa excelência nos escuta senador Otto foi não estou escutando perfeitamente a palavra é sua fique à vontade quero agradecer a vossa excelência fazer a saudação aos senhores senadores e senadoras que estão participando dessa sessão e também prestar solidariedade ao doutor Pedro Halal até porque eu tenho passado pelos meus problemas que vossa senhorinha tem passado eu recebi 15.200 mensagens agressivas até ameaças de morte que eu nunca imaginei na minha vida eu estar participando de uma comissão parlamentar de inquérito que quer apurar aquilo que aconteceu contra a saúde do povo brasileiro diversas ameaças mas as ameaças por trás de um computador de um celular escondido que não são presenciais normalmente são de pessoas covardes portanto não me causa em nenhum momento o desejo de não seguir em frente recuar jamais quando sei que estou defendendo uma causa em favor do meu povo mas recentemente doutora Jurema doutor Pedro o presidente da república numa reunião e ele foi aplaudido quase que de pé pelos que estavam presentes na reunião ele disse que ia chamar um tal de Quiroga e que esse tal de Quiroga tinha que editar uma portaria no Ministério da Saúde para que as pessoas que já tivessem sido acometidas pela doença que já tiveram a Covid-19 como o presidente teve ou que estavam bem vacinados deveriam retirar as máscaras para ter liberdade de trabalhar e voltar suas atividades normais a portaria não foi editada o ministro Quiroga até não atendeu o presidente que era uma coisa que nós esperávamos que ele atendesse até porque nós tivemos quatro ministros da saúde nesse período dois não quiseram seguir as orientações do presidente a respeito das ações de combate da pandemia o Mandetta e o Nelson e dois aceitaram seguir o gabinete das sombras que é liderado pelo presidente e ele determina as ações no Ministério da Saúde sobretudo no período do ministro Pazuello que confessou nessa cadeira que o senhor está sentado de que não entendia absolutamente nada da doença e não sabia o que era o sistema único de saúde a primeira pergunta que eu faço é se há condição do povo brasileiro agora não usar mais a máscara como orientou o senhor presidente da República Senhor senador muito obrigado pelas considerações devo admitir que havendo essa CPI a única angústia que me causava eram as perguntas do senador Otto Alencar que costuma fazer umas perguntas difíceis para os depoentes estou brincando com o senhor senador representante da Bahia um ótimo dos estados que eu tenho mais carinho nesse país não é momento de retirar a máscara no Brasil basicamente porque a retirada da máscara depende de alguns critérios e o Brasil não preenche nenhum deles são quatro critérios mais tradicionais nós temos que ter número de casos novos muito baixo não é o momento Brasil ontem quebrou o recorde do número de casos diários nós precisamos ter espaço suficiente nas unidades de internação não é a realidade quase todos os estados do Brasil tem hoje acima de 80% de ocupação nós precisamos ter os óbitos controlados e nós precisamos ter a vacinação avançada o Brasil infelizmente só tem 12% da população adulta população total vacinada isso dá cerca de 16% 17% da população elegível isso faz com que não seja momento de retirada de máscara nessa semana eu escrevi um texto senador dizendo que chega da inveja desses outros países que já estão podendo retirar a máscara e eu acho que é uma inveja saudável mas infelizmente não é o momento adoraria que fosse senador mas infelizmente não é momento ainda e sobre a consideração inicial do senhor de que o discurso do presidente foi amplamente aplaudido olha eu já comentei sobre isso numa entrevista na TV todas as vezes eu não era nascido mas todas as vezes que eu vejo discurso do Hitler tinha gente aplaudindo não estou fazendo nenhuma comparação aqui mas estou dizendo que o fato de que alguém foi aplaudido num discurso dentro do ministério que ele mesmo é o presidente da república é absolutamente normal é perfeitamente compreensível a outra pergunta que eu faço é a seguinte aquele paciente que teve a doença seja assintomática leve moderada ou na forma grave ele desenvolve imunidade imunidade para ter condição segura de não voltar a ter a reincidência da doença doutora Jurema quer comentar por favor doutora Jurema bom senador Otto obrigada pelas considerações importantes perguntas que para esse momento eu vou fazer um comentário mas certamente doutor Pedro vai 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 completar primeiro chamar atenção para a primeira parte da sua pergunta sobre as condições de deixar a máscara não é já está devidamente documentado o papel que as máscaras tem na proteção das pessoas como o doutor Pedro falou o Brasil não cumpre em um dos quatro critérios de número de casos de número de vagas em hospitais e UTI da redução dos óbitos ou da quantidade de vacinas postas em curso para garantir a proteção o que nós mas por outro lado tem uma outra parte a nossa expectativa a expectativa do Grupo Alerta é que a presidência edite uma portaria para garantir máscaras de qualidade para toda a população é essa a urgência não é para retirar muito pelo contrário é preciso garantir que toda brasileira todo brasileiro em qualquer parte do território nacional tem acesso às máscaras as máscaras junto com as outras medidas vão fazer a diferença e essa decisão é urgente em relação a sua segunda pergunta senador Otto em relação a imunidade do paciente também já está posto já tem já tem conhecimento suficiente que mostra que essa a imunidade de que as pessoas que adquirem as pessoas positivas a resposta imunológica a presença do vírus no corpo das pessoas essa essa resposta imunológica é temporária depois de algum tempo os anticorpos a resposta imunológica fica indetectável ou seja ela desaparece fora isso a gente está com as chamadas variantes as variantes quer dizer mesmo não há segurança de que não vá surgir particularmente aqui no Brasil com esse descontrole tamanho não há segurança que não vá surgir uma variante para a qual a gente ainda não tem nem vacina do jeito que a gente está caminhando corre o risco de não demorar muito e surgir uma variante que nem as vacinas atuais que são eficientes venham a ser eficientes no futuro então é urgente é urgente senador garantir das medidas de redução da transmissão de testagem vigilância epidemiológica distribuição de máscara para todo mundo e sim a informação baseada em conhecimento que afirma que não é hora de relaxar não é hora de propagandear alternativas que não são alternativas mas são caminhos para mais morte para mais doença para mais sequelas para mais dramas que a gente não pode não pode aceitar o que o que eu perguntei na verdade é para esclarecer a população brasileira e que o paciente que adquiriu a doença que contraiu a doença ele pode não desenvolver a imunidade ou seja ele não está completamente protegido e se ele tiver uma carga viral doutor Pedro Alau ele pode voltar a ter doença é isso que eu quero perguntar muito obrigado senador não é exatamente a minha área de pesquisa eu gosto sempre de lembrar minha formação inicial em educação física meu mestrado doutorado em epidemiologia mas tenho ouvido muitas considerações dos colegas a doutora Natália Pasternak acabou de me enviar essa mensagem realmente as reinfecções o risco de reinfecção depende varia muito de pessoa para pessoa existem casos de reinfecção depende da carga viral e da resposta imune que foi dada a infecção original especialmente com a ampla circulação de variantes a probabilidade de reinfecção aumenta pela óbvia diferença entre a variante e o vírus original então advogar que uma infecção no passado faz com que a pessoa não precise mais tomar as medidas de precaução é uma medida totalmente equivocada sob o ponto de vista da saúde pública pois é é que eu estou falando isso para esclarecer inclusive que aqui no meu estado eu tenho acompanhado os casos que os meus colegas eu não sou infectologista mas converso muito com eles nós já tivemos dois casos graves aqui de pacientes que tiveram a doença e depois tiveram receberam uma carga viral muito alta e desenvolveram a forma aguda da doença portanto é super importante que se mantenham todas essas essas ações de máscara de distanciamento físico para não voltar à doença mesmo aqueles que tiveram a doença a outra coisa que a doutora Jurema falou é que essa essa doença essa Sarkov 2 Covid-19 fosse uma doença nova tem algumas algumas coisas algumas informações que ainda são interrogações nos principais centros de tratamento e também dos epidemiologistas por exemplo a doutora Jurema falou sobre duração da imunidade a duração da imunidade eu pergunto inclusive a ela nós no Brasil até no mundo não se tem ainda segurança por quanto tempo aquele que teve a doença ou até que está vacinado que recebeu as duas doses da vacina vai ter uma imunidade por x meses ou dois anos ou três anos eu queria perguntar a doutora Jurema se ela tem alguma informação a respeito da duração da imunidade até para quem recebeu as duas vacinas o microfone aqui obrigada senador Otto eu vou fazer uma introdução a mesma que o doutor Pedro falou eu fiz eu sou uma médica de formação mas sou uma diretora executiva da Anistia Internacional Brasil e representante do grupo alerta não tenho especialização informação que especialistas poderiam trazer melhor aqui mas o que eu posso dizer o que eu posso dizer é que não se tem certeza do 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 tempo de duração da resposta imunológica mas algumas informações que indicam que os assintomáticos aparentemente tem uma resposta bem pior em relação à reinfecção do que outros é uma dúvida ainda há uma dúvida em relação à duração da humanidade da imunidade ainda precisamos acompanhar mais ainda precisamos investir em todas as medidas necessárias para vigilância para acompanhamento testagem para ter certeza mas o que a gente já sabe independente da duração é que todas as medidas que foram elencadas aqui pelos estudos do pelo estudo alerta pelos estudos do doutor Pedro Alau e por isso que o senhor traz senador é que o fundamental é que diante das incertezas a solução o caminho é a proteção é a proteção a proteção é dada pela máscara pelo usamento social pelo distanciamento pela detecção de casos pela vacinação para todo mundo o quanto antes possível e por o controle dessa dessa tsunami absurda que transformou o Brasil numa fábrica de variantes cada que coloca mais risco que mais amedronta não apenas a nós brasileiros e brasileiras mas também o mundo todo é isso senador obrigado senador pode complementar rapidamente pode Pedro pode tranquilo sobre a sua pergunta específica as minhas perguntas Pedro doutora Juliano são exatamente para chamar a atenção do povo brasileiro que não pode de maneira nenhuma deixar de usar a máscara de usar o álcool gel fazer o distanciamento físico ou seja não é o momento como falou o presidente da república de tirar a máscara como ele faz nas reuniões nas motossiatas que anda fazendo pelo Brasil afora essa 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 declaração do presidente essa maneira de proceder eu tive a doença não vou ter mais isso prejudica muito até porque os seus seguidores aqueles que o seguem e claro da república tem muitos seguidores sem dúvida nenhuma e acha que ele falando mesmo sendo o capitão reformado do exército ele fala com autoridade talvez de um grande sanitarista de um grande epidemiologista e segui-lo é um risco muito grande porque significa ou contrair a doença ou sendo infectado propagar a doença para outras outras pessoas mas eu gostaria de ouvir doutor Pedro senador muito rapidamente em relação a duração da imunidade gerada pelas vacinas não se tem a resposta definitiva mas se tem uma sugestão de que essa não é uma vacina que nós vamos tomar só uma vez na vida e a dúvida é se será uma vacinação anual a cada dois anos três anos existe uma iniciativa brasileira na Butantanvac que parece bem interessante parece que eles estão tentando que a vacina contra a covid seja desenvolvida na mesma plataforma da vacina contra a gripe exatamente que já está no calendário nacional de imunização para que a vacina contemple tanto a vacinação contra a gripe quanto contra a covid parece uma ótima iniciativa pensando no médio e longo prazo pois é essas informações desencontradas erradas foram dadas aqui pelo deputado federal Osmar Terra quando eu ele falou antes de eu ter feito os questionamentos ele disse ele citou por exemplo o caso do SARS-CoV em Hong Kong na parte em parte da China no ano de 2004 e ele disse que a imunidade a duração da imunidade era por oito anos seis anos eu sei que ele ele colocou de uma forma muito errada muito correta até rebati até porque essa manifestação do SARS-CoV lá em Hong Kong o máximo da duração da imunidade foi de oito meses até um ano e oito meses chegou a dois anos de quem teve a doença que continuou com imunidade contra a agressão contra o antígeno o SARS-CoV que aconteceu lá em Hong Kong e essas informações todas que são dadas por pessoas que não tem lido estudado e tem o conhecimento até porque como falou a doutora Jurema e o próprio Pedro e as pessoas que vieram aí todos nós sabemos que ainda não temos as informações todas nessa questão da imunidade que a pessoa adquire tendo a doença não é a mesma coisa do sarampo da varíola que você tem o sarampo a varíola não vai ter mais a doença é só doença nova como outras que podem no caso do H1N1 você tem que tomar a vacina todos os anos sobretudo com as variantes então hoje a ciência ainda desconhece isso duração da imunidade ou para quem teve a doença ou até quem está vacinado com as duas vacinas e depois de 30 dias da segunda dose quando você adquire a imunidade celular ou mesmo no caso do desconhecimento total da memória imunizante que o vírus pode trazer ao organismo das pessoas por isso é que cada dia nosso na CPI desde que começamos é combater essas informações que as pessoas que não têm o conhecimento da doença o conhecimento científico que não estudaram a doença começam a oferecer essas informações todas para que as pessoas relaxem nas ações de contenção da disseminação do vírus pelo nosso país é isso que nós temos colocado e é importante que todas as pessoas tomem conhecimento eu por exemplo tomei as duas doses da Coronavac primeira e segunda dose depois fiz meu exame que é o exame de escolha para se identificar se você tem ou não e as dificuldades são muito grandes para você dizer eu estou imunizado eu posso tirar a máscara eu posso estar num ambiente por exemplo de uma UTI com carga viral alta e eu vou citar o exemplo aqui de um colega meu o doutor Spencer Vieira que é médico que tomou as duas doses da vacina foi trabalhar numa UTI com carga viral alta deu um tempo de trabalho maior do que o normal você fica com aquela EPI equipamento de proteção individual 8 horas ele estendeu a mais do que isso recebeu uma carga viral contraiu a doença não foi a óbito mas chegou a ter uma leve pneumonia virótica portanto tem que ter cuidado não dá para seguir a orientação do presidente da República por mais que ele tenha poder força decisão de dar caneta ou de querer impor as pessoas as pessoas devem seguir a orientação médica orientação de quem entende quem estudou quem está consciente do que está acontecendo Brasil afora nos hospitais nos ambulatórios para a partir daí ter a condição mínima de não deixar expandir a doença como já estamos agora numa situação bem grave e caminhando para uma terceira uma terceira onda a outra pergunta que eu queria fazer é se doutor Pedro doutora Jurema doutor Pedro mais até se tem conhecimento de uma terceira variante que surgiu aí numa cidade do estado do Rio de Janeiro Porto Real chamada P5 se realmente foi confirmada que essa variante foi identificada e se ela tem alguma característica igual ou diferente da P1 que surgiu lá no Amazonas desculpe senador as informações que eu tenho são as mesmas que o senhor eu ouvi falar que ela foi encontrada identificada mas não vi ainda os estudos para identificar se ela é uma variante de relevância como o pessoal da área costuma chamar ou se é uma variante muito parecida com alguma das anteriores acho que nos próximos dias essa informação vai vir a público mas por enquanto não tenho conhecimento dessa informação ainda eu quero agradecer doutor Pedro doutora Jurema parabéns pela luta de mostrar a realidade do nosso país aquilo que deve ser seguido pelas orientações dos epidemiologistas sanitaristas que conhecem já tratar e tem experiência de tratar e conter a expansão de uma virose claro que essa toda virose eu não tenho dúvida nenhuma ela só é contida evitada ou por vacinação são doenças redutíveis por vacinação não há outro caminho quando eu vejo alguém dizer que uma medicação dada a um paciente vai evitar que o vírus possa chegar entrar pela sua mucosa nasal pela boca e ele não vai ter a forma grave da doença eu acho isso uma aberração uma orientação completamente equivocada são 18 ou 20 viroses que nós já temos conhecimento aqui no Brasil todas elas controladas e redutíveis por vacina portanto a vacina é a única saída lamentavelmente o momento de contratar de comprar as vacinas julho, agosto no ano passado o governo não quis fazer negou isso inclusive de alguma forma até debochou da vacina do Butantan da Coronavac e o Brasil vive hoje essa dificuldade tão grande que nós estamos vivendo agora até porque 11% da população vacinada não significa absolutamente a possibilidade de tirar máscara não significa também que teremos já temos condições de ter imunidade e rebanho como o doutor Pedro falou só com 70% da população vacinada e a primeira dose da vacina que não imuniza infelizmente inclusive o próprio ministro da saúde teve um debate conosco eu sou de seguir aquilo que está pré-estatuído na bula então a bula por exemplo da AstraZeneca diz que a segunda dose é com 28 dias da Pfizer com 21 dias e nós estamos aplicando aqui a da Pfizer 90 dias depois então e boa segurança imunológica necessária para aquele que toma a primeira dose relaxar tirar máscara não usar o álcool em gel e fazer o isolamento físico isso preocupa todos nós esperamos que a partir de agora o governo reconhecendo os seus erros possa tomar o caminho e ouvir a voz da ciência da razão até porque é preciso que o governo próprio presidente da república tenha mais humanismo solidariedade com o povo que ele representa muito obrigado senhor presidente obrigado senhor senador senador Randolfo Rodrigues ao doutor Pedro e a doutora Juliana obrigado senador Otto o próximo inscrito é o senador Marcos Rogério como eu sequenciarei o senador Marcos Rogério eu queria convidar o senador Rogério Carvalho para assumir a presidência enquanto me preparo para questionar indagar e inquirir os depoentes senhor Marcos Rogério fique à vontade senhor presidente senhoras e senhores senadores aos convidados convocados para esta sessão estamos assistindo hoje como em outras ocasiões avaliações tidas como objetivas sobre possíveis resultados distintos da pandemia se eventuais políticas fossem praticadas de forma diferente quero começar fazendo uma análise sobre os dados da pandemia nos Estados Unidos até a presente data considerando que naquele país diferente do Brasil houve mudança de governo mudança de ideologia política mudança de estratégia mudança de política de enfrentamento à pandemia aliás mudança abrupta de estratégia segundo avaliam os críticos do pensamento do governo brasileiro nos Estados Unidos a pandemia começou sob o governo do presidente Trump e apresentou em abril de 2020 um dos maiores picos no número de mortes com 2.289 óbitos no dia 17 de abril de 2020 houve quedas como em 19 de junho de 2020 para 698 mortes houve um novo aumento no número mais para o final do ano chegando a 3.628 mortes no dia 29 de dezembro de 2020 Joe Biden tomou posse no dia 20 de janeiro de 2021 celebrado como entusiasta de uma política totalmente distinta em relação à pandemia já no dia 21 de janeiro anunciou um novo plano para conter a pandemia em todo o país com fortes restrições inclusive com recrudescimento das barreiras em relação ao ingresso de estrangeiros mesmo assim o número de mortos não caiu no mês seguinte chegando a alcançar o número de 5.463 mortes no dia 12 de fevereiro de 2021 vou repetir 5.463 mortes no dia 12 de fevereiro de 2021 pode-se dizer que o tempo era curto ok vamos considerar mas o número de mortos nos Estados Unidos continuou crescendo e houve e somente começou a cair quando houve a redução do número de casos em função da vacinação o que se começou a perceber de forma consistente somente a partir do dia 16 de abril de 2021 16 de abril quarto mês do ano de 2021 considerando que lá a vacinação começou no dia 14 de dezembro de 2020 se a mudança de política de enfrentamento fosse realmente eficaz a queda no número de mortos não poderia ter demorado mais do que 30 dias só começou na segunda quinzena de abril e em função da vacinação iniciada em dezembro de 2020 lembrando que mesmo assim os Estados Unidos ainda apresentaram dados de morte superiores aos menores números de 2020 em junho de 2020 os Estados Unidos apresentaram dados de 257 mortos no dia 21 no final agora de maio de 2021 a América ainda apresentou o número de 1341 mortos dia 27 de maio ou seja número muitas vezes maior que os alcançados em alguns dias de maio e junho de 2020 quando o presidente era Donald Trump e ainda não havia vacina repito não havia vacina nesse momento digo tudo isso para que entendamos como é superficial esse tipo de afirmação com tanta certeza sobre a possibilidade de se evitar o número de mortos com essa ou aquela política o coronavírus não respeita barreiras políticas ideológicas econômicas ou sociais nações abertas nações fechadas aliás a pandemia veio igualar a todos basta dizer que ontem os Estados Unidos ainda registraram 398 mortes número ainda acima de dados de alguns dias de maio e junho de 2020 e com seis meses de vacinação não ouço dizer que isso seja em função das políticas defendidas por Joe Biden agora é claro que no caso de Biden diferente de Trump poderá se usar o argumento da organização política e administrativa dos Estados Unidos através de seus estados interessante é que esse argumento não valia para Donald Trump por quê? por qual razão? porque era republicano ou seja de direita e não democrata de esquerda? esse tipo de hipocrisia é que é difícil de entender e de aceitar são dados são fatos e contra fatos não há argumentos embora sempre se costuma insistir em apresentá-los agora aqui no Brasil sim é possível dizer que o governo federal ficou tolido de coordenar o enfrentamento da pandemia especialmente sim repito pela decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu competência concorrente em relação aos estados e municípios no tocante ao enfrentamento com as regras especialmente restritivas à pandemia a uma tentativa de se minimizar os efeitos da decisão do Supremo o que não se sustenta quando o Supremo deu autonomia para estados e municípios fazerem de forma plena a gestão da pandemia em seus territórios não sobrou espaço algum para a União estamos falando de competência territorial definição de competência territorial para estados e municípios ou ainda que somente para estados ou somente para municípios esvazia completamente a competência territorial da União a União somente tem competência territorial quando não se dá a mesma competência para estados e municípios neste caso a União é reduzida à mera ficção científica a ente político abstrato a quem competiu somente enviar recursos o financeiro para pagar a conta da política de enfrentamento essa é a discussão que tem que ser feita quando se fala em políticas de enfrentamento de uma pandemia que tem inevitavelmente efeito e característica espacial já dizia Arquimedes que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo isso é ciência feitas estas observações eu quero fazer algumas perguntas aos depoentes o ex-ministro Mandetta previu no começo da pandemia que o Brasil alcançaria o número de 180 mil mortos no ano de 2020 doutora Jurema isso considerando todas as políticas restritivas que ele defendia ou seja com todo o rigor no enfrentamento foram 194 mil 776 mortos em 2020 ou seja pode-se afirmar que foi confirmada a previsão do ministro Mandetta principalmente porque o ministro obviamente não poderia prever o surgimento de cepas de variantes do vírus como infelizmente ocorreu no começo de 2021 agravando a crise ou seja o número de mortos considerando essas cepas está dentro do previsto no começo da pandemia considerando-se a previsão de todas as políticas restritivas de enfrentamento ainda assim a senhora consegue dizer que seria possível evitar 305 mil mortes durante a pandemia atribuindo a isso as mesmas medidas de enfrentamento que o ministro Mandetta defendia Obrigada senador Marcos Rogério eu acho que o senhor traz uma oportunidade importante para afirmar a perspectiva que o estudo de nós do grupo alerta trazemos antes de responder diretamente eu vou fazer algumas observações eu vou fazer vou usar o mesmo método que o relator usa e que alguns senadores objetivamente em cima da pergunta que fiz considerando que o tempo dos senadores não é o do relator fiquem tranquila tenho sido objetiva vou continuar me esforçando para honrar a sua solicitação o senhor pergunta primeiro o senhor traz a previsão a previsão o ministro Mandetta ministro no primeiro na primeira fase da pandemia o que eu questionei objetivamente é se o método dele fosse aplicado conseguiria chegar ao número que vossa senhoria prevê de não mortos essa pergunta é objetiva o método que garante que a gente consegue reduzir a mortalidade o método que garante que vidas teriam sido salvas é um método que oferece vários caminhos que esteve à disposição com alguns limites ao ministro Mandetta e à medida que os conhecimentos vieram outros ministros tiveram acesso que é senador Marcos Rogério a medidas para redução da transmissão as medidas de vigilância epidemiológica com importante participação da testagem e as medidas de preparação as medidas de preparação do sistema de saúde para receber os doentes importante dizer senador Marcos Rogério que o senhor diz que as afirmações são superficiais as nossas afirmações quanto a isso eu não fiz pergunta eu sei mas eu gostaria não a pergunta quem faz aqui nesse caso é justamente o senador posteriormente a minha fala se quiser fazer manifestações com a quiescência eu gostaria até de ouvir só para colaborar com essa discussão aqui depois da perolação de vossa excelência barreira sanitária não evita a morte evita a propagação do vírus portanto não tem nada a ver esses números do Biden com o do Brasil a lógica de vossa excelência então é qual se evita a propagação do vírus não evita a morte eu posso complementar a matemática de vossa excelência para facilitar sendo objetivamente vou fazer outra pergunta a vossa senhoria que tipo de medida a senhora defende então que difere das políticas do ministro Mandetta para dar chance de avançar e que faria o milagre dessa redução de números nessa proporção tão grande que foi apresentada aqui não existe milagre na redução dos números mas existe sim medidas é porque isso é simples isso não começou com o SARS-CoV-2 não começou com a COVID-19 em todo caso de doença infecciosa que se espalha surtos epidemias e pandemias a redução da transmissão barreira sanitária ou seja impedir a circulação a mobilidade ou controlar a mobilidade para não espalhamento junto com todas as outras medidas que eu já elenquei aqui senador teria trazido respostas não é milagre não é milagre mas teria poupado vidas senador é verdade que tinha muita incerteza naquele momento ainda temos muita incerteza é por isso que veja eu sou uma ativista e não tenho mandato exceto o mandato da SBTC que eu represento aqui também para falar o lugar da ciência a ciência é um método muito transparente porque a pessoa o cientista coloca uma hipótese ele estuda ele realiza aquela hipótese e ele oferece ao senhor e aos seus assessores senador a possibilidade de revisar aqueles dados para dizer se eles são superficiais ou se eles são mentirosos do ponto de vista da gente senador o estudo das duas mais prestigiosas revistas a Science e a Nature já nos dão algum parâmetro mas eu recomendo senador o esforço dessa comissão para investir em ciência porque aí vai dar mais tranquilidade e segurança ao senhor para ter todas as respostas não há resposta em relação aos questionamentos que fiz em relação ao professor Pedro Raul todos os boletins e informes epidemiológicos elaborados pelo Ministério da Saúde são feitos com base nas informações que os mais de 20 mil profissionais que trabalham na saúde indígena e 50% deles são indígenas são validados pela OPAS pela Organização Pan-Americana de Saúde que metodologia que metodologia o senhor usou para apresentar os dados sobre saúde indígena objetivamente nós fizemos um inquérito epidemiológico que foi classificado numa revisão sistemática como um dos melhores até hoje no mundo aleatoriamente sorteamos amostras da população como é feito em pesquisa eleitoral entrevistamos entrevistamos não me lembro quantos mas milhares de indígenas que moram em áreas urbanas não tem indígena aldeado na nossa amostra e do total de indígenas avaliados fizemos o teste e o percentual de infecção era 5 vezes maior do que nos brancos avaliados pelo mesmo então o senhor está dizendo que essa pesquisa não aconteceu em terras indígenas porque eu ia perguntar como foi realizada a pesquisa em terras indígenas quais terras indígenas foram pesquisadas a pesquisa você não foi em nenhuma aldeia indígena não, eu não eu coleto os dados a empresa contratada para fazer a coleta você não foi fazer pesquisa em campo a pesquisa foi feita em campo mas não em população aldeada indígenas eu entendo um pouquinho senador Rogério mas o fato do senhor entender só uma questão para a gente colocar o fato do senhor entender não tira de qualquer um de nós que também entenda do tema indígena até porque índio tem no Brasil inteiro mas ele está falando de uma pesquisa e ele foi muito claro dizendo que não foi feito inquérito populacional em população indígena aldeada mas população indígena urbana e como é que chegou a constatação com relação a essa população não aldeada senador foi autoafirmação como ué vossa senhoria não foi afirmação quanto a etnia pergunta do IBGE não foi nenhuma aldeia indígena pesquisar não absolutamente nenhuma mas traz os dados aqui dos povos indígenas eu trago os dados das pessoas que se autodeclararam indígenas conforme metodologia conforme recomendado pelo instituto brasileiro a CONEP aprovou sua pesquisa claro obviamente foi aprovada pela CONEP claro os dados apresentados pelo depoente são baseados em pesquisas mais dois minutos para vossa excelência mais dois minutos para vossa excelência senhor presidente sim senhor presidente eu peço que a excelência tenha um pouquinho mais de tolerância comigo excelência os dados são baseados sobretudo em pesquisas bibliográficas não o que o senhor fez não visitou nenhuma aldeia indígena o que o senhor fez efetivamente em relação a saúde indígena além da elaboração de teorias que base de dados usou para essa pesquisa qual a metodologia científica desculpa e repito quantas aldeias indígenas pesquisadas desculpa senador talvez o senhor não tenha entendido a nossa pesquisa foi realizada em 133 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil essas 133 cidades foram escolhidas por serem as sedes das regiões intermediárias do Brasil dividida pelo IBGE nós sorteávamos em cada cidade setores censitários que são mini bairros em cada setor censitário nós sorteávamos domicílios em cada domicílio nós sorteávamos um morador essa pesquisa é a metodologia usada em todas as pesquisas populacionais do mundo para estimar parâmetros na população nestas 33.250 casas visitadas no Brasil em cada fase tinha um conjunto de milhares de pessoas que se autodeclararam indígenas entre essas pessoas que se autodeclararam indígenas 7% numa fase 8% na outra quando fizeram o teste deu positivo entre as pessoas que se autodeclararam brancas esse percentual era 1.5% professor eu vou agradecer vossa senhora eu acho que eu não vou nem fazer mais perguntas sobre pesquisa sobre índios porque respeitosamente você não pesquisou sobre índio sobre comunidade indígena não visitou nenhuma aldeia não conhece pelo jeito pelo menos é o que está demonstrado aqui como funciona dentro de uma aldeia indígena aliás um outro dado que foi apresentado aqui pesquisou índio urbano e com autodeclaração respeitosamente o senhor sabia que o primeiro lote de imunizante que o Brasil recebeu 907 mil doses foram enviadas para atender aos indígenas aldeados com primeira e segunda doses o senhor sabia que 83% dos indígenas aldeados e os que estão assegurados pela DPF 709 já tomaram a primeira dose de vacina e 73% a segunda senhor presidente a CESAI atende 756 mil indígenas desse total houve 726 óbitos ou seja cerca de 9 óbitos 9 óbitos para cada grupo de 10 mil indígenas em relação a população em geral a relação é de 24 para cada 10 mil com base em que a pesquisa apresenta números tão absurdamente maiores não dá senhor presidente pesquisa tem método tem público alvo e essas perguntas não são respondidas nessa pesquisa eu concluo eu concluo a minha fala senhor presidente dizendo que sobre as medidas de enfrentamento instituídas pelo governo federal antes da decisão do supremo nós temos a lei 13.979 de 2020 que inclusive passou por esse congresso nacional que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública foi sancionado pelo presidente bolsonaro quase três semanas antes do primeiro caso 15 segundos de covid no brasil os senhores certamente tinham conhecimento desses dados em 16 de março de 2020 o presidente da república editou o decreto 10.277 que instituiu o comitê de crise para supervisão e monitoramento dos impactos da covid o que também foi esvaziado pela decisão do supremo que deu autonomia aos estados e municípios eu queria e não vou aqui senhor presidente eu sugiro eu só solicito apenas uma última questão ao depoente para ele ter oportunidade de falar já teve mais de sete minutos de tolerância senador eu concluo aqui senhor presidente você defende um modelo em relação a todos os senadores você defende um modelo radical de isolamento fez até uma proposta aqui de um isolamento de uma política de isolamento distanciamento total de três semanas para você ter o achatamento da curva de contaminação você pegou covid em que situação você pegou covid esse cuidado fruto dessa sua concepção não te deu a oportunidade de não se expor posso responder pode responder o senador já concluiu então em primeiro lugar senador eu lamento muito a sua última consideração é a típica pergunta que circula em grupos de whatsapp eu não esperava que o senhor trouxesse uma pergunta dessa magnitude para a comissão mas como eu sou um agente público na semana anterior a pegar covid eu vim a brasília a convite do ministério da saúde para trabalhar numa reunião a convite do ministério da saúde do meu país mas eu não peguei covid aqui em brasília todas as evidências sugerem que eu peguei covid da minha enteada tem nove anos de idade e que circula entre a casa da mãe que é minha esposa que está lá no fundo e o pai dela e ela pegou covid na casa do pai dela então assim tentar trazer isso como um argumento de hipocrisia dos meus argumentos é extremamente lamentável e diferente do senhor que diz que a nossa pesquisa é superficial eu queria lhe dizer assim eu tenho total respeito pelo senhor que representa a população do seu estado não chamei nada das suas manifestações superficiais mas minha vez de responder em relação aos dados dos Estados Unidos eu vou pedir que sejam projetados para que toda a população brasileira possa ter acesso o presidente Biden assumiu no dia 20 de janeiro esta é a curva a média móvel de óbitos nos Estados Unidos desde o começo da pandemia olhem a tendência 20 de janeiro assumiu o presidente Biden olhem a tendência dali para frente a gente não pode estimular dentro da CPI cujo objetivo um deles é desmistificar informações falsas que a gente deixe de reconhecer a diferença no formato da curva até posso dizer e o senador falou que parte dessa desse decréscimo marcante depois que o presidente Biden assumiu pode ser por mérito do presidente anterior que comprou vacina agora negar que houve uma queda o gráfico está ali para o senhor e para toda a população brasileira ver então acho importante dizer isso sobre a possibilidade de ter números melhores senador eu peço desculpas o Vietnã tem 96 milhões de pessoas e teve 14 mil óbitos eu não entendo porque é feita uma comparação deu uma travadinha aqui boa tarde internautas vou verificar o que está acontecendo porque que houve essa trava aqui já vou tentar achar o link aqui novamente da transmissão lá da CPI para a gente acompanhar vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar junto já pedindo desculpa não sei o que que houve no compartilhamento aqui mas já vou colocar no ar a fala do Pedro Halal aqui na CPI doutor Pedro Halal obrigado Julema com a palavra o senador Andor Flores obrigado senhor presidente meus cumprimentos doutor Julema doutor Pedro Halal senhor relator me permita senhor presidente só uma preliminar aqui o meu estado é o único senhor presidente que tem todas as suas reservas indígenas demarcadas nós temos ao todo oito povos indígenas de Namapá nós temos pelo menos mais de 10 mil indígenas entre esses diferentes povos eu vou citar que uma cidade que é muito conhecida no Brasil que é Oiapoque o Brasil é muito conhecido como do Oiapoque ao Chuí então a cidade de Oiapoque 40% de sua população é indígena quase metade dessa na área urbana e foi estudada na nossa pesquisa e foi objeto do estudo da Universidade Federal de Pelotas porque é uma cidade que tem uma população hegemonicamente indígena é de conhecimento de todos isso os povos indígenas eles não ficam somente aldeados aliás só destacar é um desconhecimento senhor Randolph a Universidade Federal de Pelotas o Centro de Pesquisa de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas é considerado um dos melhores e um dos mais importantes centros de epidemiologia do Brasil e reconhecido mundialmente um dos melhores centros de epidemiologia por 10 anos nesse centro de pesquisa e eu conheço muito bem não tem inclusive não perfeito senhor presidente eu não tenho inclusive nem não tenho conhecimento de vossa excelência sobre isso mas tenho conhecimento que é um dos melhores centros de epidemiologia da América Latina aliás nós temos que recuperar porque nos tempos atuais parece-me que resolver se resolver ou atacar a ciência e onde se faz ciência o Butantan foi passou um ano sendo atacado senador Renan Calheiros pelo presidente da república o Butantan a Fiocruz uma representante desse movimento negacionista veio aqui falar que a Fiocruz era um local onde tinha aparelho sexual masculino na estrutura da Fiocruz exposto por todo canto então já chega da ciência se atacar é a ciência que está nos salvando senhor presidente foi o Butantan foi a Fiocruz que desenvolveram as vacinas é a vacina do Butantan a Coronavac que vacina hoje 60% dos brasileiros e essa vacina foi negada a nossa ciência os nossos cientistas tem feito um esforço enorme para estudar as causas e o comportamento da pandemia no país e para salvar a vida de brasileiros a Federal de Pelotas é motivo de orgulho para os gaúchos para os brasileiros por se destacar na América Latina nós vivemos tempos tristes de obscurantismo onde o conhecimento a universidade a ciência é atacada então só para deixar eu sou de um estado com muito orgulho um estado de povos indígenas que tem seus territórios demarcados com muito orgulho chega a ser desconhecimento até entender que a formação do povo brasileiro é branca negra indígena e como dizia Dacir Ribeiro esta é a nossa maior riqueza essa mistura que nos formou essa mistura que nos forjou é a nossa maior riqueza os povos indígenas desse país não estão não estão todos aldeados aliás há pesquisas onde destacar que boa parte muitas cidades do nosso país sobretudo na nossa Amazônia tem boa parte de sua população composta na área urbana composta de povos indígenas só essa preliminar que eu considero que era importante aqui destacar e eu queria já me dirigir então ao doutor Pedro Alal para fazer a seguinte consideração continuando as considerações sobre a Universidade Federal de Pelotas que eu acredito desenvolver um dos sistemas mais eficazes ao longo da pandemia de estudos da evolução da evolução da pandemia da evolução da infecção pelo coronavírus esse estudo o EpiCovid tem como alvo realizar um monitoramento epidemiológico em todo o país esse estudo é importante que se diga esse estudo foi financiado pelo próprio governo por este governo pelo Ministério da Saúde teve esse financiamento nas gestões se eu me corri se eu estiver errado nas gestões do ministro Mandetta do ministro Tachi e foi suspensa após a entrada do ministro Eduardo Pazuello o ponto focal dos pesquisadores do Ministério passou a ser uma técnica de poder decisório o que me parece dificultou as tratativas e o Ministério passou a não aprovar o modelo devolutivo dos dados pelos municípios ao que pese a importância e a eficácia do estudo passando diante disso doutor Pedro eu queria diretamente perguntar ao senhor que parece-me que depois esse estudo foi substituído por outro eu queria se o senhor tivesse as informações a relação de custo do EpiCovid e do monitoramento que foi adotado de seguida pelo Ministério da Saúde corroborado com isso me permito até para ganhar o tempo fazer as seguintes perguntas qual foi a importância de um estudo como esse do EpiCovid durante a pandemia quais foram as justificativas apresentadas pelo Ministério da Saúde para descontinuar o estudo o estudo se iniciou já disse sobre a gestão do ministro Mandetta e depois houve mudanças quais as mudanças que ocorreram na postura do Ministério e ao que o senhor atribui a postura de boicote do Ministério da Saúde ao EpiCovid Bem senador vou tentar ser breve para não gastar muito do seu tempo nos seus 15 minutos primeiro ressaltar e agradecer pela manifestação até pelo reconhecimento nosso grupo de epidemiologia de Pelotas liderou e o professor Bernardo Horta é participante de um dos maiores estudos sobre saúde indígena nesse país até hoje então é muito lamentável ter a nossa universidade o nosso grupo de pesquisa atacado pelo senador Marcos Rogério como acabamos de ser o EpiCovid foi importante para trazer essas informações sobre a pandemia no Brasil todos aqueles dados que eu apresentei poderíamos ter para todos os momentos da pandemia infelizmente só temos até junho do ano passado pelo corte de verbas a justificativa apresentada pelo ministro Pazuello à época numa coletiva de imprensa que não teve absolutamente nada a ver conosco foi uma justificativa completamente confusa ah nós vamos não vamos manter esse estudo porque nós queremos estudos mais regionalizados e nós vamos começar esses estudos em breve nenhum deles nunca saiu do papel a mudança de postura foi radical quando o ministro Mandetta liderava o Ministério da Saúde nós tínhamos contato direto com o secretário de atenção primária com o próprio ministro quando entrou o ministro Pazuello foi nomeada uma técnica do Ministério da Saúde como o senhor foi comunicado pela descontinuidade do estudo? pela mídia fiquei sabendo por uma ligação o senhor não foi comunicado? nunca eu fiquei sabendo por uma ligação de uma repórter me questionando por que que foi e eu disse para ela eu nem sabia porque eu não acompanhei a entrevista ao vivo houve uma mudança nítida de postura após assumir o ministro interino Pazuello na época era interino e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que os resultados mostrando a diferença entre as populações de outras etnias e os indígenas foi o estopim para motivação de descontinuidade do estudo aliás como foi muito nítido pela manifestação do senador Marcos Rogério esse resultado que é um resultado de pesquisa pesquisa é assim nem sempre dá os resultados que as pessoas gostariam de ver esse resultado incomoda muito as pessoas ligadas à base do governo talvez pelo histórico de políticas contra a população indígena que tem sido adotada mas esse foi o resultado da pesquisa ele foi publicado nos melhores periódicos científicos do mundo os nossos pares que devem avaliar a qualidade da pesquisa consideram ela uma das melhores de todos algum outro projeto com financiamento do governo que o senhor coordena sim eu coordeno o guia brasileiro de atividade física que é um projeto de interesse do ministério da saúde também foi contratado na época do ministro Mandetta mas esse projeto tem uma característica aliás o lançamento desse guia vai ser na terça o senhor foi convidado para o lançamento não até agora eu não recebi eu sou coordenador geral do projeto o lançamento é na terça-feira que vem peraí desculpa só para entender o senhor é coordenador geral deste projeto isso o ministério da saúde vai fazer o lançamento na terça isso e o senhor não foi convidado como coordenador geral do projeto acredito que seja uma falha de comunicação qualquer coisa mas até hoje eu não recebi o convite formal para participar do lançamento do projeto liderado por mim com a participação de mais de 70 pesquisadores do Brasil só mais uma pergunta para o senhor ou será importante para depois perguntar para a doutora Jurema no limite do meu tempo eu gostaria que o senhor declinasse aqui a diferença dos índices da taxa de contagem de casos e de mortos pelo coronavírus e a diferença dos índices de mortalidade e letalidade vossa senhoria disse aqui na preliminar que o índice reiterado pela ciência a ser adotado deve ser o índice de mortalidade eu queria que o senhor explicasse por que o índice de mortalidade é o índice mais adotado e qual a diferença do índice de mortalidade para o índice de letalidade e se vossa senhoria tiver quais são pelo menos os cinco primeiros estados do país com menor mortalidade pelo coronavírus primeiro a diferença de mortalidade e letalidade é muito fácil a gente sempre usa o mesmo exemplo acidente de avião acidente de avião tem uma baixíssima mortalidade são poucas pessoas sob o total da população que falecem em acidente de avião mas tem uma altíssima letalidade das pessoas que sofrem um acidente de avião a grande maioria delas acaba indo a óbito então essa é a diferença letalidade do total de pessoas que pegou o coronavírus quantos vieram a óbito mortalidade do total da população quantos morreram por covid-19 a letalidade considera o número de casos e já que nós mostramos aqui nos slides que o número de casos é absolutamente subestimado não é correto usar para comparações os índices de letalidade sobre os cinco estados do Brasil com menores taxas no momento eu sei que o Maranhão é o menor taxa eu não me lembro de cabeça agora posso até buscar as informações dos cinco melhores nesse momento no Brasil agradeço vossa senhoria eu queria te perguntar pode ser tempo para o doutor Pedro mas também para a doutora Jurema sobre a questão da validade das vacinas já foi dito aqui pelo doutor Pedro não sei se pela doutora Jurema também que sobre a circunstância da inviabilidade de alguma estratégia abre aspas de imunidade coletiva fecha aspas por conta da possibilidade de reinfecção pelo coronavírus em relação às vacinas qual a validade que vossas senhorias estimam e os estudos que tem sobre a validade das vacinas sobre o tempo de validade das vacinas após a aplicação e aí pergunto complementarmente a isso se a validade for de um ano por exemplo o Brasil já não deveria estar se preparando para o ano que vem já adquirindo as vacinas necessárias para o ano que vem para eventualmente não termos a situação dramática trágica que nós estamos vivendo hoje Obrigada senador vou primeiro afirmar que o estudo que o grupo alerta traz aqui ele tem ele tem informações muito objetivas em relação às mortes evitáveis nós demonstramos a partir dos dados disponíveis nos sistemas oficiais que houve um excesso de mortes nas primeiras 52 semanas de 305 mil do tamanho de 305 mil e demonstramos com base em estudos de excelência de que as medidas não farmacológicas que já estavam conhecidas no primeiro ano da pandemia se elas tivessem sido utilizadas de forma intensa elas teriam reduzido a mortalidade elas teriam reduzido elas teriam efetivado esses estudos é analisado pelo cientista que nos apoia nessa afirmativa esses estudos são consistentes o suficiente mas veja senador a ciência a ciência não vive de certezas a ciência vive de dúvidas é sempre possível contestar aqueles estudos é sempre possível contestar o nosso estudo por isso que esses estudos e o nosso também aponta de forma objetiva quais são as premissas qual é o método utilizado e a que resultado chegado chegamos para que ele possa ser analisado por outros olhos e ver se houve equívoco isso não foi nós estamos seguras de que as informações que estamos trazendo aqui produzidas pelo doutor Guilherme pela doutora Lígia pela doutora Jéssica e pelo doutor Mário são consistentes o suficiente para as afirmativas que nós fizemos em relação a sua pergunta objetiva sobre o tempo de validade da vacina esse estudo não vai nessa direção é preciso é preciso destacar que há especialistas dedicados a essa informação a nossa preocupação a nossa preocupação o que eu posso afirmar nesse momento é que os debates o que está se conhecendo aí tem muitas perguntas no meio do cientista e algumas 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 premissas que eles estão colocando é que esse vírus muda a gente ainda não consegue o vírus muda a gente já sabe outra coisa que a gente sabe é que a resposta imunológica também tem um tempo a gente ainda precisa de mais tempo para entender o tamanho e a duração da resposta imunológica da vacina também mas os especialistas estão demonstrando que a soma desses fatores a mutação mas também o que a gente ainda não sabe sobre o tempo de duração do efeito da vacina parece indicar e a doutora Natália Pasternak que esteve aqui já afirmou isso de que parece indicar que vai ser preciso vai ser preciso talvez talvez sugere que vai ser pode vir a ser necessário que a gente repita periodicamente a vacinação para garantir a imunidade necessária Presidente só hoje uma pergunta mesmo o objetivo primeiro agradecer ao Dr. Pedro ele acabou de ir trazendo aqui para mim os cinco estados brasileiros com menor índice de mortalidade o Maranhão Alagoas Bahia Pará e Pernambuco são os cinco estados da federação com a menor mortalidade a última pergunta e assim eu já encerro Sr. Presidente temos notícias que é de conhecimento de todos os ataques que a ciência tem recebido no país já falei isso aqui na preliminar mas nós temos notícias aqui que o senhor especificamente Dr. Pedro recebeu tem recebido diversos ataques então eu queria ouvir de ambos Dr. Pedro e da Dra. Jurema qual o nível dos ataques que vocês vieram a sofrer por conta da atividade de vocês como cientistas que tipo de ataques sofreram e como enxergam esses ataques a vocês como cientistas em nome da ciência brasileira dito isso eu encerro minhas perguntas Presidente se passar para a Dra. Jurema eu queria só fazer uma correção para ficar claro para todos os que estão assistindo que o Dr. Mandetta quando ministro disse que o pior cenário seria os 180 mil mortos e que num cenário realista teríamos em torno de 90 mil mortos portanto nós extrapolamos o pior cenário com 194 mil mortos no ano de 2020 por favor doutora Obrigada Presidente obrigada Sr. Senador Randolph primeiro eu preciso corrigir senador se isso me permite uma informação sou médica de formação fiz mestrado na COP da UFRJ fiz doutorado na escola de comunicação da UFRJ mas eu sou fundamentalmente uma ativista sou a diretora executiva da Anistia Internacional não me dedico cotidianamente a produção de conhecimento científico como o Dr. Pedro dito isso é preciso dizer que na minha posição de ativista na minha posição diretora executiva da Anistia Internacional como meus colegas que dirigem as organizações do ALER a gente experimenta e não somos só nós e não somos só nós não é só o Dr. Pedro nós experimentamos um processo insistente de tentativa de silenciamento da informação da verdade real e daquilo que a gente traz de alternativa de informação para corrigir essa é uma estratégia que não começou com a pandemia já está aí há um tempo mas a grande questão é primeiro essas tentativas de silenciamento a realidade mostra não estão sendo bem sucedidas mas causam causam desconforto mas não haverá silenciamento de nossa parte no meu caso esses ataques muitas vezes tem um cunho terrivelmente racista senador terrivelmente racista terrivelmente sexista isso é lamentável nessa sociedade que se imagina e que sequer um Brasil de todo mundo sou uma brasileira estou aqui presente dando a minha contribuição não estamos como ativistas como diretores de organizações como pesquisadores e pesquisadoras não estamos buscando unanimidade nem aprovação estamos buscando o direito de participar da sociedade em igualdade de condições então sim senador os ataques acontecem os ataques são lamentáveis eu venho do estado de uma cidade em que uma ativista ficou conhecida mundialmente por ter sido assassinada Marielle Franco e até hoje não temos resposta de quem mandou matar Marielle por quê ou seja a situação é extremamente grave é preciso que as autoridades tomem as medidas necessárias para garantir o direito ao ativismo no mundo do Brasil que contrarie aquele chamado da campanha eleitoral de que vamos acabar com todo o ativismo no Brasil muito pelo contrário não vamos acabar com o ativismo mas é nosso direito exercer o nosso papel em segurança obrigado Jurema e agora para as suas considerações finais doutor Pedro Alvaro por favor senador Randolph como eu disse anteriormente quando questionado sobre esses ataques eu vim aqui para apresentar minha visão científica sobre a pandemia todos os ataques sofridos por mim ou pela minha família estão sendo investigados no âmbito adequado existe investigação na Polícia Federal existe investigação na Delegacia da Mulher existe investigação na Polícia Civil todos os ataques estão sendo apurados pelas instituições brasileiras e eu não tenho nada a fazer a não ser confiar na integridade das instituições sofri ataques diretamente por parte da base bolsonarista o próprio presidente da República tweetou em janeiro um ataque contra mim diretamente mas obviamente que isso não vai silenciar eu vou vir aqui vou emitir minha opinião científica embora eu saiba que vir aqui e emitir a minha opinião científica tem um custo pessoal bastante grande mas eu não posso eu fui formado com recursos públicos eu sou filho da Universidade Pública onde eu fui estudante onde fui sou professor e fui reitor então eu não tenho o direito de ficar calado em relação aos ataques estou aqui apresentando a minha visão todos estão sendo investigados nos devidos instituições Polícia Federal repito Delegacia da Mulher a minha esposa que está ali no fim no final teve o carro perseguido duas semanas atrás está tudo registrado filmado isso está denunciado adequadamente então estamos toda vez que saio de casa de vez em quando tem que tomar cuidado as pessoas tiram foto esses dias circulou na internet talvez algum dos senadores tenha recebido uma foto minha sem máscara num restaurante eu estava pegando um chiclete para comer e nessa hora estava sem máscara eu também sofri disso num café tomando café exatamente então assim esse tipo de ataque mostra a questão que eu falei lá no começo desconstruam cientificamente os argumentos a tentativa de criar uma narrativa de atacar as pessoas é uma tentativa equivocada não tem nenhum problema de discordar da opinião de algum senador aqui o que eu acho equivocado é tentar atacar a pessoa porque nós eu como pesquisador aqui a doutora Jurema nós não vamos atacar nenhum senador a gente vai responder e espero ser tratado com o mesmo respeito obrigado doutor Pedro senhor presidente pois não apenas para dizer na fala do doutor Pedro eu tenho acompanhado desde o início que não é um direito subjetivo ou mera opinião de vossa senhoria o direito de se manifestar isso está na declaração universal dos direitos humanos no artigo 19 todo ser humano tem direito a liberdade de opinião e expressão esse direito inclui a liberdade de sem interferência ter opiniões e de se procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios independentemente de fronteiras para aqueles que não acreditam que uma lei internacional possa prevalecer no Brasil eu cito apenas o artigo talvez o artigo mais importante da Constituição Federal além do artigo que diz que todo poder emana do povo e somos nós e vossas senhorias que detêm o poder fora esse artigo o artigo mais importante da Constituição Federal está no artigo 5º que diz que homens e mulheres são iguais e direitos e obrigações e num dos incisos diz o inciso 4º é livre manifestação do pensamento sendo vedado anonimato inciso 9º é livre a expressão da liberdade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura ou licença e esta casa doutor Fredo doutor Jurema essa é a casa das liberdades públicas essa casa da democracia essa casa da república brasileira enquanto nós vivemos uma democracia e nós haveremos de viver se Deus quiser eternamente porque o regime de exceção não vai voltar nesse país vossas senhorias tem o direito de dizer o que pensam e nós estamos aqui para dar toda a proteção não só a vossas senhorias mas também a qualquer cidadão e cidadã brasileira obrigada senhor presidente mas como advogada e ouvindo o que tem ouvido e a história do doutor Pedro que não é diferente da história de muitos homens e mulheres de bem que tentam dizer aquilo que pensam e dizer a verdade ter o direito de fazer oposição eu precisava me manifestar nesse momento obrigado obrigado senadora Simone Tepp quero convidar passar a palavra para o senador Girão e convidar aqui o presidente Randolfo Rodrigues para assumir aqui a presidência gratidão gratidão presidente eventual dessa sessão senador Rogério Carvalho sejam muitíssimos bem vindos aqui doutora Jurema doutor Pedro eu concordo plenamente que a liberdade de expressão é uma conquista é um direito e a gente tem que respeitar posições divergentes fazem parte do jogo democrático e inclusive essa CPI precisa dar o exemplo essa CPI infelizmente não tem dado o exemplo nesse caminho quando os senhores e a senhora trouxe aqui o senhor Pedro doutora Jurema trouxeram informações importantíssimas aqui para a gente mas a gente precisa ouvir até para fazer realmente um julgamento de valor poder tirar suas próprias conclusões e o povo brasileiro que está assistindo a gente precisa ouvir o outro lado então já tivemos aqui um debate anterior debate não porque foi excluído o debate mas nós já tivemos um momento anterior onde cientistas senhor Jurema só me permita desculpe desculpe a vossa excelência vou passar a presidência para o senador Humberto para poder fazer um lanchezinho ali poder retornar aqui tá bom então continuando a questão de ouvir o outro lado contraditório é muito importante porque equilibra e a democracia é construída e amadurecida pelo resultado das discussões e estimulado para o que o produto originário desse debate represente sempre o consenso e a verdade a busca por isso então já fica meu pedido aqui a presidência dessa CPI para que a gente possa ouvir em outra sessão para equilibrar da mesma forma que tivemos aqui cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce que a gente possa ter uma visão diferente do que foi apresentado aqui porque o ideal seria no mesmo recinto duas posições divergentes para que a gente pudesse fazer as mesmas perguntas e tirar as conclusões mas enfim é o que temos e é assim que a gente vai sequenciar então deixando muito claro aqui doutor Pedro que existe eu vi a sua sua exposição de que cientistas não estão divididos e existe divisão clara abissal de cientistas que são pró e contra certas teses então isso a gente precisa ter uma lucidez com relação a isso assim como também existem muitos estudos não são poucos estudos muitos estudos randomizados com duplos cegos com meta-análise e a verdade precisa ser entregue se vai demorar tempo que é o senhor da razão o tempo é o senhor da razão tudo bem mas a gente não pode ignorar que existe o outro lado eu queria começar com a doutora Jurema se me permite a base de cal que a senhora apresentou aqui sobre as mortes evitáveis que eu acredito que o doutor Pedro também concordou 120 mil mortes esse número eu queria perguntar se nesse estudo primeiro o doutor Pedro colocou que a base de cálculo também levou em consideração as cartas da Pfizer o período que foi emitido essas cartas aqui para o governo brasileiro que não foram respondidas enfim na fala dele e que isso ajudou a fazer esse cálculo existe uma divergência clara também com relação a isso que a gente pôde ver aqui na própria CPI cartas que chegaram mas ao mesmo tempo não sentia autorização da Anvisa que é um órgão técnico e que não se podia naquele momento até por cláusulas leoninas pelo menos foi isso que eu entendi não se podia comprar foi até necessário se fazer uma legislação para resguardar o país nesse sentido então essas 120 mil vidas chegada aqui que poderiam ser poupadas de brasileiro uma pergunta bem objetiva pergunto que o tempo vai rápido com relação a outros países do mundo foi feito também com relação ao cálculo quantas mortes poderiam ter sido evitadas em alguns países ou foi apenas estudado o Brasil obrigada senador o senhor fez uma pergunta objetiva seria objetiva para responder o nosso estudo olha se debruça sobre as informações do Brasil especificamente e pega o período e o senhor falou das questões da vacina pegou as primeiras 52 semanas ou seja o primeiro ano da pandemia uma parte desse tempo havia as medidas não farmacológicas e havia a vigilância epidemiológica somente à disposição perfeito eu lhe agradeço a objetividade mas é importante que fique registrado que só foi visto o Brasil para a gente ter uma noção fazer comparações era importante o estudo ter abrangido outros países outra pergunta que eu quero fazer para a senhora daqui a pouco eu vou com o doutor Pedro o SUS tem tido um desempenho reconhecido por toda a sociedade brasileira no enfrentamento à pandemia antes disso a despeito do descaso de vários governos ao longo de décadas passadas inclusive com escândalos de corrupção é aí que eu quero entrar já que essa CPI ela ignora o meu requerimento assinado por 45 senadores para rastrear os bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios mas desta forma doutora Jurema nós temos um problema de infraestrutura do SUS histórico que se agrava diante dessa crise sanitária sem precedentes ainda assim nosso glorioso SUS e a área da saúde converteram-se nos nossos briosos combatentes do bem no entanto no entanto numa entrevista à Universo em 7 de junho de 2021 a senhora afirma abre aspas claro que a epidemia no país levaria algumas pessoas e que o vírus produziria mortes mas na nossa análise vemos um excesso de vidas perdidas resultado de negligência há medidas que poderiam ter sido tomadas e não foram como testar o máximo de pessoas e aparelhar melhor o SUS sistema único de saúde pergunta que eu lhe faço também muito objetiva eu agradeço se a senhora pudesse ser objetiva o que a senhora quis dizer que o SUS tem problemas estruturais aliás a senhora falou inclusive há pouco tempo que o Brasil poderia estar vacinando mais rapidamente inclusive diariamente com um número maior de pessoas nesse momento o SUS não estaria cumprindo a sua missão o que a senhora entende o que a senhora entende por aparelhar melhor o SUS lembrando mais uma vez que a corrupção pode ter eu quero lhe ouvir sobre corrupção também pode ter tirado essa estrutura ao longo de décadas que chegou sucateado você tem uma ideia no meu estado do Ceará 10% do estado de municípios do estado não tinham estrutura para receber no início da pandemia pacientes para tratar covid não tinha UTI 10% dos municípios não tinham né ou seja em 90% não tinham apenas 10% tinham então lhe pergunto exatamente sobre isso o custo da corrupção no Brasil inclusive a senhora falou de ventiladores mecânicos na sua exposição e tem um caso escandaloso do consórcio nordeste que foi um desses casos de corrupção emblemático durante essa pandemia mais uma vez obrigada senador o senhor pede objetividade vou continuar na objetividade mas primeiro eu faço um breve preâmbulo de agradecimento ao senhor da oportunidade de fazer justiça ao sistema único de saúde lembra lembramos que o sistema de saúde único de saúde é o serviço público o sistema filantrópico o sistema empresarial contratados porque o SUS inclui as três as três entidades o público o empresarial contratado e o filantrópico contratado é tudo o sistema único de saúde mas como farei justiça ao SUS o senhor tem razão o senhor tem razão ao dizer que o SUS já chegou sucateado ao ano de 2020 quando a pandemia se instalou entre nós já chegou sucateado diante dessa informação que é do seu conhecimento que é do nosso conhecimento é do conhecimento da gestão pública em geral o nosso estudo demonstra que havia medidas que precisavam ter sido colocadas em ação para que para a gente superar essas deficiências porque já era possível vislumbrar o tamanho do desafio infelizmente essas medidas não foram tomadas a contento o senhor informa o senhor pede para eu falar sobre a corrupção eu de fato não tenho dados nesse estudo para responder em relação a isso mas é importante investigar também é importante dizer que o SUS esse SUS sucateado esse SUS sucateado é que atende a maioria da população nessa pandemia está atendendo a maioria da população a única questão importante senador Girão eu acho que o senhor vai concordar comigo a que custo os profissionais do SUS estão super sobrecarregados estão em situação difícil estão trabalhando ininterruptamente e a pandemia só cresce a gente daqui a pouco não vai ter quem aguente quem aguente cuidar de tanta gente doente obrigado eu que lhe agradeço doutora Jurema agora pergunta rapidamente para o doutor Pedro doutor Pedro o senhor é tido como um dos principais aconselhadores do governador do Rio Grande do Sul pelo menos a informação que a gente pôde observar que é da terra dele de Pelotas ele foi inclusive prefeito de Pelotas e ele adotou a política das bandeiras difundidas como solução mas se levarmos em conta que o Rio Grande do Sul aquele estado maravilhoso senhor que tem dois mil e setecentas mortes por milhão de habitantes se fosse adotada esta política no Brasil que tem duzentos e vinte milhões de habitantes seria quinhentos e noventa e quatro mortes e não quinhentos e cinco mil registradas hoje no país diante dessa triste realidade podemos considerar que essa política das bandeiras foi um desastre o que é que o senhor acha sobre isso senhor senador em primeiro lugar eu gostaria de responder a primeira parte da pergunta em nenhuma oportunidade desde março de 2020 eu conversei com o governador do estado e dei qualquer recomendação a ele sobre como deveria proceder na condução da pandemia no Rio Grande do Sul o governador foi eleito para isso embora tenhamos uma relação cordial por sermos da mesma cidade nunca discutir ou apresentei para ele qualquer sugestão exceto nas minhas manifestações públicas o modelo de bandeiras usado no Rio Grande do Sul eu fui crítico desde o primeiro momento muito crítico a ele mas de março a setembro do ano passado o resultado gaúcho era extremamente positivo o Rio Grande do Sul era um dos melhores estados no enfrentamento da pandemia a partir de outubro especialmente com um envolvimento forte politizado acirrado com as eleições o Rio Grande do Sul degringolou e de lá para cá o Rio Grande do Sul não tem um desempenho bom ao contrário hoje o Rio Grande do Sul está entre os 10 estados com pior desempenho em termos de mortalidade por um milhão então o senhor discorda da política do governador do Rio Grande do Sul em relação ao enfrentamento da pandemia discordo da politização que foi dada ao modelo de distanciamento que na sua origem tinha uma ótima concepção mas foi politizado especialmente a partir das eleições municipais no ano passado perfeito assim o senhor é professor da faculdade de educação física da Universidade Federal de Pelotas da qual foi reitor mas fez doutorado em epidemiologia qual a sua experiência em epidemias já teve já enfrentou alguma na sua carreira senador na verdade eu sou um epidemiologista fiz mestrado doutorado em epidemiologia e assim como todos os profissionais de saúde do mundo até 2020 eu não era especialista em coronavírus não existia covid-19 mas e outra epidemia teve não a minha área não desculpe senador a minha área de conhecimento a minha área de estudo na epidemiologia é a epidemiologia da atividade física efeito da atividade física sobre doenças crônicas etc e tal com o surgimento de uma nova pandemia eu e diversos epidemiologistas do país buscamos estudar esta epidemia que estava em curso e só só nessa epidemia eu já publiquei cerca de 20 artigos científicos especificamente sobre coronavírus mas não tenho nenhuma experiência em epidemia anterior agradeço a sua objetividade sinceridade na resposta a CNN Brasil em reportagem no dia 12 de junho de 2021 informa abre aspas apesar da boa vacinação no Chile casos aumentam e Santiago entra em lockdown o aumento no número de casos foi de quase 40% informa ainda que o país próximo da gente aqui já imunizou com duas doses quase metade da população ao todo 79,8% das doses aplicadas são inclusive da Coronavac ou seja o Chile adotou o pacote de medidas defendidas por alguns especialistas incluindo o lockdown mas se vê as voltas com este grave quadro epidemiológico o senhor poderia avaliar essa situação que está errado no Chile para que ocorra o aumento de casos isso pode também ocorrer no Brasil olha senador na verdade tem um equívoco conceitual na pergunta o Chile está adotando lockdown porque houve aumento de casos se o Chile tivesse feito que nem os outros países que quando começaram a vacinação adotaram medidas restritivas talvez não tivesse chegado a necessidade de fazer lockdown o que acontece no Chile e a gente tem olhado os dados é um exemplo praticamente único no mundo é um aumento de casos felizmente não acompanhado de um aumento na mesma proporção de mortes porque como os estudos já tinham mostrado as vacinas e especialmente a Coronavac ela é muito mais eficaz para prevenir óbitos e hospitalizações do que para prevenir casos então é essa explicação do dado do Chile precisamos só lembrar rapidamente que desde o começo da pandemia o que nós dizíamos é a imunidade coletiva para ser atingida precisa de 70% da população imunizada mesmo o Chile tendo resultado muito melhor do que o brasileiro ainda são 40% da população com as duas doses precisa caminhar um pouco mais para chegar na imunidade coletiva a última pergunta agradecendo a tolerância do senador Humberto Costa a gente está vivendo um momento de radicalização de polarização isso é público e notório e essa guerra o ódio ele não ajuda nada muito pelo contrário atrapalha e eu inclusive o senhor citou há pouco tempo eu discordo de algumas políticas do presidente da república que poderia dar um exemplo maior melhor não usando máscara causando aglomeração e com essa independência que marca o nosso mandato eu digo isso publicamente sempre o senhor reconheceu eu lhe pergunto também o senhor reconhece de alguma forma que nas suas falas pelos ataques e eu repudio qualquer tipo de ataque e o senhor falou que recebeu ataques do presidente da república de alguma forma quando o senhor falou agora de Hitler há pouco até me assustei porque eu acho que isso aí só faz agravar um pouco e o senhor contextualizou estou com as notas taquigráficas aqui mas de alguma forma esses ataques que o senhor recebeu alguma mágoa que o senhor possa ter tido o senhor está traduzindo isso não apenas para as suas falas aqui colocadas mas especialmente essa fala que eu acho que é um equívoco usar isso porque eu acho que a regra da boa convivência é o respeito e a gente precisa guardar a lembrança histórica de tudo isso da gravidade que aconteceu na história do mundo então eu lhe pergunto se de alguma forma o senhor reconhece que foi um equívoco essa fala que o senhor usou sobre rito dizendo que não queria comparar o senhor falou estou aqui com a nota mas de uma forma clara sublinamente comparou muito obrigado senhor senador na verdade sobre essa questão da polarização que foi o começo da sua pergunta eu acho que é bom inclusive citar um exemplo aqui para essa CPI vocês ouviram o doutor Ricardo Zimmermann semana passada ou retrasada uma das melhores lives que eu tive durante essa pandemia foi uma live junto com o doutor Ricardo nós cientistas estamos absolutamente acostumados com divergir em opiniões e estarmos no mesmo ambiente com a maior naturalidade aliás antes do doutor Ricardo vir aqui eu mandei um whatsapp para ele desejando boa sorte e antes de eu vir aqui ele também me mandou um whatsapp me desejando boa sorte a ciência está acostumada com isso em relação a uma manifestação do senhor senador em relação a questão da Anvisa eu gostaria de discordar respeitosamente me parece que essa narrativa de que olha não se comprou as vacinas antes porque não tinha aprovação da Anvisa ela é uma narrativa que perde a consistência porque todos os países do mundo compraram as vacinas antes de ter aprovação dos órgãos reguladores não podia esperar a autorização para já garantir o acordo comercial aliás senador o acordo comercial previa que se por acaso os testes não confirmassem a eficácia das vacinas o acordo estava desfeito então é muito difícil e com toda a admiração que eu tenho pelas suas manifestações nessa CPI é muito difícil ver o senhor adotar essa narrativa de que a Anvisa não tinha aprovado então o governo fez bem de não comprar o governo deveria ter comprado imagina como é que fica essa narrativa no momento que está sendo noticiado que o governo empenhou um bilhão e seiscentos milhões de reais para adquirir uma vacina que ainda não foi aprovada na Anvisa entende? não faz sentido essa narrativa de que tinha que esperar a Anvisa aprovar tinha que esperar a Anvisa aprovar para começar a administrar mas não para assinar o contrato então permita-me discordar especificamente desse item sobre a questão se os ataques que eu sofri de uma forma ou outra influenciam as posições desculpa eu gostaria de entender a resposta que foi dada ao senador Eduardo a pergunta que ele fez a resposta eu fiquei na dúvida por favor desculpe a pergunta que eu fiz foi o seguinte porque foi colocado um cálculo aqui pelos dois no início da apresentação de que vidas poderiam ter sido salvas 120 mil se chegou a esse número inclusive inclusive eu perguntei a doutora Jurema se essa base foi feita em outros países também porque erros nós tivemos no mundo inteiro e inclusive não foi feito em outros países apenas no Brasil e eu perguntei a base de cálculo pelo que eles colocaram foi das cartas da Pfizer uma das bases de cálculo foram cartas da Pfizer que chegaram dezenas de cartas da Pfizer a gente teve realmente acesso aqui mas a compra foi feita depois então eu perguntei exatamente sobre isso porque aqui nós estamos vivendo uma guerra de narrativa só aproveitando e a resposta do doutor Pedro qual foi doutora Simone senadora Simone só para concluir que a senhora interrompeu aqui a minha fala eu respeito a sua colocação eu só quero incluir aqui o que nós estamos vivendo nessa CPM é uma guerra de narrativa isso é fato isso é guerra de narrativa por isso que eu estou perguntando porque eu quero entender exatamente que base de cálculo foi essa para que a gente possa depurar exatamente qual é a verdade o que é que é narrativa o que é que não é na verdade senador eu estou entregando por escrito toda a documentação que explica como é que eu fiz o cálculo este cálculo foi de que 95.500 vidas de brasileiros foram perdidas pelo atraso na aquisição da Pfizer e da Coronavac com base nas informações prestadas pelos depoentes a esta comissão parlamentar de inquérito a minha conta de quantas vidas em excesso foram perdidas no Brasil a mais do que seria esperado são 400 mil 95.500 especificamente pela demora na compra das vacinas só para concluir a última parte da sua pergunta senador o senhor pergunta se de uma forma ou de outra os ataques que eu sofri influenciam as minhas posições sobre a pandemia e aí eu vou tentar lhe responder com uma resposta tranquila as minhas posições sobre a pandemia são as mesmas antes de sofrer os ataques e depois de sofrer os ataques são as posições que eu e outros cientistas do Brasil defendem se a gente trouxer aqui como já está aprovado o requerimento o doutor César Victor que é o maior epidemiologista desse país um dos maiores do mundo e que quando o governo Lula lançou o fome zero o doutor César foi uma das primeiras vozes a dizer que não era momento de lançar o fome zero tinha outros programas prioritários o doutor César deu uma declaração semana passada das mais impactantes que eu ouvi na pandemia que ele como pesquisador não está certo 100% das vezes ninguém está certo 100% das vezes mas em relação ao enfrentamento da pandemia o presidente da república consegue estar errado em 100% das vezes e isso também é difícil essa é a declaração de um outro colega pesquisador e não minha mas assim a nossa postura dos epidemiologistas do Brasil é muito crítica em relação a condução da pandemia neste país não quer dizer que todos são contra o governo federal muito longe disso muitos deles podem ter votado inclusive nesse governo agora entendemos que a condução da pandemia no Brasil é um fracasso como eu mostrei nos slides é essa a nossa opinião científica então não tem nada a ver os ataques que eu sofri com a posição que eu estou trazendo aqui porque eu já trazia essa posição antes de sofrer os ataques bom com a palavra agora o senador Marcos Duval não estando presente com a palavra agora a senadora Zenaide Maia pelo sistema remoto em seguida o senador Rogério Carvalho e o senador Luiz Carlos Renzi é senhor presidente quero aqui cumprimentar os nossos depoentes ou palestrantes doutora Jurema Berneck e doutor Pedro Halal dizer do orgulho que a gente tem dos senhores estarem aqui mostrando o que a gente vem dizendo que a grande maioria das mortes poderiam ser evitadas antes de fazer a pergunta eu queria dizer que os senhores mostraram que são fatos isso não tem como mudar que o governo federal está coordenando ou seja a gente disse que não tem uma coordenação infelizmente presidente tem uma coordenação de lado que toma todas as condutas erradas então por exemplo são fatos que a gente sabe que o Brasil teve a oportunidade como falou a doutora Jurema de já ver a experiência de outros países que iniciaram a pandemia antes da gente e sabia que enquanto não viesse as vacinas a gente teria não só que treinar e equipar os hospitais e as unidades de saúde do SUS mas também tomar as medidas protetivas não farmacológicas enquanto não vinha vacina é fato também que o governo federal contrariou tudo isso porque ele botou uma ideia na cabeça que tinha que ter a imunidade de rebanho uma atitude totalmente irresponsável e com isso ele seguiu todo o ministro da saúde que entrasse e não quisesse seguir as regras mostrando que não era hora a partir de abril do ano passado que a gente já sabia que esses medicamentos que ele mostrava em público não tinha eficácia terapêutica era hora de se falar em distanciamento físico uso de máscara higienização das mãos e pedir para que as pessoas não se aglomerassem quando era necessário infelizmente como o senhor disse o presidente da república é uma autoridade é visto por muitas pessoas e a gente sabe que ele influencia ele está aqui no Rio Grande do Norte aglomerando pessoas em algumas cidades e sem máscara nem ele nem um dos assessores então gostaria de dizer isso é fato terceiro é fato que ele não adquiriu as vacinas no tempo certo da Pfizer e seguiu o Instituto Butantan não investiu em ciência e tecnologia mesmo sabendo isso porque convenciam ele mas eu digo eu costumo dizer a todos que estão nos vendo isso é intencional alguém que ele é um cara que não depende isso isso está ninguém pode contestar não comprou a vacina até tem outra coisa toda política errada ele continua fazendo aí diz assim vamos deixar para trás não vamos radicalizar hoje eu queria pedir licença aqui ao presidente hoje eu estava vindo um debate dos turistas que doutor Pedro e doutora Jurema eu sou neta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estava ouvindo o seguinte a CPI está radicalizando não podem antecipar sentenças o presidente da república ou todo que acompanha ele mas quem teve sentença antecipada nesse país foi o mais de meio milhão de homens mulheres jovens e crianças que morreram nesse país uma sentença de morte sem dar o direito mesmo sabendo que a maioria era de morte evitada mas eu vou fazer aqui uma pergunta ou seja ninguém pode antecipar a sentença mas pode sentenciar mais de meio milhão de brasileiro a morte isso é incontestável gente porque se sabia o que deveria fazer quando eu era criança minha mãe quando alguém tinha sarampo já lutava no parque isolado o isolamento vai evitar a circulação do mundo se nós temos como outros cem mil pessoas infectadas é claro que vai adoecer mais e correr mais e é fato que só existe essas medidas não farmacológicas para prevenir máscara gente máscara boa usada completamente não sigam o presidente da república por favor vacina no braço o SUS é um sistema que eu tenho orgulho ser o SUS aí era que a gente tinha morrido mesmo porque em qualquer município o menor que seja nesse país tem agente comunitário de saúde tem empreiteira tem técnico e médico que tem conhecimento do que é saúde preventiva com certeza agora precisava um comando para isso um comando correto nós tivemos um comando um comando paralelo não deixava o ministério da saúde assumir a coordenação de uma pandemia gravíssima dois a falta de comunicação eu nunca ouvi falar que um país com uma pandemia dessa não houve nenhuma campanha de grandes mídias mostrando a população como se defender enquanto não chegar essa vacina porque a gente sabe que enquanto não chegar para 70% todos estão correndo disso aí a pergunta é vendo essa insistência do presidente da república em fazer essa imunidade irresponsável de rebanho os senhores acham que a conduta do presidente da república em demorar aprovar o auxílio emergencial esperou ele podia ter emitido uma medida provisória mas ele esperou que o congresso nacional aprovasse câmara e senado e ele esperou o número de dias necessários que ele tinha para poder sancionar isso não isso não ajudou em aumentar deixar a população em desespero os pequenos irem para a rua para não morrer de fome como o pipoqueiro não aumentou a aglomeração e não fez porque tivesse mais mortes mortes evitáveis outra coisa demorou a dar assistências a micro e pequena empresa para as pessoas não ficaram desempregadas é aí onde está a pergunta é essa diante de um governo que tem uma visão que tem que ter imunidade sem vacinação essa imunidade natural essas duas condutas do presidente e quando voltou ele botou um auxílio emergencial de 150 reais ou seja não existe para vocês que estão assistindo nenhum estímulo para as pessoas fazerem o distanciamento físico para não morrerem de mortes evitáveis e esse esse fato de economicamente o governo não chegar perto de quem mais precisava com auxílio emergencial auxílio micro e pequena empresas não fez com que se tivesse o maior número de mortes evitáveis nesse país você quer começar você quer começar você quer começar fica à vontade boa tarde obrigado senadora Zenaide a sua pergunta as suas perguntas me dão a oportunidade de de trazer mais informações que até o momento eu não tinha exposto que está no nosso estudo no estudo sobre morte evitável sobre as medidas não farmacológicas que poderiam ter sido tomadas e a senhora chama atenção para os aspectos econômicos e assistenciais da resposta à pandemia porque é verdade que durante muitas vezes aqui falamos das medidas no âmbito do sistema único de saúde mas também o sistema único da assistência social e outras áreas da administração pública tinham um papel a cumprir na resposta à pandemia para garantir que as medidas de proteção da população fossem postas em curso com a magnitude necessária a senhora tem razão em dizer que o apoio para a implementação que os auxílios pecuniários os créditos a suspensão e congelamento de dívida congelamento de tarifas básicas ou várias medidas estiveram e ainda estão à disposição da autoridade pública porque se colocando em prática isso vai garantir que as pessoas possam ficar em casa a senhora deu o exemplo de trabalhadores de microempresários e pequenos empresários a gente pode falar dos trabalhadores informais aqueles que tem sido chamado de essenciais mas de fato senadora tem sido tratados como descartáveis essas pessoas é urgente que se recomponha as políticas públicas que já existem que já podem estar disponíveis senadora já podem estar disponíveis para contribuir para salvar a vida a gente disse fique em casa mas não se deu condição de ficar em casa para muitos e como a gente vê pelo desfecho não se deu condição para a maioria ficar em casa a gente diz lave as mãos mas a gente não garante as medidas de acesso a água potável para aqueles que não tem ou seja senadora o que eu estou dizendo é que se nosso estudo fala sobre o Brasil como o senador Girão destacou o nosso estudo fala para o Brasil apoiado em experiências internacionais eu citei dois estudos em que nosso estudo se baseou dois estudos que olham para vários países do mundo e eu citei aqui as medidas do SUS e agora graças a sua intervenção senadora eu posso dizer que sim medidas de assistência e no auxílio emergencial senadora me permite eu quero na verdade parabenizar dois entes que foram fundamentais na primeira fase do auxílio emergencial porque a proposta governamental foi depois de muita luta e era um auxílio pífio como a gente está agora foi a mobilização da sociedade civil junto com a ação contundente do Congresso Nacional que conseguiu elevar o auxílio emergencial para 600 reais para parte da população e para 1.200 para as mulheres chefes de família aquela decisão aquela aliança da sociedade civil com o Congresso fez diferença é importante destacar isso porque as decisões da administração pública do governo federal foram na contramão infelizmente a gente está nesse momento novamente é preciso que essa aliança seja reeditada que a gente ouça a voz da necessidade das pessoas é preciso auxílio emergencial de 600 reais no mínimo para que as pessoas possam de fato atravessar essa fase difícil que a gente está fazendo possam ter o que comer mais de 50% da população brasileira na verdade está em insegurança alimentar não sabe o que vai comer hoje à noite ou amanhã de manhã então é preciso sim apoio para alimentação apoio para auxílio emergencial todos os apoios necessários de assistência social assistência social a senhora sabe melhor do que eu senador é direito garantido assistência social é direito então é preciso garantir muito obrigada senador senhor presidente só para dizer os senhores acham doutores que se o presidente da república continuar com essa mesma conduta não levando estimulando aglomeração não uso de máscara dificultando não ampliando esse auxílio emergencial essa curva de morte vai continuar subindo senadora em primeiro lugar muito obrigado a senhora nos dá a oportunidade de talvez esclarecer aquele que foi o maior equívoco conceitual na condução dessa pandemia em muitos momentos foi dito que nós precisávamos nos preocupar com o desemprego ou com a economia e também com a saúde pública e isso é baseado numa falsa premissa de que existe uma competição ou eu invisto na saúde ou eu invisto na economia a experiência de pandemias anteriores e de epidemias anteriores senhora senadora ela mostra que não existe recuperação econômica sem controle da pandemia se o Brasil tivesse adotado medidas mais restritivas de curta duração o Brasil teria uma situação sanitária e econômica muito melhor do que o modelo que o Brasil adotou de medidas flexíveis e de longa duração existe um equívoco conceitual nesse item eu nem vou trazer esse como uma das partes do negacionismo nesse caso é um erro conceitual achar que é possível recuperar a economia sem controlar a pandemia é um equívoco conceitual baseado no que aconteceu em todas as outras pandemias a segunda parte da sua pergunta senhora senadora ela traz qual é a previsão daqui pra frente eu vou repetir o que eu respondi anteriormente existem dois fatores que nos fazem acreditar que a situação vai piorar nessa terceira onda o ponto de partida é mais alto nós já começamos de duas mil mortes por dia e existe ampla circulação de variantes esses dois fatores fazem com que a terceira onda possa ser mais grave e existe um fator atenuante diferente das duas primeiras ondas nesse momento já tem um percentual da população vacinada então tem dois fatores colaborando com que a pandemia ainda piore em termos de mortes e tem um fator que vai tentar frear essa piora o resultado dessa equação a gente vai saber em alguns meses tomara que não tenhamos um aumento de mortes tão considerável como sugere o aumento de casos de ontem mas como eu sou cientista e não tenho compromisso com o erro o maior número de casos da história da pandemia que foi observado ontem ele tem que ser relativizado porque 36 mil desses novos casos foram dados represados do seu próprio estado que o Rio Grande do Norte revisou os seus dados represados então o maior número de casos registrado ontem na pandemia talvez não seja tão diferente dos dias anteriores apenas com a inclusão desses novos dados que estavam represados isso já aconteceu inúmeras vezes ao longo da pandemia e faz parte da qualificação dos sistemas agradeço muito pelas considerações muito obrigado senadora Zenaio só para finalizar aqui o presidente só um minutinho bem rapidinho eu quero parabenizar aqui a CPI porque aquilo que as pessoas ouviam falar está sendo transformado em fatos reais com pessoas que vieram aqui mostrar que tem solução que tinha e que continua tendo só depende de votar de política então por favor não vamos condenar antecipadamente o povo brasileiro com a certeza de morte quando se sabe como evitar esses homens mais uma vez obrigada a doutora Julema e ao doutor Pedro obrigado senhor presidente obrigado senadora Zenaio com a palavra o senador Rogério Carvalho obrigado presidente na sequência eu peço a palavra para o artigo 14 mas eu vou respeitar nesse momento a fala o direito de fala pode ser depois da fala dele na sequência tá bom obrigado obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar a doutora Juliana Maverneck doutor Paulo Alau quero agradecer Pedro Alau desculpe eu primeiro quero agradecer a todas as pessoas que tem acompanhado a CPI e que tem mandado várias perguntas para a gente no intuito de buscar o esclarecimento sobre o que está acontecendo no Brasil e porque que a gente tem 507.240 mortes pela covid-19 então o Brasil inteiro acompanho e as pessoas perguntam e pedem para a gente perguntar para indagar aqui ao longo das oitilhas também quero que também foi uma pessoa dessas que acompanham que mandou para a gente hoje num evento no Rio Grande do Norte o presidente Jair Bolsonaro pede para uma criança de 10 anos tirar a máscara ela tira e ele reforça a atitude que pode colocar em risco não necessariamente a vida dela mas a vida das pessoas que estão no entorno dela eu quero também aqui me solidarizar por uma questão de respeito eu vou preservar a identidade mas ontem eu visitei uma amiga um casal de amigos cujo pai era seguidor do Bolsonaro e por ser seguidor do Bolsonaro ele negou a vacina ele tomou cloroquina e morreu de covid-19 quando chegou para iniciar o tratamento já estava em situação avançada com comprometimento e morreu então eu aqui minha solidariedade a família e a todas as famílias do Brasil que viveram isso e que tem vivido isso cotidianamente eu quero aqui falar em nome de todas essas famílias todas essas famílias que estão tendo e vendo seus entes queridos irem embora por fé por acreditar e é preciso que nós senadores políticos presidente da república nós precisamos saber qual é a nossa responsabilidade social e coletiva porque a minha fala como médico e como senador ela é ouvida a fala de um senador de uma senadora supostamente para a maioria dos brasileiros tem um grau de responsabilidade é comprometimento com algo que lhe dá respaldo para que aquela fala se justifique nós não podemos transformar a disputa política e construir versões sobre as coisas para poder defender posições políticas quando está em jogo a vida a vida o presidente da república ele não é um cidadão comum como foi dito aqui pelo professor Pedro Alau que trabalha e que é professor de uma das universidades que tem os maiores centros de epidemiologia do Brasil um dos mais conceituados entre os centros de epidemiologia reconhecido mundialmente onde eu trabalhei durante 10 anos com o professor Fachini com o professor Pitini eu conheço e sei a seriedade desse centro de pesquisa um dos primeiros a usar big data no Brasil então eu fico aqui pensando qual é a responsabilidade social de um presidente ele teve como disse Pedro Alau professor Pedro Alau 57 milhões de votos 57 milhões de pessoas acreditaram nele na hora de votar quantas pessoas continuam acreditando no que ele diz e no que ele faz quantas pessoas vão seguir a versão que ele apresenta para a sociedade qual o risco meu Deus do céu que isso representa na vida das pessoas e eu estou dizendo aqui vários casos e eu quero me solidarizar com essas milhares de famílias que perderam seus entes por terem acreditado em versões que não tem embasamento quero também dizer que essa história doutor Pedro doutora Jurema que a gente chama de negacionismo quando a gente fala em negacionismo a gente está dando uma uma impressão culposa para o agente que faz a negação mas pra mim é uma ação dolosa porque veja quando eu nego no início da pandemia que a gente não tinha uma curva de aprendizagem porque tudo tem uma curva de aprendizagem a gente não sabia como era a transmissão do vírus a gente não sabia qual era formas de tratamento da doença covid que é diferente a gente não sabia estava tudo em dúvida então tudo era possível mas o tempo foi passando e as coisas foram ficando claras descobriu-se com muita velocidade quando a pandemia chegou no Brasil a gente já sabia que era um vírus altamente contagioso e que tinha um alto grau pelo grau de contagio por ser muito contagioso a letalidade dele era um perigo e poderia levar milhões como levou a morte a gente já sabia disso a gente já sabia que não tinha como fazer o bloqueio epidemiológico que é uma tecnologia de isolamento de grupos específicos porque como é muito contagioso contagioso muito contagioso você tem que fazer isolamento drástico a gente sabia depois a gente ficou sabendo que o uso de máscara é uma barreira que diminui a transmissão e o contágio depois a gente começou a ter informações de que a ciência por estar trabalhando e por ter evoluído bastante do ponto de vista da engenharia de manipulação de 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 gente certo tem uma engenharia específica hoje que trabalha só isso que nós teríamos uma vacina num curto espaço de tempo não esperávamos que fosse num espaço de tempo tão curto mas a gente sabia que teríamos uma vacina e que a única solução para voltarmos a ter uma vida dentro da normalidade era uma vacina mas eu quero chamar atenção aqui para o que disse como questionam aqui as pessoas que nos acompanham Osmar Terra o que disse a doutora Mária Pinheiro nessa comissão o que disse vários dos que estiveram aqui que depois negaram eles defenderam a imunidade naturalmente adquirida que deveria se transformar numa imunidade coletiva com 70% de brasileiros e brasileiras contaminados para que a gente pudesse ter uma imunidade coletiva e essa contaminação naturalmente e quem foi o grande ator como disse o professor Pedro Alau o grande ator tem um nome tem um nome Jair Messias Bolsonaro foi ele quem aglomerou foi ele quem reproduziu a gripezinha foi ele quem interferiu na ação de governadores e prefeitos para evitar o isolamento e as medidas restritivas de circulação para garantir a contenção da expansão da pandemia e foi ele quem negligenciou as vacinas foi ele quem disse que vacina no Brasil só depois da Anvisa autorizar e ele mesmo autorizou e negociou a compra de determinadas vacinas sem aprovação da Anvisa como é o que está em investigação o caso da Barat Biontech portanto é um conjunto de narrativas irresponsáveis mortais cruéis que nos leva a uma indicação que eu queria que os dois comentassem de que se praticou crime contra a saúde pública indiscutivelmente como ação de governo como ação individual como ação de governo e como ação de uma pessoa chamada presidente da república que teve 57 milhões de votos que deveria ter responsabilidade com o seu povo e com a vida do seu povo e um crime de genocídio de um crime contra a vida porque expôs como em Manaus enquanto as pessoas estavam morrendo sufocadas por falta de oxigênio teste de cloroquina em massa para saber qual era o comportamento se ia ou não controlar a pandemia um governo que assentou todas as suas iniciativas de contenção e de controle da pandemia numa única medida sanitária a cloroquina tudo se resumiu presidente Humberto Costa a cloroquina então aqui hoje nós estamos diante de dois pesquisadores e quero dizer mais uma coisa ciência não é uma questão de democracia ciência é método de investigação que tem regramento que tem construtos muito bem estruturados e que vale aqui que vale na Alemanha que vale na Inglaterra que vale em qualquer lugar do mundo é universal não existe a ciência do Brasil a ciência inglesa a ciência alemã a ciência americana existe a ciência ou método científico então não dá para a gente ficar nesse bate-boca diversões sobre o que é a ciência o que é quem está certo quem está errado quem está certo é quem faz o melhor estudo acadêmico assentado sobre as melhores técnicas e práticas científicas portanto eu deixo aqui para os dois a mesma pergunta que vocês já responderam várias vezes mas a pergunta é quais crimes contra a saúde pública e se tem sim crime contra a vida porque se tem morte evitável tem crime contra a vida eu queria ouvir a opinião de ambos os convidados muito obrigado senador na verdade eu vou comentar antes de responder a sua pergunta o senhor falou da questão de cordão sanitário o senador Fernando Berzerra no começo da sessão também falou isso a China uma das estratégias mais bem sucedidas da China no combate à pandemia foi exatamente a criação do cordão sanitário e isolar a região de Wuhan do resto do país no Brasil quando a P1 chegou o Brasil cometeu um erro que a saúde pública já descobriu desde a idade média o Brasil exportou a P1 para todo o resto do Brasil mandando os pacientes com P1 para os outros estados da federação esse foi um erro sob o ponto de vista epidemiológico extremamente grave sobre a sua pergunta senhor senador eu não tenho dúvida que a responsabilidade maior pelos equívocos na condição da pandemia não é dos senadores que defendem as ações do governo não é dos deputados que defendem as ações do governo é especificamente do Palácio do Planalto se isso será ou não tipificado como crime não cabe a mim responder cabe aos colegas da CPI é uma função de vocês cabe dos senhores e das senhoras cabe aos órgãos investigativos mas eu posso lhe dizer que das 400 mil mortes a mais que tivemos em comparação ao que seria esperado o grande responsável é o presidente da república se é crime ou não essa é uma afirmação que não sou eu que devo responder obrigada senador Rogério eu sigo um pouco na linha do Pedro Halal na primeira parte dizer que eu como representante do grupo alerta e da Anistia Internacional não estou posicionada para afirmar se há crimes mas eu consigo afirmar responsabilidades afinal lideranças tem que dar o exemplo lideranças não podem propagar desinformação lideranças não podem propagar curas milagrosas lideranças não podem dividir ao invés de agregar nunca mas especialmente nesse momento de pandemia senhor senador qualquer liderança eleita ele tem um conjunto de votos até o dia antes da posse a partir da posse seja governador presidente da república ou o que quer que seja ele representa o conjunto da população para que ele foi eleito somos no Brasil mais de 200 milhões de habitantes e a vida de todos merece ser salva não se pode não se pode ter de versar nisso é um dever é uma responsabilidade o senhor citou senador a informação sobre o pedido para tirar máscara de crianças e eu quero só fazer uma observação o nosso estudo não fala disso mas é importante buscar pesquisadores que tem mostrado que no Brasil é onde é um dos países mais crianças morrem mais crianças morrem nesse momento isso mas mesmo que as crianças não morressem onde está o exemplo a gente sabe que as crianças tem o potencial de infectar tem o potencial também de transmitir como todo mundo e por que a gente não ensinar as crianças a fazer parte dessa nação da melhor forma possível como eu disse senador não estou em posição de dizer quais crimes foram cometidos o senhor os demais senadores e senadoras estão em posição de dizer isso mas eu posso aqui anunciar que a Anistia Internacional as organizações do Movimento Alerta já desde o início dessa semana iniciamos uma campanha uma campanha nacional e internacional convidando a sociedade para assinar uma petição que reforça que reforça a ideia de que os encaminhamentos dessa comissão não podem ser engavetados a gente é uma uma petição endereçada ao Ministério Público Federal ao Procurador-Geral da República senhor Aras recomendando lembrando e destacando que a sociedade espera que nada seja engavetado que as decisões dessa comissão tenham consequências muitas consequências e a principal dela que façam que isso não se repita e que vidas venham a ser salvas daqui para frente Obrigado pelo artigo 14 senador Marcos Rogério peço que seja breve que nós temos ainda uma lista aqui de companheiros vou usar vou usar apenas o tempo regimental senhor presidente estou pedindo o artigo 14 em razão de uma fala do professor doutor Pedro Raul me citou em relação a Universidade de Pelotas que eu teria desrespeitado a Universidade de Pelotas eu não respeitei não desrespeitei a Universidade nem o pesquisador o que ataco é a pesquisa que não serve de parâmetro para nada em razão dos dados e do método na minha avaliação as condições ambientais sociais e econômicas de um índio urbano é totalmente diferente de um índio aldeado o pesquisador não conhece a realidade indígena a realidade das aldeias brasileiras querer usar pesquisa feita em cidades para retratar a realidade do índio brasileiro é lamentável não precisa ser cientista para saber disso mais que isso o governo federal cuida dos indígenas aldeados em terras sob responsabilidade do governo federal os governos estaduais e municipais é que são responsáveis pelos indígenas em contexto urbano e diga-se de passagem que hoje basta autodeclaração para ser indígena são responsabilidades dos estados e municípios portanto não é correto culpar o governo federal por eventuais falhas decisentes e aliás diga-se de passagem também o governo federal inclusive possui um programa de financiamento para essa finalidade que é o Previne Brasil outra coisa seu presidente eu falei sobre uma comparação dos Estados Unidos com o Brasil e aí a afirmação que veio na sequência no Brasil a curva não cai por falta de vacina é a narrativa nos Estados Unidos a curva quando caiu não foi por causa da vacina foi por causa das políticas do Biden o que fica claro pela ordem seu presidente essa foi uma fala do doutor Pedro ou ele está contraditando a fala dos parlamentares porque eu estou aqui seu presidente eu sei eu sou sempre a última porque como líder eu vou de novo repetir as mulheres não tem voz nessa comissão e provavelmente essa vai ser a quarta reunião de seguida que eu vou ter que desmarcar a minha inscrição porque usa o artigo 14 quem queria o inquire de novo eu peço assim com muito respeito eu só pedi a vossa excelência que se limitasse ao pedido que vossa excelência fez que foi do artigo 14 vossa excelência na verdade está fazendo uma réplica eu estou dentro do artigo 14 porque foram feitas afirmações atribuídas a mim então é isso tem que respeitar o ritmo mas nessa última parte não foi fala do doutor Pedro senador eu acho que vossa excelência não ouviu a fala dele quando eu o questionei é disso que eu estou falando eu estava assistindo do meu gabinete não, mas não é do senador infelizmente eu tive que ouvir tudo que vossa excelência disse eu não digo infelizmente quando ouço vossa excelência falar o que eu discordo precisar o que fica claro senhor presidente é que qualquer tipo de argumento de que a definição de uma política nacional poderia reduzir x número de mortos beira a irresponsabilidade todos nós gostaríamos que o número de mortos fosse realmente menor e finalizo na verdade é o tipo de previsão que não tem qualquer tipo de evidência científica se é que valorizamos evidência científica também para isso eu respeito obviamente quem vem a CPI mas em relação a pesquisa ou a dados que são trazidos eu posso divergir dentro daquilo que entendo ser a compreensão mais adequada para o caso apenas isso agradecendo mais uma vez a compreensão obrigado senhora Marcos Agério não aí eu vou pedir de novo o senhor responde no meu tempo doutor Pedro se precisar os 15 minutos serão de vossa senhoria perfeitamente senadora Simone senador Luiz Carlos Reis o próximo inscrito e em seguida no sistema como está presencialmente então em seguida senadora Simone como não membro não senador Reis primeiro senador Reis primeiro estou dizendo que é na lógica da lista de chamada senador Reis em vossa excelência tenho tempo com a tolerância dessa presidência senhor presidente colega senadora senadores doutor Pedro doutor Jurema prazer estar com vocês aqui senador Marcos Agério diferente dos nossos colegas eu fico até o fim mesmo que eu ouça o que eu não concordo tem problema faz parte da democracia não me ausentar do processo eu ouvi por parte do doutor Jurema e do Pedro dizendo que não é ideologia está aqui Jurema Werneck curtindo as manifestações em São Paulo retuitando ativista em movimento de mulheres negras brasileiras doutor Pedro Alau céu da Pfizer acaba de confirmar o que todos já sabiam mas alguns fingiam não saber agora é questão de tempo para o impeachment Pedro Curyalau já que os outdoor foram retirados em sinopse faremos redes sociais contra o presidente Bolsonaro exército decidiu não punir Pazuello ainda resta CPI e o julgamento do povo nesses a chance de pizza é bastante reduzida esta CPI a CPI cola eu discordo falei no primeiro dia ao nosso ministro Mandetta que aqui estava e repito até hoje eu ouvi algumas falas falando aqui tratamentos ineficazes ciência de whatsapp curas milagrosas doutor Pedro e doutora Werneck Satoshi Omura prêmio Nobel de medicina Luc Montagnier prêmio Nobel de medicina doutor Zelenko candidata prêmio Nobel da paz com o tratamento da hidroxicloroquina doutor Satoshi Omura foi um dos descobridores da Invermectina temos ainda doutor Peter McCullough dos Estados Unidos doutora Corre médica americana Didier Raul entre tantos são cientistas assumidades na área que estão recomendam esses tratamentos então esse é o ponto importante o deputado Osmar Terra quando esteve aqui o senador Marco Rogério falava na letalidade da Argentina que adotou o tratamento essa questão do lockdown enfim a letalidade da Argentina é 4.7 a nossa é 2.8 com todo esse descalabro que foi dito aqui que o Brasil não está adotando também a doutora colocou aqui que não tinha recursos deixa eu lhe dizer o Ministério da Saúde o ano passado destinou a estados e municípios 133 bilhões de reais e o extra covid 64 bilhões de reais para estados e municípios nunca houve tanto dinheiro como foi colocado esse ano passado aqui da mesma forma foi falado no auxílio emergencial 68 milhões de brasileiros receberam 294 bilhões de reais soma todos Bolsa Família essas pessoas receberam esse valor e continuam recebendo agora 150 reais esse ano foi falado aqui de microempresas senador Jorginho Mello nosso colega tem trabalhado muito nessa questão foi 37 bilhões para 517 mil empreendedores Pedro os leitos de UTI quando eu peguei esse assunto as associações dos hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul que nós trabalhamos para repartar as leis dos hospitais do Rio Grande e do Brasil são quase 30 mil leis de UTI só nos hospitais filantrópicos não vou nem falar nos hospitais privados e hospitais federais e estaduais só nos hospitais filantrópicos e esses quase 30 mil leis que quase dobrou no Brasil mas triplicou no Rio Grande do Sul Pedro esse recurso saíram do governo federal os estados e municípios brasileiros triplicaram quase 100 bilhões o nosso estado governador da sua cidade recebeu quase 2,3 2,4 bilhões que conseguiu honrar a fone de pagamento com esse dinheiro que veio daqui acertou ajudamos o estado ajudamos todos os estados brasileiros não houve exceção quem recebesse o governo não recebesse então dizer que não houve recurso houveram recursos sim Pedro tem uma notícia aqui cidades que o presidente Jair Bolsonaro sem partido ganhou segundo todas as eleições apresentou o maior número de casos de morte de covid senhora Marco Rogério peça atenção eu só filtrei 23 municípios 23 que eu casualmente olhei a maior letalidade no Brasil desses 23 municípios 6 o Bolsonaro ganhou e 17 o Haddad ganhou então é um pouco diferente daquilo que você fala e vou checar todos isso aqui se puder passar vou checar todos isso aqui porque estão diferentes estou mostrando 23 que eu peguei assim em cima do laço então eu quero colocar quando eu falo aqui 16 milhões 478 mil vidas salvas eu repito isso se deve aos médicos brasileiros que adotaram esses procedimentos e fizeram com que esses medicamentos reposicionados pudessem ser utilizados em todo o Brasil e hoje nós estamos trabalhando com um grupo de médicos no Instituto chamado Hipócrates italianos chilenos argentinos americanos que estão pegando dados do Brasil para que possam ser apresentados a nível mundial para derrubar o que a OMS fez e falando em OMS eu repito aqui o trabalho da Lancer criminoso houve uma retratação ok aquele trabalho houve uma retratação em cima do que foi feito na Lancer estou insistindo com essa comissão para que vejam possamos rever o trabalho de Manaus também criminoso foram os dois principais trabalhos que fizeram a OMS mudar a sua orientação em cima dessas posições hoje contra esse tratamento de medicamentos reposicionados da mesma forma quando a gente pega Rio Grande do Sul nosso estado 2,59 Pelotas sua cidade 2,3 e a gente pega o Amapá senador Randolph que eu cito aqui 1,54 esses médicos italianos americanos chilenos querem esse trabalho e também outros trabalhos brasileiros de cidades que adotaram o procedimento então por isso é um ponto importante que eu não posso criminalizar um tratamento que deu certo o presidente Bolsonaro que vossa excelência e outros tantos criticam é um líder ganhou eleição onde ele vai junto a gente gostaria senador Marco Rogério que outros também fossem na cidade e que se aglomerassem como chegam nele que o presidente um dia foi assim não sei se hoje ele voltar às ruas será assim também gostaria que ele estivesse nas ruas de novo Bolsonaro vai às ruas é um governo sério Pedro eu estudei em Santa Maria você em Pelotas acho que formou-se em Pelotas não sei deve ser em Pelotas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o terceiro maior orçamento do Rio Grande do Sul o primeiro é o governo do estado o segundo a prefeitura de Porto Alegre o terceiro Universidade Federal de Rio Grande do Sul Santa Maria e Pelotas são dois três grandes orçamentos e o que eu sinto Pedro infelizmente é a política a ideologia dentro das escolas eu estudei em Santa Maria nos anos 70 tenho vergonha da minha escola onde eu estudei lá nos anos 70 dos cursos de economia mais renomados hoje perde para a Lávora do Sul hoje perde para a Piracicaba outras escolas porque não tem ideologia lá na minha escola onde eu me formei tem ideologia então essa é uma questão deixamos de lado essa questão Rio Pedro a mesma coisa que estou falando aqui infelizmente aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo no Brasil a mesma coisa cientistas de direita e de esquerda deixamos de lado essa questão todos todos tinham que estar focados em uma coisa o vírus porque o Bolsonaro pegou uma caixinha e falou em cloroquina remédio que salva citei cientistas mundiais e centenas do Brasil senador Randolfe infelizmente está errado o procedimento dessa comissão quando trouxe um debate vão trazer um debate uma pessoa fala de um jeito outra do outro não hoje ouvimos um monólogo mas eu estou aqui para ouvi-los a semana passada dois cientistas que estão pesquisando medicamentos inclusive para a fase aguda do processo agora infelizmente os colegas não quiseram ouvi-los e aqui era o momento de questioná-los apresentando trabalhos e cientistas que de uma certa forma curam vidas doutor Zimmermann e a sua esposa em sua clínica trabalham não só com pesquisa mas curando vidas aplicando os tratamentos que eles acreditam doutor Francisco Cardoso que além de ser cientista cura vidas está hoje trabalhando dentro de um hospital então esse é o ponto importante que a gente tinha que deixar de lado essa questão e trabalhar exatamente para aquilo que precisa ser eu não acredito nisso por amor de Deus nessas 16 mil vidas salvas milhões de vidas salvas eu quero cumprimentar aos médicos brasileiros aos cientistas brasileiros e internacionais que adotam um procedimento que deu certo quando alguém falava uma uma das debatedoras quando eu falava assim a China usa Cuba usa a Índia usa são 28 países são só 28 países mas os 28 países que eu citei é 54% da população mundial mais da metade da população do mundo usa esse tratamento adota o tratamento além das vacinas e só para colocar Pedro eu tenho me empolgado muito o senador Wellington Fagundes me deram um movimento conosco sobre laboratórios a partir de uns dois meses com alguns senadores trabalhamos de usar laboratórios brasileiros hoje tem quatro de medicamentos veterinários e tem doze de medicamentos humanos que estão buscando vacinas vacinas tem três vacinas brasileiras uma na USP em São Paulo em Ribeirão Preto outra no Incor em São Paulo e a terceira na Universidade Federal de Minas Gerais tem mais treze que estão trabalhando para que nós tenhamos vacinas brasileiras qual é o meu empenho além do empenho da Fiocruz que vai receber esse ano sete bilhões e meio do governo federal e do Butantan oito bilhões e seiscent do governo federal para fabricar as vacinas chinesas ou vacinas inglesas e falam mal do governo federal falam mal do governo federal como vacilência das universidades falam mal do governo federal e recebem recursos federais esse é o ponto de um governo sério o que está sendo feito aqui amanhã com o Covaxin não tem problema vamos ouvir o colega deputado que vai falar mas não tem problema com relação ao que estão falando ontem a mídia falava da fala do cara pegue a ficha desse parlamentar que amanhã vai estar sendo debatido aqui com a questão dele então o que eu quero colocar só para mim cumprir o meu tempo e falar é importante que nós todos todos teremos que estar juntos mas infelizmente isso não acontece a ideologia política em função das eleições do ano que vem falo mais alto nesse processo Pedro uma pergunta você conhece a doutora Elisa Rodrigues Curialau clínica geral em Pelotas ela receita algum tipo de remédio reposicionado rapidamente senadora Elisa Rodrigues Curialau é minha irmã não tem nenhuma interferência sobre a prática clínica dela até onde eu sei ela coordena um serviço e ela não atende diretamente pacientes com Covid o serviço que ela que ela coordena tem médicos que prescrevem medicamentos de tratamento precoce é o que eu sabia doutora Jurema a senhora é médica CRM seu está ativo ou cancelado qual é o motivo obrigado senador eu sou médica de formação e doutora em comunicação e cultura e aqui represento a Anistia Internacional Brasil e o movimento alerta eu só pergunto por que o CRM está inativo porque eu estou fora da prática eu estou fora da prática então é temeroso ainda que acho que é ilegal eu como a diretora executiva de uma organização manter o meu CRM ativo porque eu não tenho autorização para clínica nesse momento ok bom eu falei senador Andor para mim a minha parte foi essa repito essas questões que falo tenho a consciência e vou repetir mais uma vez já estou em contato com o Senado americano sobre o caso FAUTE que vai escrever muitas questões sobre o caso FAUTE hoje um problema sério mundial o Senado americano está dedicado a essa questão e já estou linkado com eles para que nós possamos trazer senador Marco Rogério também as informações do caso FAUTE para o Brasil aquilo causou esse problema no mundo inteiro aquilo vai repercutir em qualquer parte do mundo estou focado com eles e na hora certa vou trazer as informações aos colegas senadores e senadores aqui para essa casa muito obrigado doutor Pedro bem rapidamente respondendo as manifestações do senador do meu estado senador Reis primeiro o senhor fez uma manifestação sobre algumas postagens minhas no Twitter em que eu faço críticas como a liberdade de expressão mostra nunca fui filiado em nenhum partido político já fui convidado por vários nunca optei por isso muito provavelmente não optarei nos próximos 10 anos da minha vida o senhor traz a manifestação de alguns cientistas que defendem ou utilizam o tratamento precoce inclusive a manifestação dos 14 mil brasileiros que assinam aquele manifesto mas eu acho que a gente tem também que dizer que esses 14 mil representam 2,3% de todos os médicos do Brasil isso é menos percentual que a torcida chavante o senhor conhece a força da torcida chavante em relação a questão das vidas salvas acho que o senhor certamente que cometeu um engano quando o senhor homenageia os profissionais da saúde o senhor falou especificamente ou exclusivamente dos médicos certamente que o senhor também reconhece o trabalho dos enfermeiros auxiliares de enfermagem fisioterapeuta hoje eu não falei mas toda a vida eu falo profissional de enfermagem fisioterapeuta psicólogo laboratorista todo mundo é um conjunto só falei dos médicos mas é todo mundo sempre falei hoje casamento eu não falei perfeito senador quando o senhor fala essa questão das vidas salvas a nomenclatura a numeração das vidas salvas eu devo admitir para o senhor que eu sempre fico com a sensação que nós estamos comemorando o gol do Brasil contra a Alemanha foi 7 a 1 o jogo e a gente está comemorando que 16 milhões de pessoas ficaram doentes não consigo entender essa lógica em relação ao crescimento dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul e no Brasil eu comentei sobre isso na apresentação inicial eu valorizo esse investimento mas entendo que ele faz parte de uma estratégia equivocada a nossa estratégia para lidar com o vírus foi clínica a gente aumenta leito a gente quer garantir que tem oxigênio mas a gente tem que combater a disseminação do vírus os países que tem os melhores índices do mundo eles não aumentaram tanto leite de UTI eles barraram a disseminação do vírus então fica essa reflexão sobre a questão das publicações do Lancet e do JAMA a do JAMA obviamente não foi motivo de retratação mas sobre a publicação do Lancet eu queria dizer que eu concordo plenamente com o senhor e fico envergonhado cada vez que um artigo de cientistas é retratado como aconteceu naquele artigo não tenho nenhum compromisso não torço contra a hidroxicloroquina achei extremamente lamentável aquela postura daquele grupo de pesquisa mas a gente não pode esquecer que se há alguma evidência desta semana de que a ivermectina deve seguir sendo estudada a evidência sobre a hidroxicloroquina é absolutamente consistente não tem nenhuma evidência de benefício para o tratamento da covid em todos os consensos internacionais e eu não sou médico estou analisando epidemiologicamente os artigos certamente o doutor Zelenco é candidato a prêmio Nobel da paz por esse tratamento eu nem sabia que existia candidatura a prêmio Nobel o professor César quase foi indicado para a prêmio Nobel da saúde sim não sabia queria só rapidamente destacar que como eu disse no começo eu não acho adequada a comparação dos municípios ser por letalidade pelos problemas metodológicos que eu falei a gente costuma comparar por mortalidade e a mortalidade tem uma grande diferença porque depende da política de testagem sobre a questão do tratamento precoce e aí eu acho dialogando bem tranquilamente com o senhor senhor senador eu acho que tem um equívoco nessa discussão uma coisa que o senhor está trazendo aqui e que o doutor Ricardo trouxe semana passada por exemplo do manejo clínico de um paciente que tem ah vou usar a combinação vou usar outra combinação de medicamentos isso é obviamente dentro da autonomia médica ninguém está discutindo isso aqui o que nós da saúde pública discutimos sempre foi essa nossa linha é a ideia de passar para a população uma sensação de segurança pode pegar o vírus porque tem um remédio um conjunto de remédios que vai lhe salvar esse é o equívoco não é a prescrição individual se no serviço que a minha irmã atende em algum paciente alguém achou adequado para escrever ok o problema é utilizar isso como uma estratégia de saúde pública sobre a manifestação sobre as universidades aí eu vou obviamente eu tenho que discordar né senador eu tenho imenso orgulho das universidades federais a URGS hoje é a universidade federal mais bem avaliada do Brasil já faz alguns anos na UFPEL o senhor fala da questão política UFPEL quando vem essas manifestações o senhor está fazendo ela agora de que as universidades estão dominadas ou tomadas por uma esquerda ela demonstra total desconhecimento da realidade da universidade eu tenho convicção que na Universidade Federal de Pelotas algumas unidades acadêmicas talvez vamos lá talvez as engenharias medicina se for lá não tem maioria de esquerda nessas unidades acadêmicas as universidades refletem o panorama da sociedade essa ideia de que as universidades estão tomadas pela esquerda é uma ideia equivocada rapidamente já estou acabando a questão de ouvir queria dizer que eu concordo com o senador tanto que eu e o Ricardo doutor Ricardo Zimmermann fizemos uma das lives que foi mais efetiva durante essa pandemia várias discordâncias nós estamos acostumados a fazer esse tipo de debate na ciência não tem problema nenhum sobre a questão da Ivermectina a planilha que eu tenho diz que desses 28 países só 9 tem protocolos que usam o medicamento tem outros que são protocolos bem subnacionais uma cidade ou outra mas são 9 países do mundo e aí eu tenho que comentar sobre a questão dos laboratórios das vacinas vejo com muito bons olhos a iniciativa parabéns para o senhor por estar tentando ajudar na produção de vacinas nacionais mas eu tenho que responder o último comentário o senhor diz vocês ficam falando mal do governo e recebem recursos olha no governo Dilma nós fomos para a rua e fizemos a maior greve no governo Temer nós somos a rua no governo Bolsonaro quando a gente discorda a gente vai a rua faz parte da democracia por eu ser de uma universidade federal isso não me exime da possibilidade de discordar de alguma política do governo e de aplaudir outras que eu concordaria desculpa passar do tempo Obrigado doutor Pedro senadora Simone em seguida senadora Soraya senadora Simone por gentileza Obrigada senhor presidente eu vou ter que mudar toda a minha linha aqui de de questionamento porque eu não posso ouvir o que eu ouvi inclusive com a resposta do doutor Pedro e me calar não eu como advogada eu que sou filha também de um processo de redemocratização aos 16 anos eu estava no banco das universidades do Rio de Janeiro fui para as ruas a favor da direta já e vejo não só lá fora como aqui também que os pilares mais sagrados da democracia são aos poucos golpeados e esse é o maior problema porque aí muitos não veem não enxergam ou teimam em enxergar a verdade novamente eu vou me dirigir ao doutor Pedro para dizer a senhoria que também não haveria eu sou liberal na economia eu sou uma pessoa de centro e também não vejo nenhum problema se tem mais gente de esquerda na universidade isso faz parte da democracia então a senhoria não tem que justificar nada essa é a beleza da democracia e é contra isso que eu me surjo todo dia quando vejo aqui ou lá fora as pessoas negarem os princípios mais básicos da democracia e da constituição brasileira está falando alguém aqui que é de centro que nunca votou na esquerda mas que vai defender até a morte como dizem na frase que não é de Voltaire mas dizem que é Voltaire o direito de vossa senhoria qualquer um dizer aquilo que eu não concordo enfim mas eu sou obrigada aqui nesse momento a mudar todo o rumo no que se refere ao questionamento que eu vou fazer a vossa senhoria porque tem a ver exatamente com esses pilares de democracia os princípios dos pilares mais básicos estão sendo golpeados e abalados direito à liberdade de expressão como eu falei de poder exercer a sua atividade científica artística cultural na sua plenitude e vossa senhoria foi o exemplo disso talvez aqui o que mais me chamou atenção não foi seus conhecimentos epidemiológicos foi o fato de não poder nesse momento aqui numa casa que é democrática que um dia foi fechada por fora mas jamais pode ser fechada por nós no que se refere aos direitos civis quando se recusou por um certo receio a responder uma pergunta feita pelo relator eu confesso que isso me incomodou muito entendo vossa senhoria tenho filhos como vossa senhoria jamais admito ou admitirei passar uma situação como essa vossa senhoria aqui não pode responder consequentemente respondeu a minha pergunta vossa senhoria não está no pleno exercício da sua liberdade de expressão nesse momento em um país dito que é plenamente democrático porque vossa senhoria estar protegido por uma comissão convidado por essa comissão onde disse que poderia dizer toda a verdade e não pode dizer toda a verdade por quê? porque tem um TAC assinado porque teve um processo porque disse o que alguns entendiam que não podia ser tido teve que assinar um TAC provavelmente também por receio de segurança em relação a sua família então eu lamento muito a minha pergunta então para o senhor é apenas uma em relação a isso o senhor disse que um slide foi retirado da sua pesquisa científica no palácio do governo já disse por quem e eu acredito que seja o slide mais polêmico porque o governo não quer a verdade que é que bom que não nessa CPI nessa CPI a mentira nunca vai ser a última palavra a ser dada a minha pergunta é simples o processo de vossa senhoria e o TAC assinado foi anterior ou posterior a essa retirada do slide só para que eu possa fazer o meu juiz de valor a respeito do que está acontecendo senhora senadora o processo o termo de ajustamento de conduta ou o termo circunstanciado administrativo depende do caso senador Marcos Rogério provavelmente vai saber me esclarecer ele foi muito posterior ele foi em 2021 quando a retirada do slide foi em 2020 sobre a manifestação de que eu estou aqui constrangido na minha liberdade de expressão na verdade eu me sinto tranquilo para manifestar minha opinião científica apenas aquelas respostas em que eu vejo como possíveis ameaças a mim a minha família eu sou obrigado a não produzir mais motivos para ser atacado como eu tenho sido essa senhoria só reforça na resposta de que o processo foi posterior e novamente por dizer que não quer ser atacado em plena democracia por pensar diferente só reforça tudo aquilo que mencionei eu agradeço nesse sentido agora vamos a minha pergunta senhor presidente até também começo diferente de tudo que ia falar porque quem me antecedor novamente falou de um remédio que eu reputo ineficaz e que nós não podemos mais fazer propaganda nesta comissão talvez até darmos um apelido a ele aqueles que não acreditam que a tal da cloroquina possa funcionar em relação a pacientes de covid que nós possamos dar um outro nome para evitar usar esse nome e fazer propaganda indevida não sei se o clor ou a clor no lugar do nome que tenha mas de qualquer forma me chamou a atenção porque me remeteu também a Shakespeare em Hamlet há muito mais coisas entre o céu e a terra que supõe nossa van filosofia nesse caso aqui há muito mais coisas senhor presidente entre o governo federal e a Covaxin do que imaginam todos esses remédios ineficazes como ivermectina e cloroquina tudo aquilo que nós pensávamos sobre esses remédios o que estaria por trás de se entregar tantos remédios ineficazes para a população até com suspeita de compras indevidas super faturadas em relação aos remédios estão ficando no chinelo perto do que virá a partir de amanhã porque aí vem uma pergunta de ordem fica à vontade a doutora Jurema ou o doutor Pedro para responder qual é a diferença básica doutor Pedro e assim fique à vontade também se não tiver toda a informação a básica entre a Covaxin e a Coronavac obrigado senhor por favor qual que é a diferença básica na plataforma muito rapidamente só para que eu possa tentar entender o que está acontecendo porque amanhã eu não terei oportunidade de perguntar para um epidemiologista a informação que eu tive com base numa mensagem que me mandaram é que a plataforma básica para a produção da imunização em relação a Covaxin era a mesma da Coronavac portanto a vacina era um vírus inativo é isso mesmo? eu tenho conhecimento só sobre o caso da Coronavac que a Coronavac é uma vacina de vírus inativado a Covaxin eu não tenho informação bom eu recebi aqui por parte das universidades vários médicos dizendo assim a vacina a Covaxin é uma vacina que usa uma plataforma clássica para produzir imunidade contra a Covid como a Coronavac já em distribuição no Brasil com resultado de uma parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Sinovac a vacina utiliza vírus inativo para ativar o sistema imunológico isso significa que o Coronavírus é morto removendo dele sua capacidade de replicar no corpo mas ainda reconhecido pelo organismo que pode criar defesa em uma situação segura e preparar-se contra a infecção real e aí eu tenho que confiar nessas médicas que me mandaram depois posso até se houver necessidade dizer de que universidades são doutora Magna é uma delas que me mandou para tentar realmente entender o que aconteceu mas de qualquer forma de uma forma muito objetiva presidente a Covaxin conseguiu fazer o que nenhum senador aqui conseguiu extrair a verdade toda a verdade e a contradição do governo federal e do Ministério da Saúde conseguiu colocar na parede toda a narrativa e tudo aquilo que foi construído em cima de todas as outras vacinas a Pfizer levou quase um ano para conseguir contratar e ser adquirida Covaxin em menos de 100 dias o Coronavac era tida que é o mesmo princípio ativo quer dizer vírus morto então com a mesma eficiência a mesma eficácia se uma serve a outra serve se uma não é eficaz a outra não é tão eficaz eficaz são todas e a Coronavac foi dita como coronalixo como algo que não serve como a vacina politizada de um outro de um governador de estado tudo isso para atrasar e agora recentemente agora começa a ficar claro algumas coisas recentemente na narrativa vamos ver se paramos de comprar e comercializar a Coronavac que tem o mesmo princípio ativo de uma vacina que foi comprada às pressas pelo quádruplo do preço da AstraZeneca numa análise muito simples para quem está conseguindo nos entender com um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais comprando 20 milhões de doses quando poderiam comprar mais 10 milhões de doses da Pfizer o que significa que com duas doses nós conseguiríamos atender 5 milhões de pessoas ainda para ficar mais claro isso significa de pessoas vacináveis no meu estado de Mato Grosso o estado de Mato Grosso o estado vizinho 100% de dois estados da Federação Brasileira vacinados nós poderíamos vacinar com a diferença da Covaxin em relação a Pfizer 5 milhões de pessoas de cidadãos brasileiros num preço maior com intermediário com suspeitas sendo que a vacina tem o mesmo princípio ativo a mesma forma de atacar então eu gostaria que o doutor Pedro pudesse só dizer se isso é verdade ou não em relação a essa comparação mais ou menos em relação a essa comparação por quê? porque ainda assim a Anvisa que se negou num primeiro momento e só agora autorizou ela autorizou seu presidente com uma série de restrições que não foram dadas a Coronavac numa demonstração que a Coronavac é mais segura por enquanto por exemplo a Anvisa não liberou essa vacina para menores de 18 para maiores de 60 anos e mais para quem não tem não está saudável quem tem comorbidades não vai poder tomar a Covaxin nós vamos ter repente ter que trazer a Anvisa novamente aqui ou algum médico para poder esclarecer então há muito que ser esclarecido e eu gostaria muito de ouvi-los ouvir a ciência antes de ouvir amanhã os técnicos que tem muito a responder em relação a isso eu agradeço muito rapidamente senadora não fique à vontade com o tema bem rapidamente na verdade assim eu ouvi muitas vezes uma manifestação aqui nessa CPI que eu acho que é uma manifestação válida de que a Ivermectina e a Cloroquina estariam sendo estariam sendo boicotadas pelo lobby da indústria farmacêutica várias vezes isso foi dito aqui por alguns senadores o que que acontece o que eu me parece estranho é que agora então nós vamos dizer que o lobby da indústria farmacêutica está favorecendo porque a gente está pagando muito mais por uma vacina que não tem evidência nenhuma de ser melhor que as outras ao contrário como a senadora muito bem mostrou essa vacina está em estágio muito anterior às demais então eu não tenho como fazer absolutamente nenhum julgamento sobre esse caso até que vocês consigam senhores e senhoras senadores consigam apurar os casos mas causa enorme estranheza para um pesquisador que 1 bilhão e 600 milhões de reais tenham sido empenhados foi a informação que eu obtive ontem numa vacina que ainda não tinha aprovação na Anvisa e que existem outras vacinas já aprovadas que não tiveram o mesmo tratamento por parte do Ministério da Saúde do Governo Federal obrigada senadora Simone eu também estava nas diretas já e aquele foi um momento vigoroso da sociedade brasileira a senhora pergunta sobre o diferencial entre a Coronavac e a Covaxin eu já disse aqui nessa comissão que eu não estou em posição de falar muito sobre isso eu sou uma médica com o CRM inativado exatamente porque eu estou exercendo outra função não tenho condição as informações que eu recebi é que sim todas as duas são vacinas inativadas não é e a gente confia muito a sociedade confia muito no trabalho dessa CPI para fazer a gente entender o que está acontecendo é tudo que eu posso dizer senadora que a gente confia aposta no trabalho de senadoras e senadores para trazer a público todas as informações necessárias porque senadora a nossa grande preocupação é que todos aqueles meios com algum nível de segurança possam ser usados possam ser usados para salvar a vida das pessoas mas é preciso que as decisões sejam cobertas de transparência de explicações objetivas que a gente possa garantir a responsabilidade daqueles que tomam decisão e que essa responsabilidade possa resistir à luz do dia a transparência necessária e a gente confia nessa CPI para poder trazer as respostas necessárias agradeço seu presidente diz o ditado que você pode enganar uma pessoa a vida inteira pode enganar muitas pessoas por muito tempo mas não pode enganar um país inteiro a vida toda a verdade vai ser esclarecida a partir de amanhã em relação a compra de aquisição das vacinas a porque que se negou tanto a contratação de vacinas se procrastinou tanto a produção de vacinas se estimulou tanto a utilização de medicamentos ineficazes numa comprovação de que a tentativa era uma imunidade rebanho por contaminação e não por vacinação e como diz a Bíblia conhecereis a verdade e a verdade seu presidente começará agora a nos libertar muito obrigado muito obrigado senadora Simone na ordem senadora Soraya em seguida senador Fabiano Contarato pelo sistema remoto senadora Soraya eu vou pedir só uma gentileza senadora Simone senadora Simone terá uma live daqui a pouco eu queria pedir só uma gentileza eu vou me deslocar para fazer o exame na sala anexa inclusive recomendo aos senhores e senhoras senadores senadoras que ainda servidores que estão acompanhando essa comissão que ainda não fizeram o exame que semanalmente essa comissão está fazendo a equipe que está fazendo os testes melhor que está fazendo os exames está a partir dessa sessão atuando aqui na sala ao lado rapidamente queria ter lá e voltarei aqui a tempo de vossa excelência e para o seu próximo compromisso senadora Simone e agradeço e passo imediato a senadora Soraya senhor presidente muito obrigada eu queria Pedro falasse que tem uma pesquisa que o governo está contratando de 200 milhões de reais não quis fazer de vocês de 200 milhões de reais o Previcov foi anunciado numa coletiva de imprensa dois, três meses atrás eu acho obrigado senhor Pedro doutor Pedro doutora Jurema senhora presidente eu pedi até para o senador Reis ficar senadora Simone porque eu gostaria de fazer um apelo aqui para os colegas a nossa posição de senadores é extremamente séria nesse momento que nós participamos da CPI devido a audiência dessa CPI o que eu quero dizer com isso nós precisamos tomar cuidado com a informação não tocar no nome de remédios seria muito importante senador Reis quando colocamos esse número de vidas salvas 16 milhões e tanto parece que todas foram salvas com a mesma medicação eu estou ali e fui salva com uma medicação não com a medicação que estão falando eu não posso tomar ivermectina faz mal para o meu fígado dessa receita de bolo não salvou as 16 milhões de pessoas senadora Leila foi salva está aqui conosco com outra medicação quando coloca isso parece deixa eu só explicar eu estou aqui eu quero eu não quero com todo respeito a vossa excelência eu não quero polemizar nada disso mas quando coloca assim parece que a defesa de um medicamento salvou todos os brasileiros não é verdade isso influencia na automedicação eu já fui influenciada e me automediquei tem que tomar cuidado então nós não sabemos quantas pessoas eu tenho um amigo que está entubado agora com esse tratamento que o senhor fala não quero falar nomes não chega porque isso é muito perigoso ele está entubado então não e não é isso que vai definir ou classificar quem vai viver quem não vai a minha preocupação é as pessoas serem induzidas a acreditar que o que está escrito aqui na minha frente é a defesa que eu estou fazendo e todos foram salvos por favor não me interprete mal mas isso é sério as pessoas podem acreditar que todos esses que foram salvos foram salvos com essa medicação não é verdade não é uma medicação são 17 medicamentos reposicionados hoje 17 senador assim que a senadora Soraya terminar se vossa excelência precisar acho que a senadora tem o direito de terminar e ela está me fazendo entender perfeitamente senadora Soraya eu vim de vossa excelência só engrandece essa tese porque vossa excelência mais do que ninguém tem toda a legitimidade porque defende o governo é vice-líder do governo e tem a coerência e toda a capacidade de estar aqui em busca da verdade vossa excelência tem o tempo que for necessário o próprio ministro queiroga senadora simoni não está mais falando nisso falou ele não revogou a portaria que está à disposição lá mas ele não está indicando essa medicação como uma receita de bolo eu estou me referindo ao governo federal ao ministro queiroga ele está indicando defendendo a autonomia médica mas não está indicando uma medicação isso é perigoso se vossa excelência me permitir eu vou repor o tempo de vossa excelência mas eu preciso fazer justiça a vossa excelência e aqui na presidência temporária desta comissão fazer um agradecimento sou uma senadora independente mas precisa fazer um agradecimento ao ministro da saúde Marcelo Queiroga o Mato Grosso do Sul hoje é no efeito orloque o que foi Manaus há um tempo atrás graças a Deus oxigênio não está faltando mas nós somos o único estado da federação brasileira com mais de 100% de leitos de UTI totalmente ocupados os nossos estados vizinhos estão emprestando leitos para que os nossos irmãos sumatogrossenses não morram sem oxigênio e sem atendimento e no auge há 15 dias atrás desse sufoco numa tentativa de conseguirmos mais vacinas a senadora Soraya emprestou a audiência que ela tinha com o ministro às 11 horas da manhã antecipamos para que a bancada de senadores pudessem ter uma audiência imediata com o ministro Queiroga ali nós pedíamos apenas os 5% que o ministro tinha de autonomia daquela valor de contingência de vacinas para que pudesse destinar esses 5% da Janssen para o estado de Mato Grosso do Sul então a senadora Soraya foi fundamental a bancada feminina nós duas e o senador Nelsinho e eu preciso reconhecer que hoje pela manhã foi a primeira mensagem menos antes das 7 horas da manhã parece que o ministro Madruga também ele deu a notícia de que além das doses que todos os estados terão da Janssen inclusive Mato Grosso do Sul 40 mil nós teríamos aquele 5% de contingência de reserva dele do ministério para Mato Grosso do Sul então Mato Grosso do Sul vai receber quase 190 mil doses só essas fora as outras graças a agenda que vossa excelência cedeu para a bancada de Mato Grosso do Sul preciso registrar porque realmente Mato Grosso do Sul falam tanto no estado do Amazonas Mato Grosso do Sul está vivendo esse momento dramático vossa excelência vai ser reposto o tempo de vossa excelência e eu aqui entregarei de novo a presidência ao vice-presidente desta comissão agradeço senadora Simone e as vidas sumatogrossenses e brasileiras e de todos os seres humanos está acima de absolutamente tudo então nós não podemos brincar com isso e aí eu lamento a saída do senador Reis daqui eu gostaria que todos os senadores estivessem alerta com isso se eu estou colocando aqui foi maravilha mas o senador eu não sei se o senhor me ouviu mas a minha questão é parece que as pessoas foram todas salvas com esse medicamento e aí nos estudos de vocês eu gostaria de saber existe nas mortes existe algum estudo dizendo se quem morreu qual medicamento tomou e quem não morreu quem se salvou quais foram os medicamentos porque eu nunca declinei o que eu tomei justamente para não influenciar ninguém não podemos fazer isso principalmente não somos médicos se eu fosse médica eu até me sentiria mais à vontade em defender esse ou aquele protocolo mas dizer que temos uma receita de bolo é um perigo é um perigo muito grande então eu eu lamento os senadores que eu nós temos essas vidas todas para comemorar mas não sabemos como todas foram salvas existe esse estudo senador ao contrário todos os estudos especificamente em relação a cloroquina mostram que não salvou nenhuma das vidas nenhuma das vidas não tem nenhuma evidência de que cloroquina diminua o risco em comparação com não fazer nada existe evidência para alguns medicamentos em algumas situações específicas e olha que eu não sou médico eu estou trazendo o que a literatura mostra dependendo do momento do quadro tem que entrar com corticoide dependendo do quadro e do risco do paciente tem que usar anticoagulante eu usei anticoagulante por um bom tempo então assim a afirmação de que o tratamento precoce salvou x vidas é absolutamente equivocada e aí eu vou reforçar o que eu disse para o senador Reis excelentíssima senadora comemorar 16 milhões de curados é como comemorar o gol do Brasil contra a Alemanha no jogo que foi 7x1 para a Alemanha 16 milhões de curados significa que 16 milhões de pessoas ficaram doentes muitas delas vão ter sequelas de longo prazo não sei se a senhora tem mas eu tenho algumas eu tenho então assim não é motivo para comemoração é motivo de reconhecer os profissionais de saúde que lidaram com esses casos mas não temos nada a comemorar com 16 milhões de recuperados desculpe senadora principalmente porque pode tirar o meu o meu exame porque todos nós nossos exames foram notificados porque a notificação é compulsória agora nós estamos nessa conta pode tirar o meu número dali e de outros porque não é não foi essa medicação que me curou né então sejamos sérios aqui e absolutamente responsáveis naquilo que fazemos e naquilo que mandamos de mensagem subliminar para as pessoas isso é muito perigoso pode tirar o meu nome dali não é o ministro da saúde já reconheceu que essa receita de bolo é perigosa e que vamos defender sim a liberdade dos médicos eles vão saber o que receitar eles estudaram para isso doutora né então eu gostaria de deixar claro com toda a vênia do mundo é para o nosso querido senador Heinze respeito a opinião dele mas nós temos que tomar esse cuidado porque cada dia mais essa necessidade aparece dias atrás nós não tínhamos essa noção dessa necessidade de cuidar das nossas palavras mais ainda né bom eu queria deixar aqui um alerta para o legislativo estadual os legislativos estaduais muitos brasileiros estão aguardando o desfecho dessa CPI para resolver todos os problemas da malversação dos recursos públicos nesta pandemia incluindo estados e municípios com a decisão do STF que dificultou as investigações nos demais entes da federação alerta a população e principalmente os deputados estaduais bem como os TCEs tribunais de contas dos estados para que exerçam as suas funções de analisar contas e de investigar o governo federal está sendo culpado aqui nós corremos um risco muito sério se não trabalharmos com seriedade com estratégia jurídica correta aqui dentro de trazer para o governo federal uma culpa objetiva e que isso me preocupe eu tenho dito muito isso então eu alerto aqueles parlamentares estaduais responsáveis que comecem a se movimentar nos seus estados porque tem não escutei ainda sobre abertura de CPI em nenhuma assembleia legislativa gostaria de estar errada e de ser informada sobre isso neste momento qual é a assembleia legislativa que está se movimentando e realmente investigando e como está sendo feito o trabalho dos tribunais de contas dos estados e dizer que nós estamos aqui de olho agora a minha pergunta para vocês antes parabenizando pelo trabalho realizado pela paciência de estar aqui de aguentar todos os senadores durante o dia de hoje mas eu não pude ouvir o início da explanação dos senhores porque eu estava numa agenda externa tentei correr atrás desse prejuízo mas não foi possível até esse momento então não sei se vocês tocar nesse assunto acredito até que sim mas considerando que o doutor Pedro falou que as medidas mais restritivas e de curta duração são melhores do que as medidas mais flexíveis e de longa duração eu gostaria de saber se vocês os dois doutores aqui se tivessem que tratar dessa pandemia no Brasil a partir de hoje nesse momento no meio deste caos qual seria a receita mais viável e o que nós devemos fazer e essa questão de medidas mais restritivas e de curta duração quero também deixar mais uma vez o apelo não precisamos foi o deputado Osmar Terra falou lockdown não resolve mas eu acredito e aí vocês também vão me responder parece que no Brasil nunca teve um lockdown de verdade nunca teve então não adianta dizer que não resolve porque nós também não fizemos e toda flexibilização também não vai resolver porque não um caminho do meio aí nós ficamos no caminho do meio porque nunca tivemos lockdown então nós ficamos num caminho bem difícil de compreender mas um apelo precisa ser feito muita gente vai para as ruas sai vai ao mercado mais do que precisa eu já fiz isso várias vezes hoje não hoje eu tenho segurado mais e não tenho tenho cortado a maioria das minhas agendas no meu estado aqui então eu tenho buscado ficar mais em casa trabalhando porque eu posso trabalhar lá da minha casa muita gente pode muitos funcionários públicos já estão trabalhando muita gente tem essa condição e o Brasil até avançou neste quesito nós deveríamos deixar as ruas para aqueles que precisam ir para as ruas se você for ver todo mundo que está na rua e for perguntar e for verificar a verdade de cada um muitos precisam das ruas para trabalhar mas muitos que estão ali ou já são aposentados estão andando normalmente porque se nós nos esforçarmos por um curto período de tempo de repente nós podemos aproveitar voltar a ter uma vida normal e aproveitar mas se não nos unirmos neste momento vai ficar cada vez mais difícil cada vez estaremos mais prisioneiros de uma catástrofe então gostaria de perguntar qual é a receita qual é a ideia deste momento em diante Obrigada senadora Soraya gostaria de parabenizar o seu compromisso a sua postura a sua busca por criar essa união nacional que o Brasil precisa para superar esse momento que reconhecemos é muito grave eu repito aqui brevemente qual o teor do estudo que eu apresentei aqui do grupo alerta que eu estou aqui representando esse estudo investigou o primeiro ano da pandemia desde na semana seguinte da primeira morte que foi em março de 2020 até 52 semanas posteriores até março de 2021 a premissa uma premissa importante desse estudo é que não havia vacina isso é mais que uma premissa não havia mesmo e também não havia medicamento eficaz até agora o que se tem com base na ciência até agora é que determinados medicamentos que a senhora recomenda acertadamente que não devemos ficar nomeando porque receita tem profissionais habilitados existem profissionais que tem direito de receitar os outros profissionais não tem isso não é para cercear ninguém é para conferir segurança preservar a saúde então a senhora tem toda a razão de recomendar que não se saia falando não se estimule a automedicação porque é muito perigosa e nem compreensões equivocadas mas esse estudo é baseado no reconhecimento dos estudos naquele momento e também até agora que dizem que ainda não há medicação específica para o SARS-CoV-2 existem medicações como disse o Pedro que são para o manejo da doença corticoides anticoagulantes e vários outros mas ainda não há reconhecimento de que existe algum medicamento e por que eu estou falando do reconhecimento científico porque não é uma questão de opinião senadora Soray é a busca da segurança e a segurança aqui é para preservar a vida então a senhora tem realmente toda a razão a senhora pergunta qual medida qual medida seria a medida para a gente colocar em ação daqui para frente eu vou dizer senadora que o nosso estudo o nosso estudo é baseado e ele se beneficia de estudos internacionais em duas revistas de excelência a Nature e a Science que já mostram que mesmo na ausência de medicação específica mesmo na ausência de vacina ou insuficiência de vacina há medidas que funcionam e é um conjunto de medidas são medidas que reduzem a exposição do vírus não é distanciamento social as medidas econômicas você já está falando tem gente que vai para a rua porque precisa então os estímulos necessários seja para os empresários seja para os trabalhadores trabalhadoras formais e informais para que não vá à rua que só saia aqueles fundamentais essenciais essas medidas são importantes suspensão das atividades não essenciais as medidas de redução da probabilidade da contaminação nós somos um exemplo disso todas nós aqui estamos de máscara estamos tomando cuidado essa comissão está fazendo a testagem adequada para fazer tomar as medidas se algum teste aqui for positivo vai identificar vai fazer recomendação de isolamento vai investigar os seus contatos para ver olha o contato de quem foi positivo para também recomendar a quarentena ou seja são medidas de vigilância epidemiológica também e tem medidas senadora que são para redução da gravidade e do risco de morte aí é no hospital no sistema de saúde é preciso pegar o sistema único de saúde que envolve o setor público o setor filantrópico contratado o setor empresarial contratado e garantir que eles funcionem da melhor forma possível investir mais treinar mais os profissionais repor profissionais que o sistema está perdendo seja por burnout a gente morreram muitos profissionais o Brasil já foi o terceiro país da região com mais mortes de profissionais de saúde então há muitas medidas o que eu estou tentando dizer senadora é que são muitas medidas mas todas são possíveis de serem colocadas em prática aqui e agora muito obrigada senadora basicamente a doutora Jurema respondeu de forma brilhante apenas de lhe dizer para dar a informação o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul montou recentemente um comitê científico do qual eu faço parte para investigar as utilizações de recursos públicos entendo eu tanto do governo do Estado quanto das prefeituras no enfrentamento da pandemia só para lhe dar um exemplo que talvez seja o único queria rapidamente lhe dizer que eu fiquei muito sensibilizado com a sua fala sobre a questão da necessidade de uma união nacional o senador Marcos Rogério me perguntou se as minhas posturas críticas poderiam estar relacionadas com o fato de que eu fui atacado pelo governo federal quando o novo ministro assumiu eu escrevi uma coluna que eu tenho uma coluna semanal no jornal de circulação nacional dando dicas que a epidemiologia entendia como necessárias para o enfrentamento da pandemia então todos nós da ciência estamos dispostos a colaborar para que o Brasil saia melhor dessas se eu tivesse que resumir em duas hoje e eu falei isso anteriormente o Brasil precisa vacinar em média um milhão e meio de pessoas por dia neste sentido o Brasil tem avançado o Brasil está chegando perto desse número infelizmente é um dia que outro precisa ser a média mas estamos melhorando a outra medida absolutamente urgente é botar esses números lá embaixo e não tem outra medida numa situação aguda como a nossa do que parar tudo no país por três semanas e aí a senadora pode dizer pô professor depois do cansaço que todo mundo está 15 meses depois a gente nunca parou tudo no Brasil em termos econômicos o ganho de uma parada rigorosa agora por apenas três semanas é muito maior do que nós ficarmos mais 20 semanas enfrentando que é o que vai precisar para os números baixarem se a gente não fizer nada então eu peço a sensibilidade da senadora que está super disposta a ouvir a ciência para tentar disseminar essa ideia de que o Brasil precisa botar esses números lá embaixo com a vacinação acelerando eles não vão conseguir subir de novo então precisa botar os números no chão ontem nenhum país do mundo teve mil mortes o Brasil teve duas mil e poucas o Brasil representou ontem um terço das mortes no mundo e nós só representamos 2,7% da população mundial nós precisamos mudar esse rumo não para responsabilizar o governo federal ou desresponsabilizar mas para resolver o problema da pandemia que é o nosso maior problema do momento eu agradeço senhor presidente agradeço aos convidados de hoje peço que continuem estudando continuem firmes nós precisamos da ciência precisamos dos estudos precisamos das pesquisas porque sem dados nós não conseguimos desenhar as estratégias de políticas públicas é impossível sem esse estudo rigoroso sério e acima de tudo não politizado ciência é ciência ciência não tem ideologia vidas não tem ideologia e outra parabéns nós estamos juntos eu fui lamentar os mortos no sábado e fui atacada nas redes sociais como muitos então gente nós chegamos num ponto que não dá mais para nem avaliar esse tipo de coisa eu já disse aqui vou repetir eu estou preocupada com as vidas e não com likes na internet isso é o que importa obrigado senhor presidente parabéns para vocês e continue o trabalho sério senador Soraya eu agradeço sua excelência e cumprimento e cumprimento tem algo que tem posições diferentes nesse parlamento tem gente de direita de centro de esquerda não tem posição diferente para empatia e para condição humana e para sentimento de humanidade lamentar mais de meio milhão de brasileiros e brasileiras mortos que não estão mais entre nós isso não define a posição política de quem quer que seja e isso só demonstra que nós temos empatia eu só aumento minha admiração e cumprimento a vossa excelência por isso na sequência o senador Fabiano Contarato vossa excelência tem 15 minutos com a tolerância dessa presidência obrigado senhor presidente eu agradeço o comparecimento da doutora Jurema doutor Pedro eu queria começar minha fala com uma frase que ficou marcada pela história que diz que ainda há juízes em Berlim eu trago essa frase para traçar um paralelo ainda existem políticos que acreditam na ciência ainda existem políticos que acreditam que o investimento na educação é o melhor instrumento para a redução da desigualdade ainda existem políticos que acreditam que nós podemos sim construir um Brasil melhor mais justo fraterno e igualitário eu não tenho procuração dos meus colegas senadores mas eu faço em meu nome eu queria pedir perdão a todos os professores a toda a academia a todos os cientistas diante dos ataques que nós estamos sofrendo constantemente nós temos um presidente da república que queria cortar verbas dos cursos de sociologia antropologia filosofia com o pretexto de que esses cursos não dariam retorno para a população ora a minha formação é no direito mas eu não seria nada se eu não tivesse feito leituras que passam por Locke Rousseau Maquiabel Thomas Hobbes Michel Foucault os pensamentos todos os filósofos então eu fico triste quando você vê um governo federal que incentiva filmar o que o professor está falando em sala de aula e mandar eu queria que os professores filmassem as condições que eles têm nas aulas escolas sucateadas um piso salarial de um pouco mais de dois mil reais corte na educação corte na ciência e na tecnologia ainda há políticos que acreditam na educação e na ciência e eu peço esse perdão porque eu não consigo não acho razoável eu não acho incrível aceitável que em pleno século XXI nós estamos discutindo se a terra é redonda ou quana em pleno século XXI nós estamos repudiando a vacina e difundindo uma cultura de utilização de uma medicação sem nenhuma comprovação científica em pleno século XXI nós estamos presenciando um chefe do Estado brasileiro propagando participando de aglomeração sendo contra o distanciamento social sendo contra a utilização de máscara e incentivando o uso dessas medicações que a ciência não comprovou ciência se faz com pesquisa com estudo com publicação e revista e daqui aqui eu quero parabenizar todos os cientistas todos os professores eu tenho muito orgulho das universidades públicas do Brasil dos institutos federais e eu faço aqui o meu agradecimento doutor Pedro o senhor falou brevemente sobre a falsa sensação de segurança que os medicamentos do kit covid confere às pessoas que utilizam o senhor poderia detalhar um pouco melhor as consequências da promoção e disseminação desses remédios sem eficácia há dados sobre como isso impactou a adesão às medidas de isolamento social e de higiene muito obrigado senhor senador na verdade nós não temos dados diretos sobre isso nós temos uma série de evidências indiretas como as que eu apresentei aqui desde o começo nós da ciência temos dito que muito mais do que o possível efeito colateral de uma dose exagerada de hidroxicloroquina ou danos ao fígado da ivermectina muito mais grave do que isso é a falsa sensação de segurança inúmeras vezes nós recebemos no whatsapp em todos os grupos que todos nós participamos certamente o senhor senador também as pessoas perguntando mas se tem remédio que cura por que que eu vou precisar ficar em casa então assim essa quantificação ela é feita na análise que eu apresento como parte das 400 mil mortes a mais do que nós teríamos o que nós deveríamos ter mas especificamente quantas dessas 400 mil mortes em excesso são causadas pela disseminação do tratamento precoce infelizmente a gente não tem essa resposta nesse momento doutor Pedro além de retardar a compra de vacinas que pelos seus cálculos levaram a quase 100 mil mortes o presidente Bolsonaro tem incutido um temor irracional com relação às vacinas afirma que as vacinas são arriscadas que transformam as pessoas em jacarés enfim temos visto uma disseminação pavorosa de mentiras sobre vacinas qual pode ser o impacto dessa campanha de desinformação contra as vacinas e contra algumas vacinas específicas é possível calcular quantas mortes adicionais foram causadas por essas narrativas falsas e cruéis olha senador deixa eu ser bastante específico na resposta a estimativa que nós temos é que se nós estivéssemos na média mundial 400 mil mortes teriam sido evitadas essas 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas por diversas ações a doutora jurema mostra que só entre março e março 120 mil poderiam ter sido evitadas pela adoção de medidas não farmacológicas o estudo que eu apresentei mostra que 95 mil e 500 poderiam ter sido salvas ou evitadas pela compra antecipada das vacinas entre as restantes tem uma série de outros fatores inclusive a disseminação de que a vacina poderia transformar as pessoas em jacaré ou botar em dúvida a eficácia das vacinas aliás esse é um tema importante a liderança nacional tão bem trazida aqui pelo sanitarista doutor Cláudio da Fiocruz ela leva em consideração esses fatores a liderança nacional tem um papel na mensagem de comunicação em todas as mensagens no momento que a liderança nacional traz uma mensagem anti-ciência infelizmente isso acaba afetando todas as pessoas mas não tem como quantificar cada ação em específico o grosso o conjunto das ações resultou em 400 mil mortes a mais do que seria esperado perfeito doutora Julema a senhora destacou a forma desigual como a pandemia impactou os brasileiros eu gostaria de pedir para que a senhora destacasse especialmente como a pandemia afetou de forma mais intensa e gravosa a população negra aproveito para perguntar também se o grupo alerta identificou qualquer política pública desenvolvida pelo governo federal para endereçar a desigualdade racial aliás eu queria manifestar aqui meu absoluto repúdio a censura sofrida pelo doutor com relação aos dados sobre a desigualdade racial e os impactos da Covid Obrigada senador Contarato como o senhor também acredita eu acredito na ciência e na educação as organizações do alerta acreditam na ciência e na educação e acreditam na potência da sociedade civil e que mobilizada vai juntar junto com aquele setor que de fato defendem a vida possam agir de forma consistente para alterar esse quadro eu digo isso para dizer quando o senhor fala que ainda há senadores que ainda há senadores com quem a gente pode contar é exatamente por isso que a gente está aqui é porque há senadores com quem a gente pode contar para tomar as medidas urgentes e necessárias para alterar esse curso de coisa o senhor pergunta sobre as iniquidades sobre as injustiças sobre o impacto dessas desigualdades das desigualdades raciais em particular sobre a saúde sim a população negra a população indígena por exemplo tiveram são os grupos populacionais que tiveram menor acesso ao teste e para exemplificar porque que a gente estou citando o teste senador porque o teste o teste significa identificar a pessoa infectada e significa oferecer a pessoa infectada as condições de isolamento oferecer para os contactantes dessas pessoas as condições também de testagem identificação isolamento para poder evitar a progressão de controlada da pandemia o que os dados tem mostrado senador é que essa população não teve acesso a isso os dados estão mostrando senador outros dados estão mostrando por exemplo que no primeiro ano da pandemia nosso estudo não foi capaz de detectar isso porque no primeiro ano da pandemia a população quilombola por exemplo não era contada como quilombolas as organizações quilombolas precisavam judicializar a questão para reivindicar inclusive que fossem contadas pelas suas condições de vida especiais diferentes da maioria senador o seu pergunta se nós identificamos alguma política que desse conta da igualdade racial senador o Brasil enxerga como essas políticas tem sendo veemente atacadas particularmente mas não apenas por gestores dedicados ao tema que tem obrigação o dever do seu cargo do seu cargo que está investido do investimento que a sociedade faz para oferecer condições para os gestores darem conta da sua responsabilidade a gente está vendo que são as pessoas que estão nessa posição naquela cadeira que mais atacam as políticas o Brasil tem estatuto da igualdade racial o Brasil tem as leis que dizem que racismo é crime o Brasil tem a constituição federal e o seu senador sabe melhor do que eu pela sua formação em direito o Brasil tem uma constituição que diz que todas e todos temos direito a população negra a população indígena as pessoas de baixa escolaridade as pessoas de baixa renda tem direito o senador e essas pessoas o estudo ajuda a demonstrar foram negligenciadas não receberam não tiveram acesso a tudo aquilo que necessitava apesar de haver as políticas apesar de haver as determinações constitucionais e legais apesar de haver a declaração universal de direitos humanos apesar de haver todo o arcabouço que define as obrigações ainda assim essas obrigações não foram realizadas estamos aqui por isso que estamos aqui na CPI senador para que esse momento aqui da CPI essa ação da CPI essa ação fundamental da CPI nos ajude a corrigir essa trajetória nefasta perfeitamente eu concordo em gênero umbre grau não adianta no Brasil no artigo 3º inciso 4 ter como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação sendo que e aqui eu dou um testemunho como delegado de polícia por 27 anos eu fui utilizado para agir de forma contundente contra pobres negros e sem anota abertos quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos porque quando um político desvia verbo da saúde ele está matando milhões de pessoas quando um político desvia verbo da educação ele está matando o sonho de milhões de jovens e eu sonho também assim como Marte Luterquini teve um sonho eu também sonho eu sonho um dia em que nós teremos aqui no Senado na Câmara uma representatividade maior das mulheres dos negros dos índios dos tibombolas das pessoas com deficiência da população LGBTQIA+, mas pode ter certeza que nós estamos aqui lutando lutando com coragem com determinação para reduzir essa desigualdade para que nós tenhamos efetivamente um Brasil mais igualitário mais justo fraterno eu queria perguntar ao doutor Pedro com a quiescência do meu querido presidente que nós temos visto estados com ritmos em ritmo de vacinação bastante diferente enquanto alguns avançam outros estão tanto quanto atrasados a que o senhor atribui essa variação? Há alguma política que o parque do governo federal para reduzir isso e acelerar essa vacinação de forma geral? Senhor senador na verdade essas disparidades na vacinação entre os estados são bastante preocupantes eu venho de um estado que é o estado que já faz muito tempo vem liderando a corrida das vacinas no Brasil mas vejo que outros estados estão tendo mais dificuldades mas eu gostaria de destacar que o governo federal tem pelo menos duas políticas que precisam ser implementadas imediatamente a disseminação ampla da ideia de que a segunda dose não é dose de reforço tem muita gente entendendo que a segunda dose não é necessária como se fosse uma dose de reforço e não é no caso da covid-19 a segunda dose faz parte do tratamento de uma vacinação completa e a segunda coisa é desestimular essas narrativas que tentam comparar as vacinas todas as vacinas no nível individual possuem absolutamente eficácia individualmente altíssima e o mais importante é nós termos mais gente vacinada o mais rápido possível então eu peço para todos aqueles que assistem a CPI que vão assistir depois hoje é o top trend do Twitter no Brasil que as pessoas não façam essa escolha de vacinas não digo isso da boca para fora todas as pessoas da minha família que tiveram que se vacinar os que vieram falar comigo sobre isso eu disse tomem a primeira vacina disponível que a primeira vacina disponível é a melhor desde que aprovada pela Anvisa é claro obrigado doutor Pedro eu quero aqui fazer mais um desabafo me perdoe mas eu não consigo entender porque eu tenho eu tenho duas missões na minha vida que é ser servidor público e ser professor e eu não consigo entender quando você tem nas escolas públicas de ensino fundamental 92% dessas escolas no Brasil não tem laboratório de ciência 73% não conta com biblioteca 73% não tem acessibilidade 63% dessas escolas dos nossos filhos dos nossos jovens não contam com paga esportiva e o governo federal no orçamento salve 2019 ele cortou do Ministério da Educação e da Ciência e da Tecnologia 16% agora cortou 18% e em plena pandemia cortou do Ministério da Saúde 21,8% de áreas tão sensíveis que nós estamos passando eu queria saber doutor Pedro doutora Juliana Jurema desculpa vimos ao longo do último ano que o governo federal não desenvolveu qualquer política pública ou planejamento para direcionar as medidas restritivas 15 segundos se escorava na absoluta falsa narrativa de que o Supremo havia proibido o governo federal de tomar qualquer medida isso foi desmentido por nota do Supremo Tribunal Federal o que tivemos foram estados e municípios delimitando as áreas de maior contaminação risco ou esgotamento da rede hospitalar no entendimento dos senhores seria papel do governo federal fazer esse mapeamento e delimitação das restrições específicas para cada região quais as desvantagens da descentralização desse esforço na verdade o termo correto não é descentralização o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde e o governo federal lavaram as mãos e não exerceram seu papel constitucional de liderar a saúde pública brasileira toda a história da saúde pública brasileira foi sob liderança do Ministério da Saúde todas as grandes campanhas de vacinação o Brasil é referência mundial em vacinação o Brasil é referência mundial no tratamento do HIV o Brasil é referência mundial em várias áreas da saúde pública todas essas políticas foram sob liderança do Ministério da Saúde no momento que o Ministério da Saúde abriu mão de liderar as políticas de enfrentamento da Covid-19 o Ministério da Saúde obviamente causou uma série de danos à saúde da população brasileira e repito não só a saúde também a economia brasileira porque a falta de controle da pandemia traz repercussões gravíssimas para a economia do país perfeitamente isso está reforçando que houve uma violação ao artigo 6 da Constituição Federal que diz que a saúde pública é direito de todos mas é direito do Estado e isso tem que ser dito várias vezes Platão falava que sabedoria está na repetição a repetição que tem ser dito é que o Estado brasileiro é que é pessoa jurídica de direito externo que tem que tem competência e legitimidade para celebrar contratos para aquisição de insumos e vacinas e deliberadamente não fez isso quer seja por ação ou por omissão daí a responsabilidade criminal, civil e administrativa por acto de improbidade que eu espero que essa comissão com bastante homriedade seriedade imparcialidade vai concluir eu só quero tomar mais a oportunidade de fazer mais uma pergunta especificamente desde o começo desse ano o presidente Bolsonaro tem viajado pelo Brasil em campanha eleitoral antecipada fazendo aglomerações desrespeitando todas as regras de isolamento e higiene muitas dessas cidades visitadas são inclusive cidades pequenas e médias com capacidade reduzida para lidar com o aumento de casos de covid-19 queria pedir uma avaliação de vocês do Pedro doutor Pedro da doutora Jurema sobre os impactos negativos da conduta do presidente da república onde ele assim se porta obrigado senador Fabiano vou passar para a doutora Jurema e em seguida para o doutor Pedro vou pedir a compreensão dos nossos expoentes e também do senador Fabiano nós temos sido aqui no exercício da presidência o mais tolerante possível com o tempo acrescentei ao tempo do senador Fabiano eu vou pedir um minuto se for possível para a doutora Jurema em seguida passarei também para o doutor Pedro e em seguida peço só para o senador Fabiano concluir por gentileza doutora Jurema Obrigada senador Randolph senador Fabiano vou ser bastante breve a sua pergunta é sobre o papel e sobre o exemplo é papel é responsabilidade federal coordenar as ações em parcerias com os entes federados não era papel nenhum uma decisão judicial que quer que seja disse o contrário porque é assim que está dito na constituição na legislação que faz o sistema de saúde etc etc eu só sabe melhor do que eu é papel coordenar e agir e sua pergunta também o papel da liderança e do exemplo nosso estudo senador observando o primeiro ano diz que as medidas não farmacológicas se bem utilizadas se utilizadas com intensidade elas preveniriam mortes ela pela redução da transmissão então toda toda situação que se produz aglomeração senador me traz eu acho que traz a todas e todos nós angústia traz uma tristeza profunda porque a gente sabe o que vai acontecer em algumas semanas depois daquilo nas cidades pequenas há situações extremamente dramáticas porque não há recursos disponíveis para dar conta do que vai vir é exatamente isso senador a liderança precisa se colocar em favor da vida e esse é o apelo que a gente faz a todo mundo é preciso que a liderança se coloque em favor da vida coordene as ações federais e garantas que as medidas à disposição cientificamente comprovadas sejam disponibilizadas para toda a população para que a gente saia disso o mais rápido possível na verdade eu peço desculpa senhor senador tive que fazer um pit stop bem rápido para ir no banheiro mas pelo que eu entendi a pergunta é sobre a necessidade de um pacto ah isso na verdade assim eu já comentei sobre isso anteriormente senador eu não tenho dúvida nenhuma da responsabilidade da liderança maior do país pela crise sanitária que estamos vivendo seria inevitável o coronavírus chegar no Brasil e pela extensão territorial do Brasil seria inevitável que tivéssemos inclusive milhares de óbitos agora dizer minimizar a importância da pandemia desestimular a vacinação desestimular o distanciamento social promover tratamentos ineficaz todas essas ações que são muito personalizadas no líder maior do país elas atrapalharam e muito a criação de uma força tarefa unificada para o enfrentamento do vírus então quando alguns senadores inclusive dizem aqui que o nosso único inimigo é o vírus na verdade o nosso único inimigo deveria ser o vírus mas infelizmente no Brasil a gente tem que enfrentar também aqueles que jogam no mesmo time do vírus e esses infelizmente tem atrapalhado muito as políticas nacionais de enfrentamento da pandemia obrigado doutor Pedro senador Fabiano muitíssimo obrigado deixa eu só concluir pois não senador obrigado pela paciência eu quero mais uma vez parabenizar o trabalho a coragem a forma destemida do doutor Pedro da doutora Jurema dizer mais uma vez que o parlamento o senado federal nós temos políticos sérios em Brasília assim como existiram juízes sérios em Berlim também estamos aqui e eu queria também fazer um apelo a todos os professores principalmente as escolas públicas como o governo tinha incentivado a filmar os professores isso afetando a liberdade de cátedra filme filme suas escolas sucateadas sem biblioteca sem quadro esportivo sem laboratório de ciência como que eu vou falar qual o tratamento que se dá um professor se um piso salarial de um professor é de dois mil e poucos reais que tratamento que nós estamos dando para a saúde pública então eu fico aqui o meu apelo e mais uma vez o meu agradecimento ao doutor Pedro à doutora Julema que muito dignifico e parabéns a todos os cientistas toda a academia todas as universidades públicas e institutos federais muito obrigado pela paciência senhor presidente em absoluto eu que agradeço senador Fabiano Contarato a nossa penúltima inscrita imagino é a senadora Leila Barros penúltima ou última porque eu pergunto ao senador Exalci que está no sistema se ele pretende se inscrever se ele está inscrito saiu né então nossa última inscrita desta deste dia dos belíssimos depoimentos doutora Jurema doutor Pedro Ralao na CPI a senadora Leila Barros vossa excelência fique à vontade obrigada senhor presidente bom eu acompanhei a primeira parte da comissão aí presencialmente mas tive que vir aqui para o gabinete eu estou assinado mas não tinha como enfim não participar desse momento quero agradecer demais a presença do doutor Pedro da doutora Jurema acho que vocês dois foram muito muito precisos nas suas falas e eu tive a oportunidade e eu gostaria de dizer a ambos que quando o ministro o ex-ministro Pazuello ele esteve aqui na casa na comissão eu comentei com ele algo muito assim que eu fiz uma comparação entre as forças armadas e o esporte e eu falei para ele que todo coletivo ele precisa de liderança eu a vida inteira liderei equipes fui liderada e tenho certeza que o general também então quando vocês falam e aí eu agradeço demais assim primeiro pela fala e pela a coragem de falar olha faltou liderança e isso nós não temos dúvida não temos dúvida e eu tive essa oportunidade de dizer ao ministro Pazuello que não existe exército sem um general sem uma liderança não existe uma equipe sem um capitão ou um técnico e não existe uma nação sem um presidente que lidere que tenha atitude e isso de fato a gente sente a gente percebe justamente por esse cenário trágico que nós estamos vivendo enfrentando essa pandemia então eu gostaria de perguntar a ambos é claro que eu perdi uma parte dessa sessão eu gostaria de perguntar a ambos não sei se foi perguntado eu peço até desculpa se eu estou sendo repetitiva mas os estudos de ambos apontam relação entre etnia cor classe social e localização e a incidência de casos e óbvios eu gostaria de saber se é possível apontar estratégias específicas para o enfrentamento da doença a partir desses dados eu gostaria de perguntar a ambos doutor Jurema obrigada senadora Leila sim a resposta é sim para ser objetiva e eu explico a liderança a gestão a epidemia exige ações comprovadamente eficazes para proteger a saúde proteger a vida e garantir e garantir a sobrevivência de todos e todas mas nesse universo de brasileiros e brasileiras há características específicas para diferentes grupos específicos as mulheres os homens as mulheres trans as mulheres cis os pobres os que não são pobres os de alta escolaridade de baixa escolaridade é preciso que se compreenda a população na sua heterogeneidade e diversidade que essa heterogeneidade significa também necessidades diferentes para cumprir as necessidades que a pandemia impõe então sim quando a gente dizia os dados mostram que a população negra ficou desassistida e termina sendo a que está na primeira posição trágica das mortes o que a gente está dizendo é que precisava compreendendo que a população negra tem diferentes pré-condições pré-condições não estou falando nada de genética aqui estou falando pré-condições sociais da exclusão social que impunha ações específicas para garantir que esse lapso de acesso aos direitos ao direito à saúde seja suprido com urgência no momento da pandemia é preciso garantir senadora disseram para ficar em casa e lavar as mãos mas quem não tem casa precisa ser contado também e resolver quem não tem casa resolve como a recomendação de ficar em casa falou lavem as mãos quem não tem água potável quem não tem sequer qualquer tipo de água faz como para poder para poder garantir isso quem disseram várias outras medidas várias outras medidas a gente recomenda por exemplo o isolamento social mas a gente na sociedade senadora os negros os pobres e muitas são mulheres não é não tem garantias hoje do que vão comer ainda hoje ou amanhã então era preciso garantir os auxílios os apoios os mecanismos todos de política pública para olhar para essas pessoas que tem direito à saúde que tem direito à assistência e oferecer a elas o que é necessário a senhora tem toda razão senadora de perguntar em relação às medidas específicas porque é assim que se faz uma boa política pública reconhece qual o seu universo e passa a compreender o que ele tem de similar de igual e o que ele tem de diferente e cuida de todos porque apesar da diversidade o direito é de todas e todas muito obrigada senadora doutor pedro senhora senadora antes de começar a responder sua pergunta deixa eu fazer um momento de 15 segundos de tietagem e agradecer por todas as felicidades esportivas que eu tive assistindo a senhora jogar foi um prazer durante todos esses anos assistir os seus jogos sobre a pergunta específica eu vou citar algumas ações que poderiam ter sido feitas para proteger aqueles que mais precisam porque quando eu fui reitor da universidade uma das frases mais importantes que eu ouvi é que eu teria que rapidamente tomar uma decisão se eu faria gestão para quem mais tem ou para quem mais precisa e a pergunta da senhora indica quais as políticas que poderiam ter sido adotadas para quem mais precisa na vacinação por exemplo houve a priorização dos indígenas mas não houve a priorização das pessoas de acordo com o nível socioeconômico que no Brasil é possível de fazer cadastro único cadastro do Bolsa Família poderia ter sido priorizado os mais vulneráveis na vacinação o auxílio emergencial é especialmente relevante para esse contingente vulnerável da população então ele precisava ter sido aprovado com mais agilidade ter sido mantido com por mais tempo a questão da comunicação é extremamente importante as pessoas que estão em casa elas precisam receber uma mensagem unificada não dá para receber uma mensagem de que máscara é importante dos pesquisadores dos médicos e o presidente da república não usar máscara então uma mensagem de comunicação unificada é especialmente importante campanhas de distribuição de máscaras são extremamente relevantes se o governo federal especialmente o Ministério da Saúde tivesse investido em distribuição de boas máscaras para a população especialmente a mais vulnerável teria diminuído a transmissão o mesmo recurso que foi investido para aumentar a produção de cloroquina por exemplo que infelizmente não serviu para nada e por último a garantia da segurança alimentar uma das medidas mais graves que eu tenho ouvido o relato dos colegas é que as unidades básicas de saúde voltaram a receber crianças desnutridas que era algo que tinha diminuído consideravelmente no Brasil não como esforço de um governo de vários governos então é muito triste saber que tem muitas famílias em situação de insegurança alimentar nesse momento e isso poderia ter sido incluído nas políticas públicas perfeito eu perguntei para vocês sobre as estratégias específicas para esta pandemia até porque como vocês falaram nós vivemos uma pandemia que é um tsunami o tsunami a gente não teve nenhum momento em que ela nos deu folga entramos uma onda primeira, segunda já estou me bolando na terceira quer dizer não houve um gráfico de queda ela teve o tempo todo ali assolando matando os brasileiros e aí baseado nisso eu gostaria de perguntar claro me antecipando porque assim eu realmente eu tive covid eu perdi amigos eu perdi pessoas muito próximas e não tem isso como vocês falaram não tem cor não tem classe ela está aí ela é real e já pensando o futuro e baseado muito nos estudos que vocês nos apresentaram aqui como é que o país ele deve se preparar de antemão para enfrentar da melhor forma uma eventual pandemia no futuro eu sei que eu estou me precipitando mas eu tenho uma curiosidade de ouvir de vocês isso eu sei que é fortalecimento do SUS investir em ciência e tecnologia mas o que mais nós podemos assim como parlamentares começarmos a pensar em termos futuros porque isso é real a gente eu particularmente nossa geração nós estamos encarando o momento ímpar de viver essa pandemia e o futuro o que nos reserva o futuro então eu pergunto para vocês nesse sentido como que nós podemos nos preparar para um futuro que a gente sabe que é incerto ainda senadora essa é uma ótima pergunta porque esse é um tema que está circulando em vários grupos de pesquisadores a Organização Mundial da Saúde está inclusive criando uma unidade específica para lidar com o futuro e com a possibilidade de novas pandemias existe uma série de iniciativas que podem ser adotadas obviamente que o investimento em ciência e tecnologia investimento em educação nas universidades públicas por exemplo não pode não fazer parte da minha resposta mas para ser mais direto especificamente a estrutura de ciência e tecnologia do Brasil ela precisa definitivamente se dissociar dos governos e se associar com o Estado brasileiro um grande problema que a estrutura de ciência e tecnologia e a estrutura de educação do Brasil vivem é que muitas das políticas de ciência e tecnologia desse país são políticas de governo e não políticas de Estado o que faz com que dependendo do governo ou do interesse do governo em valorizar mais ou menos algumas iniciativas praticamente inexistem aí eu posso citar as iniciativas do CNPq da Capes então os senhores e as senhoras senadores senadoras tem o compromisso conosco pesquisadores que estamos tentando colaborar com o enfrentamento dessa pandemia de nos ajudarem para que no futuro próximo a ciência e tecnologia e as universidades brasileiras não sofram com a falta de recursos que a gente vive hoje essa é uma medida bem importante outra medida se eu tivesse que recomendar senhora senadora é o investimento na redução das desigualdades sociais por mais que a pandemia tenha afetado vários grupos populacionais a doutora Jurema e eu mostramos aqui como a pandemia afetou de forma desigual os grupos populacionais quanto mais nós conseguimos investir em medidas que reduzam as desigualdades menor será o impacto da próxima pandemia na nossa população por fim existe uma série de fatores de risco para doenças crônicas que também se mostraram fatores de risco do agravamento dos casos de coronavírus inclusive respondendo ao tweet de um senador que acaba de se retirar daqui e começou a me atacar no twitter porque eu sou professor de educação física saíram vários estudos mostrando por exemplo que as pessoas ativas tem menos risco de desenvolver em quadros graves de covid as pessoas dentro do peso ideal também tem menor risco então o investimento na promoção da saúde também fará com que a próxima pandemia tenha menos danos do que infelizmente essa pandemia atual teve perfeito professor doutor por último eu gostaria de perguntar nessa semana na CPI nós ouvimos o deputado Asmarferma e ele fez afirmações de que o Japão a Coreia do Sul a Suécia eles vão fazer isolamento social e apresentam números positivos eu pergunto especificamente ao senhor doutor eu conto a colaboração também da doutora Jurema se vocês concordam com a afirmação do deputado enfim porque só para finalizar eu vou começar respondendo especificamente depois vou deixar a doutora Jurema responder inclusive a pergunta anterior o caso da Suécia é uma disseminação de notícia falsa muito grave nessa CPI a Suécia é o pior país da Escandinávia no enfrentamento da pandemia disparadamente a Suécia adotou uma política de isolamento vertical nas primeiras semanas da pandemia logo depois notou que estava errado e mudou a política usar a Suécia como exemplo de enfrentamento da pandemia é absoluto desconhecimento os países que tem melhores resultados no enfrentamento da pandemia são Nova Zelândia Vietnã Coreia do Sul vários desses países nunca a Suécia a Suécia dentro da Escandinávia repito é o pior dos países no enfrentamento da pandemia aliás no dia do depoimento o senador Randolph vice-presidente dessa comissão já trouxe a informação então assim a gente vê essa questão da ideia de que a ciência tem dois lados não nesse caso tem o lado da verdade e o lado que não é verdade a Suécia não é modelo por lugar nenhum do mundo de enfrentamento da pandemia aliás Suécia é um país que tem muitas qualidades inclusive histórico e saúde mas nesta pandemia em específico a Suécia teve um desempenho muito pior do que os seus pares senadora pois nada indo rapidamente nessa última pergunta da senhora eu acho que o doutor Pedro foi bastante enfático de dizer que os exemplos a literatura as informações dos governos dos estados nacionais já demonstram o que é que deu certo e o que não deu certo é importante para nós não propagar notícias falsas é importante para nós garantir que a população esteja informada e tenha os meios para evitar a infecção para evitar a transmissão com relação a sua pergunta anterior sobre como é que a gente pode se preparar para o futuro para a pandemia eu vou fazer uma breve propaganda senadora porque a Oxfam Brasil por exemplo é uma organização brasileira que se dedica a produzir estudos e recomendações sobre as desigualdades e como superá-las redução eliminação das desigualdades é um fator fundamental em relação a como a gente vai estar presente preparado para enfrentar a próxima epidemia o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma organização nacional mobilizada para garantir que a prestação de serviços e entrega de produtos seja feita da melhor forma possível e que sejam responsabilizados aqueles entes que estão prestando serviço e que estão entregando produtos que devem estar adequados tem que ser seguros e tem que proteger a população o Inesc outra organização brasileira trabalha há décadas avaliando por exemplo o orçamento nacional e mostrando as lacunas mostrando o mau uso dos recursos públicos e apresentando também recomendações consistentes baseadas em análises consistentes dizendo qual é a melhor forma de se aproveitar o orçamento nacional para garantir que o Brasil esteja melhor preparado não apenas para as pandemias para ser aquela nação que tem responsabilidade de vir a ser o Instituto Eto de Empresas e Responsabilidade Social trabalha com esse segmento e trabalha com as empresas brasileiras no sentido de demandar delas e assessorá-las para se posicionarem melhor a favor no campo dos direitos humanos no campo dos direitos das pessoas eu já estou terminando a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência também organização nacional renomada tenta garantir a liberdade a liberdade da ciência a afirmação da importância da ciência para o Brasil a importância do investimento nos centros de pesquisa nas universidades e a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência tem estado ao longo de décadas também alinhado aqueles momentos e aqueles movimentos de transformação do Brasil para o melhor esse alinhamento também vai ajudar já o Centro Santos Dias de Direitos Humanos e a Anistia Internacional se dedica fundamentalmente aos direitos humanos os direitos humanos acordados mundialmente os direitos humanos que garantem que se a gente olhar para todo mundo e garantir a cada pessoa o seu direito o Brasil e o mundo vão ser lugares melhores senadora eu dei o exemplo do grupo do alerta mas eu estou dizendo que o Brasil tem essa riqueza o Brasil tem resposta é preciso que a gente faça o que é preciso é preciso que a gente faça agora e a gente faça assim a gente faça em coalizão em união a gente faça apostando no futuro diferente garantindo o fim do desmatamento porque o desmatamento também nos coloca extremamente vulnerável a fim da destruição do território nacional porque nos torna muito vulneráveis a pandemias no futuro então senadora é para dizer que há muitas medidas medidas que já estão documentadas analisadas e disponibilizadas publicamente e outras serão construídas obviamente para apoiar essa visão correta da senhora de que o futuro precisa ser diferente muito obrigada obrigado senadora Leila obrigado presidente quero agradecer demais os esclarecimentos e a participação de ambos aqui nessa comissão muito obrigada em nome do senado federal e principalmente da bancada feminina obrigado senhor presidente muitíssimo obrigado senadora Leila antes de concluir teve uma solicitação aqui feita no chat pelo senador Isalcir Lucas o senador Isalcir encaminha por essa mesa o seguinte presidente solicito a vossa senhoria que me garantisse a fala amanhã após o relator porque aguardei até agora mas tenho compromisso sou do Instituto Federal e amanhã tenho como convidado um deputado daqui e o irmão dele essa presidência compreende recebe o encaminho do senador Isalcir Lucas mas encaminhamos para a presidência dessa comissão também para o senador Omar Aziz e para o senhor relator visto que tem uma deliberação anterior dessa comissão da ordem de inscrições se inicialmente os membros efetivos depois os membros suplentes e em seguida os não membros com respeito a participação da bancada feminina mas como já houve um precedente anteriormente concedido por sua excelência presidente eu encaminharei essa demanda e sua excelência senadora Isalcir Lucas para o presidente Omar Aziz e para ulterior posterior deliberação dele a deliberação sobre esse tema é impossível ser somente sobre essa presidência encaminharei ao presidente Omar Aziz antes da conclusão senhores e senhoras doutora Jurema doutor Pedro eu tenho que lamentar mais um fato ainda pouco essa comissão parlamentar de inquérito e essa presidência recebe a notícia que em um ato salvo engano no Rio Grande do Norte o senhor presidente da república pediu para uma criança de 10 anos retirar a máscara essa comissão parlamentar de inquérito foi constituída sobretudo para ter também um papel educativo para brasileiros para brasileiras é inaceitável a essa altura com tudo inclusive que foi repassado aqui sobre o que poderia ter sido evitado e quantas vidas brasileiras poderiam ter sido salvas o presidente da república atentar contra as medidas sanitárias básicas elementares consagradas pela ciência uso de máscaras a utilização do álcool são as mais elementares das medidas tomadas por todo o planeta é totalmente inaceitável o presidente a cada dia atentar contra a ordem sanitária no assíntio não a essa comissão parlamentar de inquérito mas no assíntio aos brasileiros esta audiência de hoje deixou bem claro que muitas famílias brasileiras poderiam neste dia de hoje ainda estar completas Pedro e Jurema pelos dados que vocês passaram aqui nessa comissão parlamentar de inquérito mais de 100 mil famílias brasileiras podiam estar completas ainda mais de 100 mil mesas de jantar poderiam ter ainda presentes um avô uma avó um tio um tia um amigo um irmão uma irmã um filho um pai uma mãe os dados que a doutora Jurema doutor Pedro trouxeram essa comissão no dia de hoje nos demonstra cabalmente que nós estamos em curso com uma tragédia sanitária enorme que poderia ter sido evitada é trágico saber que um terço um terço dos que morreram por covid-19 ontem no planeta são compatriotas nossos mais trágico ainda saber que este um terço que ontem faleceu por covid-19 brasileiros e brasileiras poderiam ter tido as suas vidas salvas se nós tivéssemos uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia medidas sanitárias básicas trabalho de unidade nacional em conjunto e a providência de vacinas de vacinas não somente da covaxin barato biotec precisa de vacinas das vacinas quando precisarmos ter vacinas é por isso que o depoimento inclusive de amanhã talvez traga luz para um front a mais que deve ser investigado por essa comissão parlamentar de inquérito desde o começo o objetivo de tudo isso que estamos fazendo aqui de todo o trabalho e esforço que temos empreendido é para que possamos unir o Brasil e os brasileiros e todas as autoridades desse país contra um inimigo comum que é o coronavírus lamentavelmente as autoridades muitas autoridades do governo federal e notadamente o senhor presidente da república resolve atuar diariamente como se fosse aliado do vírus cumpliciando com o vírus amplificando a tragédia como se não fosse grande a tragédia que todos nós estamos vivendo eu quero repetir aqui doutor Pedro e doutora Jurema que nós temos uma esperança enorme nesse país e apesar da tragédia que estamos vivendo eu tenho uma esperança enorme que nós vamos superar esse momento difícil eu tenho uma esperança enorme nesse país quando liou eu sou aqui doutora Jurema eu vejo que a sociedade civil que a sociedade civil atuante que os ativistas da sociedade civil que tanto tem sido perseguidos estão presentes mais feliz vejo mais feliz sou ao ver que uma mulher negra preta mulher se impõe e se afirma diante do trabalho que tem conduzido lidera lidera muitos nesse trabalho tenho esperança no Brasil quando lhe vejo aqui quando vejo o seu depoimento aqui e a força do seu depoimento para que nós pudéssemos superar essa pandemia eu tenho esperança nesse país doutor Pedro quando ao lhe ver vejo a ciência brasileira e vejo a atuação das universidades federais causa espécie criminalizar as universidades federais aliás se a lógica fosse que as universidades tem uma posição política como o acesso às universidades só ocorre através de processos seletivos seja para estudantes seja para os profissionais então a posição política que não está a hegemonia lá não teria tido capacidade para acessar é ilógico esse raciocínio as universidades desse país é uma conquista da construção e da formação do nosso estado nacional é um direito conquistado por todos os brasileiros nós queremos cada vez mais universidades nesse país para nós termos cada vez mais brasileiros e brasileiras com acesso às universidades a universidade não pode ser criminalizada a universidade tem que ser colocada no panteão da glória no panteão da honra e o país que investe em ciência em tecnologia em saúde em universidade sai logo de pandemias supera crises sanitárias supera crises econômicas aponta para o seu futuro então em seu nome doutor Pedro quero homenagear a ciência brasileira e as universidades que estão atacadas e peço desculpas até por eventuais ataques nessa comissão parlamentar de intérrito perdoe perdoe senhor doutor Pedro e a ciência e a universidade brasileira eu quero acreditar que eles não sabem o que fazem porque se eles soubessem o que estavam fazendo aí eu teria que acreditar que existe em alguns aspectos na alma humana a perversidade a banalidade do mal eu ainda acredito no espírito brasileiro no espírito que empreendeu e construiu esse país como já disse aqui um país diverso maravilhoso lindo branco negro indígena como dizia Darcy Ribeiro que vai dar certo vai superar essa tragédia esse país não pertence a nenhum governo esse país pertence ao povo brasileiro esse país pertence às gerações que antecederam a nossa e que o construiu esse país pertencerá às gerações que virão depois da nossa e é por estas gerações que nós estamos aqui lutando as universidades doutor Pedro doutora Jurema vocês não devem render obediência a nenhum governo o serviço dos senhores é público e o serviço dos senhores é o Estado brasileiro e a liberdade de expressão e de manifestação é direito consagrado pelos brasileiros na sua constituição de 1988 como direito individual inalienável então continue doutor Pedro doutora Jurema se manifestando quem viveu tempos de arbítrio sabe o quanto custou garantir esse direito e nenhum e nenhum nenhuma tentativa de ditador frustrado de plantão tirará esse direito do povo brasileiro havendo número regimental coloco em votação a ata da 25ª reunião solicitando a dispensa sua leitura os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovada nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos em especial dos convidados desta audiência pública convido todos para a próxima reunião a ser realizada no dia 25 de junho de 2021 às 14 horas para ouvirmos os senhores Luiz Ricardo Fernandes Miranda servidor público do Ministério da Saúde e seu irmão deputado federal Luiz Cláudio Fernandes Miranda nos termos de convite aprovado por esta comissão declaro encerrada a presente reunião está aí encerrada a CPI de hoje com dois importantes convidados professor Pedro Alau e Jurema Werneck ambos tratando aí sobre os números da pandemia o que podia ser feito neste período e o que não foi feito e os impactos de tudo isso como disse aqui o nosso internauta Adriano Pereira apesar da insanidade a lucidez se fez presente disse aqui o nosso internauta concordo com ele seguindo até uma retórica feita aqui pelo senador Andorfe Rodrigues estava presidindo a sessão durante todo o dia foi alguns embates sobre algumas questões principalmente relacionada à base governista que tentou desqualificar tanto os estudos as pesquisas feitas por ambos depoentes e também tentando associar fazer uma associação das falas a uma posição ou uma ação política feita por qualquer um dos depoentes essa tem sido a estratégia da base governista quando não consegue pelos argumentos sustentar as suas teses então a desqualificação é sempre o caminho que se tenta fazer por parte da base governista senador Reis senador Marcos Rogério senador Marcos Rogério passou por um mau bocado durante a sessão repercutindo bastante nas redes sociais durante o resto do dia quando fez os seus questionamentos ao professor Pedro Halal infectologista epidemiologista aliás tratando aí sobre a sua pesquisa ele tentou por vezes desqualificar a pesquisa e foi de certo modo até fez um ataque direto à Universidade de Pelotas Universidade Federal de Pelotas e aí recebeu ali respostas pontuais o senador fez esses ataques saiu da sessão e em um determinado momento o professor Pedro Halal na oportunidade seguinte falou sobre justamente esse ataque feito à universidade apontando ali um seu lamento diante de um comportamento como esse e aí o Marcos Rogério resolveu voltar para fazer o seu contraponto invocando o artigo 14 do regimento que ele foi citado e por ser citado poderia falar e aí nesse momento a coisa desandou um pouco teve até um clima de tensão com a Simone Tebet que entrou em defesa justamente porque ele não estava fazendo uma resposta à sua menção mas querendo fazer um ataque uma réplica a fala do Pedro Halal e aí depois disso ele volta a sair e aí fez o Pedro Halal durante a sua fala citou aqui um tweet feito por ele vou colocar aqui na tela antes disso vou embarcar aqui o nosso querido Marcelo ao ele estar aqui na nossa sala boa tarde Marcelo tudo bem? Boa tarde Daiane como vai? Tudo bem? Tudo caminhando você estava aqui nos acompanhando também vou colocar aqui na tela um tweet do senador Marcos Rogério que fez esse tweet para novamente atacar o Pedro Halal nessa fala dele opa, não era esse vou parar aqui que era outro a gente vai puxando várias telas aqui para abrir e o Pedro Halal falou desse tweet do Marcos Rogério dizendo ele saiu daqui e foi fazer ataques nas redes sociais Marcos Rogério diz aqui especialista da esquerda Pedro Halal é professor de educação física em oitiva na CPI da Covid confirmou que não possui nenhuma experiência em pandemias disse ele aqui sua especialidade é epidemiologista na atividade física aí embaixo aqui vem os comentários e aí a chuva de comentários na página do senador é que ele ficou sem resposta diante das falas feitas aqui pelo Pedro Halal como é que você analisou esse depoimento de hoje muita gente falou aqui de eu até citei aqui Marcelo o comentário do Adriano Pereira ele fala apesar da insanidade a lucidez se fez presente acho que foi isso resumindo né exatamente isso o nosso telemalta fez o comentário correto foram lúcidos derrubaram todos os discursos da tropa bolsonarista inclusive concordando com algumas coisas que eles falam mas mostrando que eles aplicam essas teses de forma errada falam de remédio como se cada um pudesse tomar o remédio que quisesse sem prescrição médica eles tiraram o palco desse pessoal o Marcos Rogério achou que ia abacalhar com o Pedro e não conseguiu levou respostas à altura o Pedro mostrou-se muito bem preparado para o debate isso apanha de Pedro Alau na CPI pergunta de grupo de Whatsapp foi o que falou porque ele quis saber lá inclusive sobre se o cara o cara é professor de educação física sim mas é mestrado é doutorado formado em epidemiologia e ele queria saber se o cara já tinha tratado de alguma epidemia o cara não trata de epidemia o cara estuda epidemia ele não é médico o outro o Jorginho ou sei lá qual deles não sei se foi o do Rio Grande do Sul lá o o Raiz o Raiz que queria de tirar a desqualificar a médica porque o CRMD ela está suspenso e ela deu uma lição de moral se eu não tenho que ter CRM se eu não estou clinicando seria um crime da minha parte para que ela vai ter CRM se ela está atuando em outra área eles acham que todo mundo joga igual exato entende eles não sabem discernir as coisas e estão se sentindo acuados como o Bolsonaro está acuado hoje mais um bolsonarista se deu mal Daniel Silveira acaba de voltar para a prisão por não pagar os 100 mil reais por ter desrespeitado a tornozeleira eletrônica o Alexandre Moraes mandou que ele voltasse para a prisão e agora vai reclamar do que esse jogo tem que acabar esses caras são valentes se mostram não sei o que mas na hora eles não raciocinam não pensam com a razão é o que o nosso internauta falou entende a razão venceu a todo discurso de ódio de de negacionismo tudo isso ficou claro é está pedindo para tentar bloquear o robô com mensagem cassino por nós alguém a gente vai fazendo isso eu fiquei aqui boa parte do tempo acompanhando também no chat as mensagens eu vou cancelando aqui tem um comentário do Jorge Fonseca diz aqui está vendo uma entrevista coletiva do Andorff deixa eu ver aqui bora lá colocar está vendo uma coletiva do Andorff investigando negacionismo gabinete paralelo omissão para compra de vacinas agora nós vamos começar a investigar a corrupção eu queria aproveitar tive conhecimento que o governo emitiu uma nota o agente do governo falaram nesta manhã nesta tarde que o general Pazuello teria sido comunicado do que estava ocorrendo em relação à aquisição da vacina covaxin barato biotec precisa teria sido comunicado para devida tomada de providências olha o general Pazuello ele já é um investigado dessa comissão parlamentar de inquérito por outras razões mas não me parece justo esta alegação da parte do governo isso demonstra um pouco a disposição do senhor presidente da república quando percebe que o barco está afundando primeira providência dele não é ser o último popular mas lançar ao mar antigos amigos é de conhecimento de todos que o general Pazuello foi demitido do ministério da saúde ou melhor pediu demissão do ministério da saúde no dia 15 de março ele saiu do ministério da saúde no dia 23 de março no dia 24 de março o encontro dos irmãos com o presidente da república aconteceu no dia 23 de março então seria impossível o próprio presidente da república comunicar para alguma eventual providência do ministro da saúde a não ser que ele tenha comunicado ao ministro Queiroga aí é outra vertente que precisará um detalhamento nosso é uma história muito obscura que cada vez mais que nós pesquisamos mais obscurantismo surge assim como obscurantista tem sido o enfrentamento do governo em relação à pandemia senadores como é que os senhores recebem a decisão do STF que já formou maioria para barrar os governadores aqui na CPI reitero que nós já dissemos em outros momentos nós somos daqueles que não atacamos o STF quando a decisão não nos é favorável nem celebramos somente quando a decisão é favorável decisão judicial se cumpre repito alguns que hoje procuram o STF não é o caso dos governadores mas alguns que hoje procuram o STF eu acredito que a CPI trouxe também aos brasileiros um efeito didático porque alguns que hoje procuram eram outros que em outros tempos queriam o seu fechamento é bom que assim eles aprendem como funciona um Estado democrático de direito e para que é necessário separação dos poderes e o funcionamento independente de cada um deles mas a possibilidade de convite então dos governadores o convite sempre foi uma possibilidade mas vamos ter problema agora com o calendário vamos ter problema com o calendário porque como todos e todos aqui sabem abrimos uma nova vertente diante da comissão parlamentar de inquérito tem um novo espaço aí e é um espaço eu e o senador Humberto terminaremos aqui eu vou me reunir no gabinete do senador Humberto delegado pelo senhor relator e pelo senhor presidente Omar Aziz para discutirmos inclusive um propósito de calendário para os próximos depoimentos porque temos uma vertente nova de investigação a seguir nessa comissão parlamentar de inquérito vamos estar diante de um problema agora que é o problema do tempo nós não podemos deixar sem resposta este escândalo Covaxin precisa e outros eventuais escândalos que podem vir a surgir nessa comissão parlamentar de inquérito que podem vir a ser analisados por essa comissão parlamentar de inquérito Boa tarde senadores Nicolas Chores Poder 360 queria perguntar o senhor disse ali no momento que o deputado promete trazer amanhã no depoimento uma linha do tempo sobre quando ele teria se reunido com o presidente quando ele teria avisado sobre irregularidades no Covaxin e aí a gente tem que comparar isso com possíveis atitudes ou não do governo federal queria perguntar o que o senhor espera dessa linha do tempo já teve acesso a ela não tive o deputado fez contato com o relator hoje pela manhã o relator tinha me passado o telefone e ele disse que estava totalmente disposto para o depoimento amanhã e um dos aspectos da sua exposição seria a apresentação de uma cronologia dos acontecimentos de uma cronologia de uma cronologia dos fatos não tive acesso e é bom que assim os depoentes estejam livres para falarem o que quiserem amanhã repito ao que já falamos é SCPI procurou primeiro convocar o servidor que é irmão do deputado do Ministério da Saúde por uma condição por uma circunstância ele prestou um depoimento ao Ministério Público Federal que tinha a ver com o objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito em seguida o deputado procurou a SCPI dizendo que ele tinha mais informações se dispunha a vir como convidado junto com o servidor é isso que traz também o deputado a esta Comissão Parlamentar de Inquérito o que eu espero de ambos é que eles esclareçam os fatos essa é a importância vou comentar uma questão porque na verdade há muitas coisas que precisam ser esclarecidas e certamente não serão nem eles que vão esclarecer mas eles vão poder trazer algumas luzes por exemplo é fato que a legislação exige que uma empresa brasileira com sede no Brasil faça uma intermediação para a aquisição desses produtos porém por que que tinha que ser uma empresa que já tinha passado um calote no Ministério do Ministério da Saúde que tem um processo já no Tribunal de Contas por conta disso e no Ministério Público Federal por que que tinha que ser uma empresa que foi envolvida nessa chamada operação falso negativo aqui no Distrito Federal em que ela já tinha recebido recursos e não havia entregue os testes por que várias outras empresas que ofereceram vacinas tiveram que esperar seis meses sete meses para que o governo assinasse o contrato e essa empresa precisou de menos de 90 dias por que é que o governo condicionou assinar contratos ao aprovo da Anvisa a essas vacinas e nesse caso o contrato foi assinado sem que essa aprovação tivesse sido efetivamente acontecido então são coisas que obviamente amanhã e mais por que é que a pressão que houve para o Ministério agilizar a aquisição dessas vacinas não houve para as demais vacinas então são coisas que eles não vão poder amanhã esclarecer mas certamente muito o que eles disserem vai nos permitir num segundo momento arguir outras pessoas do porquê dessas decisões e a quinta coisa é o fato de que eles dizem ter provas de que conversaram com o presidente da república de que o presidente da república prometeu abrir uma investigação sobre o assunto e até agora o pedido formal que foi feito para que a polícia federal dissesse se foi aberta ou não uma investigação não chegou informalmente o que está chegando é que não houve investigação nenhuma a pedido do presidente da república então esse negócio pode tomar uma dimensão grande independentemente até do discurso do que nós vamos ouvir amanhã da parte dessas duas pessoas falando em tomar grandes dimensões ontem houve a entrevista coletiva do ministro Onix com o coronel Alci Franco em que eles buscaram esclarecer alguns pontos ou então se defender das acusações das insinuações sobre as irregularidades queria que os senhores por favor comentassem essa coletiva diante do que a gente tem em primeiro lugar tem significado de diagnóstico um dos membros destacados pelo governo para entrevista coletiva ser um investigado dessa comissão parlamentar de inquérito é causa assim espanto esse grau de disfarçatez o governo designar um investigado o outro senhor secretário geral da presidência incorreu em crime ontem o artigo 4 da lei 1541 de 1952 que rege o funcionamento de comissões parlamentares parlamentares de inquérito no seu inciso primeiro estabelece claramente constitui crime tentar intimidar através de açoadas ou diretamente membros de comissões parlamentares de inquérito ou suas testemunhas o ato de ontem foi um ato criminoso tentativa de intimidação de testemunhas a CPI que essa CPI não admitirá repito não admitirá seja o senhor secretário da presidência seja qualquer membro do governo seja quem for se insistir nessa tentativa nós seremos obrigados a pedir a responsabilização nos termos da lei advirto que o artigo 4 inciso primeiro inciso da lei 1541 de 1952 estabelece uma pena de um a três anos de prisão para aqueles que tentarem obstruir investigações em andamento só para finalizar o senhor disse se insistirem nessa estratégia haverá medidas por enquanto nenhuma quanto ao ministro Onix não tenha dúvida que haverá não tenha dúvida de imediato nós devemos apreciar o requerimento de convocação do senhor Onix é necessário que ele venha a CPI e explicar porque quer intimidar testemunhas dessa comissão o que o leva a isso muito obrigado senador valeu obrigado pessoal bom Daiane vamos lá bora amanhã inexplicávelmente a CPI vai começar às duas e meia da tarde vai ter menos tempo vai entrar a noite adentro sexta-feira nós vamos estar aqui acompanhando isso depois tem um programa que eu não posso participar depois das seis horas mas vamos ver amanhã vai ser o depoimento mais bombástico no momento como diz o Aziz tudo pode acontecer com o governo a partir de amanhã tudo pode acontecer com o governo a partir de amanhã embora já esteja acontecendo desde ontem o desespero deles é total a gente está vendo hoje parece que o Bolsonaro voltou a falar mal da CPI lá no Rio Grande do Norte onde ele estava só não esperava a foto ele fez a foto lá com os operários e os operários todos puseram o Lula lá na mãozinha quatro pelo menos operários posaram com o símbolo do Lula isso deve ter irritado bastante o Bolsonaro e não sei como eles deixaram essa foto circular continua já está aí na página dos grandes sites todos acho que esse debate de hoje foi tecnicamente perfeito não poderia ter sido diferente então é isso vamos aguardar amanhã porque amanhã vem os detalhes de como se deu essa história da compra da covaxin e das pressões feitas no funcionário do no Luiz Ricardo funcionário do Ministério da Saúde o próprio Onix foi o Onix foi mais uma vez desmentido pelos documentos que constam do portal do Ministério da Saúde o documento que ele disse que era fraudado ele vai acabar respondendo um processo por acusação indevida denunciação caluniosa como ele estava fazendo como ele estava acusando os dois ontem os mirandas ontem de responderem porque ele falou que o documento foi falsificado e não há falsificação nenhuma a empresa já tinha esclarecido ontem e hoje jornalistas acharam o documento no site do Ministério da Saúde ou seja eles estão se auto condenando bateu desespero e tentou dar uma resposta na verdade não foi uma tentativa de defender o governo mas atacar quem estava denunciando o governo essa foi a ação do Onyx ontem esses dois depoentes da manhã à tarde o deputado e deputado federal e o servidor também irmão do deputado Luiz Cláudio Miranda que é do DEM partido do Onyx ele é do Distrito Federal amanhã tem algumas coisas para falar ele já saiu dizendo que defende pediu a CPI a prisão do Onyx defendendo que agiu coagindo testemunha e fazendo obstrução à justiça então o clima também dessa base governista está no desespero hoje por mais que fosse uma depoimentos de técnicos especialistas a gente percebia no comportamento da base do governo um certo desconforto uma certa tensão tanto na fala do Marcos Rogério que estava ali fazendo a vez de defensor da base governista mas também dos outros parlamentares o Fernando Bezerra já no início tentou fazer algumas pontuações em relação ao Pedro Alau e a Jurema Werneck foi quando o Pedro Alau mostrou que os municípios onde a votação foi maior para o Bolsonaro houve o maior número de mortes por conta de covid proporcionalmente isso se deve certamente porque os eleitores moradores desse município devem ter acreditado nas falácias que o mito deles passou o Pedro Alau também trouxe a informação da censura que ele sofreu dentro do eu não gravei direito se foi no Ministério da Saúde ou no Palácio do Planalto eu acho que foi no Ministério da Saúde quando ele apresentava o trabalho dele e censuraram o slide que mostrava a maior contaminação em ídios que vivem na cidade não nas reservas indígenas embora nas reservas indígenas também tenham ocorrido muitas mortes e trouxe ainda mais uma informação que esse estudo que eles vinham fazendo durante três meses fizeram durante três meses ao preço oficial de 12 milhões que depois ele disse que devolveu um milhão porque sobraram sobrou um milhão agora o Ministério da Saúde suspendeu na gestão do Pazuello esse estudo foi contratado a eles na gestão do Mandetta esse estudo tinha que ter continuidade mas suspendeu logo que surgiram as críticas feitas pelo Pedro à política do governo Bolsonaro e aí suspenderam e agora resolveram retornar meses depois foi suspenso ali por julho e agosto decidiram agora em fevereiro anunciaram que anunciaram que vão refazer o estudo ao preço de 200 milhões de reais pode ser mais uma pauta para a CPI mergulhar aí é isso está surgindo estão surgindo as pautas estão surgindo normalmente essas pautas todas vão demonstrando cabalmente o quanto o governo trabalhou para que ela não fosse instalada que a CPI não fosse instalada e depois de instalada eles tentam desqualificar o tempo inteiro o papel da CPI e tal mas o medo todo é isso está abalando as estruturas aí do governo e junta história conhecida ele é de Brasília amigão do Bolsonaro amigão eu li no artigo hoje que ele passeava de moto com o Bolsonaro no Distrito Federal é mais um né Marcelo que deixa os amigos que se tornam inimigos da noite para o dia Bolsonaro tem essa característica de fazer com que seus amigos se tornem inimigos de primeira hora pois é e é grande a grande participação da Jurema Jurema né Jurema Wernick Wernick que se mostrou como o próprio Randolph falou no final poderosa empoderada dona de si dando lição de moral para todo mundo ali mulher e negra e dando lição de moral nessa tuba de bolsonarista de tropa de choque do Bolsonaro foi uma grande participação dela assim como o Pedro Alol não deixou perguntas sem resposta entende e eles não esperavam isso ela citou até na hora de falar sobre o silenciamento né da política e das ações e medidas de governo ela citou Marielle Franco né citando aí a questão que fica sempre a pergunta quem mandou matar Marielle citando como um dos exemplos dessa tentativa de silenciar as minorias ou determinados setores da sociedade né importantíssima participação dela e do ponto de vista dos números também que ela trouxe né do levantamento feito por ela ali em vários momentos ela disse que eu acho que é o melhor exemplo que se dá em relação à pandemia né que nós não vivemos ondas né são tsunamis e não veio uma depois a outra a gente vive uma sobre a outra né várias fases numa só acho que ela exemplificou muito bem fica bem claro pelo nosso dia a dia né pela vida que nós estamos levando há quase dois anos né a Carla Gastal está confirmando que está concordando com a gente dizendo jurema é imensa imensa e com esse registro eu acho que a gente pode encerrar esse papo hoje vai ter o boa noite você vai estar lá no boa noite não é isso exatamente daqui a pouco eu estou lá já estamos aqui eu estava fazendo convidando nossos internautas todos para irem para lá e lá a conversa vai continuar em torno disso eu não vou estar presente mas a conversa vai continuar em torno disso exatamente boa noite 247 a partir das 18h30 obrigada Marcelo 18h30 isso um grande abraço Daiane até a próxima até obrigada gente até mais amanhã eu e aí